Boa tarde a todos. Meu nome é Pedro José, eu sou convênio da primeira Copa de Debates, da primeira Copa Nacional de Debates e diretor da Confederação de Debates do Brasil. Em nome da organização da Copa e da CONDEB, eu queria dar as boas-vindas à grande final de iniciados da nossa primeira Copa Nacional de Debates. Para avaliar essa final, compõem a nossa mesa o presidente Rafael Dias e os Wings Juliana Vasconcelos, Guilherme Leite, Natália Macedo e Gabriel Chagas. A nossa final de iniciantes é composta pelos seguintes debatedores das seguintes universidades. Otávio Muri e Isabela Romagnoli, da SDUFRJ. Débora Simonetti e Sofia Dantas, da Potiguar. Rafaela Farinelli e Eric Camargo, da UFSC. Carol Boron e Giuseppe Caole, também da SDUFSC. A moção da final de iniciados da primeira Copa Nacional de Debates é Em contexto de crise climática, esta casa acredita que movimentos ambientais deveriam incentivar uma visão de esperança em detrimento de uma visão de desilusão. Para prosseguir com o debate, passo a palavra para o presidente da mesa, Rafael Dias. Boa tarde a todos. Só queria reforçar aqui que cada um dos debatedores terá um tempo de até 7 minutos e 15 segundos para proferir os seus discursos. E a mesa recomenda fortemente que sejam feitos e aceitos pontos de informação para aumentar o engajamento entre as bancadas e que os pontos de informação devem ser feitos na área própria para isso que está aqui na frente. Desejo um excelente debate a todos e convido o ou a primeira ministra para dar início ao debate. Hear, hear. O que é isso? O que é senhor? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Teste, teste. Me escutam bem? Agradecimentos rápidos. Primeiramente, a minha casa, S2FRJ. Tem um pessoal aqui me assistindo. Amo vocês muito. Agradecimentos, como sempre, porque vocês fizeram chegar até aqui. Seria completamente impossível eu existir no debate e estar ativamente trabalhando e fazendo isso que a gente ama tanto, se não fosse por causa de vocês. E eu quero dar um outro agradecimento também, principalmente a minha dupla, a Isabela. Obrigado por sempre topar fazer essas loucuras comigo e rodar até os meus casos mais insanos, tá? Dito isso, começo meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Painel. Movimentos ambientalistas são necessariamente movimentos sociais. Movimentos sociais buscam mudanças concretas na realidade, ou seja, alterar a realidade, o status quo, a forma como as coisas operam. No caso, a gente quer alterar concretamente a crise climática. Em geral, governos sociais não têm o poder para fazer isso por conta própria e eles dependem necessariamente de coisas como, por exemplo, o apoio de cidadãos individualmente, que é a nossa maior métrica nesse debate. Qual das duas narrativas, a de governo ou a de oposição, vai fazer os cidadãos quererem mais se mobilizar, mais agirem de fato para mudar a realidade como está inserida no próprio status quo? Dessa forma, então, a gente tem, de um lado, uma narrativa de esperança, ou seja, focando nas possibilidades do que ainda pode ser feito para mudar a realidade, o que ainda pode ser feito para cometer as crises climáticas da perspectiva do cidadão, enquanto, do outro lado, nós temos uma visão mais desilusória, colocando os que já foram perdidos pela crise climática, os problemas que já surgiram, e como isso é problemático e como as coisas já estão dando errado. A gente quer descobrir qual dos dois lados, ativamente, vai fazer o cidadão mais querer se mover, mais querer agir em prol de, por exemplo, votar em candidatos que tenham mais, ter uma pauta mais verde para constituir, por exemplo, regulamentações de grandes empresas, regulamentações de caixas de carbono e tudo mais. Então, vamos lá. O cidadão médio já sabe sobre a crise climática, ele porque, um, ou ele está ativamente vendo ela na TV todo santo dia, ou ele está sentindo essas crises climáticas na pele. Estamos batendo recordes de temperatura pelo mundo todo, até em regiões onde anteriormente era frio gigantescamente intenso, tem novas doenças surgindo o tempo todo, grandes enchentes, como a do Rio Grande do Sul, a gente está ativamente sofrendo cada vez mais grandes crises e grandes catástrofes que são causadas diretamente pela crise climática. O cidadão médio sabe que elas são causadas pela crise climática porque elas estão vendo ativamente sempre nos telejornais, ativamente estão vendo esse tipo de coisa acontecer e ser noticiado nas TVs, e porque elas estão sempre constantemente ali tentando, em algum grau, já estão avaliando, já estão analisando, já estão sentindo essa desilusão em algum grau. A desilusão já existe no status quo, ou pelo menos ativamente ela já existe em algum grau na efeitologia dela, visto que o cidadão já está vendo o que está sendo perdido, ela já está vendo as catástrofes, ela já está vendo as perdas que estão sendo feitas justamente por causa das mudanças climáticas, já estão vendo as grandes catástrofes. Logo, então, ou ele está se sentando na pele, ou ele está conhecendo as crises climáticas através do que está sendo noticiado na televisão, nas notícias, nas notícias, nas TVs. Ele já sabe os eventos delas, já sabe o quão catástrofes elas podem ser. Isso se acompanha, então, de essa sensação de impotência a confrontar as crises climáticas. O que isso significa? O que a gente está criando é essa sensação, essa narrativa, de que as coisas já estão acabando, o mundo já está sendo destruído, então, ativamente, como que eu posso fazer algo para resolver? Você já está vendo tudo que está sendo perdido, o problema parece gigantescamente enorme, como que eu, indivíduo, posso atingir isso? Isso infla três linhas de pensamento. Um, a linha de pensamento, ninguém se importa, porque eu deveria, ninguém está fazendo nada para impedir isso, então, por que eu vou fazer? A linha de pensamento, dois, eu não tenho poder para mudar nada, eu, indivíduo, não tenho capacidade de impedir as mudanças climáticas, então, por que eu vou lá impedi-la? E, terceiro, mesmo que eu pudesse fazer algo, o mundo já está acabando, as coisas já foram tarde demais, a gente já foi muito longe, as coisas já estão morrendo, ativamente, o mundo já está condenado. Todos esses cenários, então, infla essa sensação constante de impotência, de que não há nada mais a ser feito, você já está vendo que o mundo está perdido, e o movimento social, no lado de oposição, está ativamente incentivando esse tipo de perspectiva. Maior problemática, o ser humano é essencialmente egoísta. Se você fala para ele que o mundo está acabando, ele não vai se levantar e falar, não, eu vou salvar o mundo, não, não, não. Ele vai falar, não, eu vou aproveitar o tempo que eu tenho, eu vou curtir a minha vida, eu vou curtir as necessidades que eu tenho aqui, vou cumprir os meus sonhos, vou realizar as minhas metas individuais. Se o nosso objetivo é fazer o ser humano querer agir ativamente, concretamente, e realizar grandes coisas, está ali mudando a realidade, tentando mudar o que as coisas estão sendo feitas, a gente tem que encontrar uma forma de quebrar esse egoísmo do ser humano. Quebrar essa sensação é a vontade dele de realizar os seus próprios sonhos, e fazer ele entender que se ele quer ter uma vida boa, uma vida melhor, que ativamente resulte nas soluções das problemáticas que já estão surgindo na crise climática do status quo, ele precisa, em algum grau, se levantar e ativamente começar a atuar. Então, o que a gente está buscando ativamente é quebrar esse traço de egoísmo que vem junto com a desilusão, que já existe no status quo. Então, muito bem, por que a questão da esperança é melhor do que isso? E como a gente consegue, então, criar incentivos concretos para o ser humano agir que não dependam desse egoísmo? Primeiramente, a gente está combatendo essas narrativas de impotência, porque a gente está constantemente focando no que ainda pode ser feito, e como a gente pode encontrar vias para mudança e para chegar numa nova realidade. Como que a gente vai ativamente resolver os problemas que já existem e solucionar eles de formas concretas e contundentes? Ou seja, você, indivíduo, você pode usar o seu voto, por exemplo, para votar em candidatos que têm uma agenda mais verde. Você pode se mobilizar socialmente para, por exemplo, se revoltar contra um Estado que está fazendo uma prática abusiva, e, sei lá, jogando lixo tóxico dentro do oceano, por exemplo. Você pode ativamente se mobilizar socialmente, usar do seu poder político-social individual, para, em algum grau, conseguir causar mudanças concretas na realidade, usando o seu próprio poder político. Seu poder político que você tem enquanto cidadão. Você está criando uma narrativa de esperança que se foca na possibilidade do cidadão de mudar o mundo. Na possibilidade dele não só de mudar o mundo para as outras pessoas, mas na possibilidade de mudar o mundo para ele mesmo. A gente usa a sensação de egoísmo do cidadão, de querer melhorar a própria vida, com uma forma de angariar o apoio dele. Percebe que agora o cidadão tem o interesse ativo e concreto de mudar a realidade, não só porque, primeiro, é possível mudar a realidade, a gente está mostrando para ele que é, que ele tem o poder de mudar essa realidade concretamente, mas, mais importante, porque agora é necessário para ele mudar a realidade para melhorar a própria qualidade de vida dele. Perceba que essa pessoa já está sentindo esses efeitos, essas mudanças climáticas na pele. Ele está sofrendo enchentes na cidade dele, ele está sentindo o calor extremo, ele está vendo o surgimento de novas doenças, ele está vendo os produtos ficarem mais caros nas prateleiras do supermercado, porque as plantações estão morrendo com novas pestes. Ele está ativamente sentindo os impactos concretos das mudanças climáticas constantemente. É do interesse dele, do interesse egoísta dele, ativamente querer melhorar a própria vida. E melhoração da própria vida é a melhoração das mudanças climáticas. Se as mudanças climáticas vão cessar, vão aliviar, se a situação, o mundo vai ficar um pouco mais frio, se a gente vai ter uma redução das doenças, se as catástrofes climáticas estão me afetando ou que podem vir a me afetar, se não estiverem sendo concretamente acertados por ela hoje, podem cessar, então, do meu interesse, ativamente melhorar a minha própria vida. E é assim que a gente conquistou o apoio dessa pessoa. Mostrando que, sim, por vias egoístas, vias da própria capacidade dele, ele é 100% capaz de fazer essa mudança. E essa sensação, através da mobilização social, através de você se linkando com outros indivíduos e criando essa sensação constante de coletividade, de você trabalhar em conjunto para conseguir essa mudança, com todos vocês, usando seu poderzinho político, um de cada vez, criam todo mundo olhando para a sua própria perspectiva individual, a sua própria perspectiva de eu vou mudar o mundo, porque eu quero um mundo que seja melhor para mim, para eu realizar os meus sonhos, para eu ter uma melhor capacidade de vida. A gente usa desse instinto, desse incentivo dele de ativamente querer mudar a própria realidade, para então agora capacitar isso na perspectiva coletiva. Se todas as pessoas do mundo são egoístas e todas as pessoas do mundo querem uma vida melhor, então todas as pessoas do mundo, por quererem uma vida melhor, vão necessariamente querer combater as mudanças climáticas e vão usar o seu poder individual para combatê-las. Por quê? É motivação deles concreta criar uma vida mais confortável, uma vida onde seja mais fácil atingir os sonhos deles. Então todas as pessoas movidas por interesses egoístas estão ativamente agora mobilizadas para afetar e atacar diretamente a crise climática. Muito orgulho em propor. Muito obrigado pelo excelente discurso. Eu vou só fazer um teste para saber se dá para usar esse barulho aqui no lugar. Opa. Acho melhor não, acho melhor a sineta mesmo. Tem que ser muito minucioso, mas melhor. Vocês conseguem ouvir a sineta? Só mais ou menos. Tá. Ô Luiz, quando você estava no púlpito, você conseguia ouvir a sineta? Ah tá, tá. Então vamos continuar com a sineta mesmo, para ela não me confunde. Ok? Então, muito obrigado pelo discurso. Para dar início ao debate por parte da primeira oposição, eu convido a líder da oposição. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Todos conseguem me ouvir assim? Tá, agora, consegue me ouvir melhor? Primeiro, muito feliz em estar aqui representando a Portuguá e inicio meu discurso em 3, 2, 1. Mesa, um ponto fundamental para esse debate é que a gente está trabalhando em uma métrica de urgência. Como foi muito bem colocado pelo primeiro-ministro. Mas ele comete um erro crasso quando ele fala que a questão da esperança é um ponto de vista que mobiliza mais, que faz com que o ser humano saia da inércia. Ao final do meu discurso, vocês vão entender, vocês vão conseguir compreender de maneira muito melhor e muito mais clara por que a perspectiva de desilusão traz ganhos muito maiores para o movimento ambiental. Bom, queria aqui trazer o contexto do mundo que a gente vive hoje. A gente vive um mundo altamente globalizado, com extensão enorme da cadeia produtiva. E isso construído em cima de uma constante degradação do meio ambiente. Isso foi construído historicamente em cima do meio ambiente e degradando o meio ambiente. Bom, com isso, nos dias de hoje, a gente tem altos níveis de poluição que resultaram na crise climática trazida pela moção. Bom, certo. E o que a gente tem acontecendo no status quo? Porque a gente tem essa discussão para os dias de hoje, para o que está acontecendo agora. No status quo, o planeta Terra está trazendo respostas materiais, respostas reais dos resultados dessa degradação histórica. Bom, um exemplo disso é o aumento grotesco da temperatura que a gente está vendo no mundo todo. A Terra, ela mudou, mas a questão principal desse debate é que a mentalidade do ser humano, do tocando aos problemas ambientais, continua a mesma ou evoluiu de maneira insignificante para conter os danos. Porque, diferentemente do que trazido aqui pelo primeiro governo, a gente não está trabalhando com a perspectiva de reverter o que aconteceu. Na verdade, a gente chegou num ponto da degradação ambiental em que isso não pode ser revertido. A gente está trabalhando aqui com a prática de contenção de danos para que esses efeitos, eles não se escalonem ainda mais de maneira negativa, ferindo o meio ambiente e todas as pessoas que vivem nele. Bom, agora falando sobre a disputa da moção. A gente está tratando aqui sobre qual é o ponto de vista que vai fazer com que a sociedade contribua mais para a preservação do meio ambiente. E vocês vão entender por que a desilusão, ela atua de maneira muito mais plausível e factível para que esse cenário se concretize. Bom, trazendo aqui o contraste das percepções, numa métrica de urgência e necessidade, a gente precisa pensar em qual dessas percepções vai mobilizar o ser humano a agir de maneira mais rápida, a agir de maneira mais provável e de maneira também mais factível. Bom, queria aqui falar um pouquinho sobre a esperança. O discurso da esperança é rodado há muito tempo pela sociedade. E quais foram os verdadeiros ganhos práticos disso? Nenhum. Quando a gente estava na escola, a gente era criança, na educação infantil, no ensino infantil, as professoras ensinavam. Ah, vamos poupar água. Ah, vamos jogar lixo no lixo. Ah, a gente pode mudar o meio ambiente. Mas esse discurso, ele não se capilariza na sociedade de maneira efetiva. Na verdade, com esse discurso de esperança, com esse discurso de vamos mudar, vai acontecer, temos chance, o ser humano, ele se acomoda. Por quê? Porque o ser humano, ele é egoísta e o ser humano, ele tem outras prioridades. Então, foi trazido aqui que o ser humano, ele vai sair do egoísmo pela esperança, mas a esperança já foi tentada. E o prazo de validade para esse tipo de percepção, ele já acabou. O que vai fazer o ser humano se mobilizar é a ideia de que ele precisa fazer isso agora e que isso é extremamente necessário e inegociável para a preservação do planeta. E isso só vem a partir do momento que a desilusão, a partir do momento que as perdas, elas são colocadas em foco de maneira muito latente. Porque a partir do momento que a gente tem em vista aquilo que a gente ainda pode preservar, além da gente achar que essa preservação, ela pode ser feita no longo prazo, porque é assim que a população recebe essa mensagem, a gente pensa que como a gente ainda tem muitas coisas e muitas possibilidades de salvar o planeta, isso passa a ser uma preocupação que não é tão latente quanto no sentido da desilusão. Bom, falando aqui sobre a desilusão. A desilusão é um sentimento que traz desconforto. É um sentimento que mostra para a gente, mostra para a humanidade, que existe a necessidade de se movimentar para conter os danos. Pói, primeiro governo. O que você quer dizer que não é o seu cenário? O que você quer dizer que não perde o impacto da mansa climática ou tem medo dos impactos que podem vir por culpa dela? Sim, exatamente. A métrica de urgência existe nos dois cenários, mas a gente lida melhor com ela, porque a partir do momento que você mostra para uma população que ela tem esperança e que aquilo ali pode vir a acontecer, ela enxerga menos a necessidade de se mobilizar naquele momento específico. E é isso que o movimento ambiental precisa. Bom, falando aqui sobre a desilusão. A desilusão é um sentimento que traz desconforto. E o desconforto é o que faz com que o ser humano se movimente. Porque além de extremamente individualista, o ser humano tem outras prioridades. A gente vive num mundo em que o ser humano tem diversas obrigações. E se ele não está desconfortável, e esse desconforto não é cultivado, ele tende a se manter inércia. Porque a grande dificuldade, na verdade, para qualquer tipo de movimentação e transformação, é tirar aquele ser humano da inércia. Tirar ele da zona de conforto dele. E isso só acontece no cenário da desilusão, ela é mostrada. Porque a esperança, ela gera contentamento. Bom, a questão da esperança. Como que a sociedade, ela recebe a esperança? E como que a sociedade, ela recebe a desilusão? A esperança, ela é recebida com uma perspectiva de que aquilo ali vai acontecer. Vai acontecer porque é muito provável. Vai acontecer porque é muito necessário. Mas, na verdade, não. Porque isso já foi colocado para a sociedade ao longo dos anos. E ela não se mobilizou. O que é que a esperança faz? A esperança, ela passa uma sensação, inclusive, de autossuficiência na atuação do movimento ambiental. Porque a partir do momento que a gente passa a imagem de que está tudo sob controle, o ser humano, ele não se vê com agido, ele não se vê motivado a atuar para mudar efetivamente aquilo ali. A partir do momento que o movimento ambiental, ele mostra a desilusão, ele mostra as perdas. E ele mostra que, mesmo atuando há muito tempo, isso não foi revertido, a população, ela começa a agir em favor daquilo ali. Porque aquele movimento, ele não é suficiente. Porque aquele movimento, ele não conseguiu cumprir com aquilo ali. E a sociedade, ela precisa fazer alguma coisa. E por que ela vai fazer? Porque as consequências práticas estão afetando elas diretamente. Então, o egoísmo, ele também funciona no nosso cenário. A gente mobiliza as pessoas porque elas estão sofrendo com aquilo ali. E a partir da percepção de que a esperança não é algo tão latente, e de que elas precisam entrar em movimento, há sim que elas vão contribuir para a preservação do meio ambiente. É muito mais provável, é muito mais factível que elas se movimentem a partir de uma perspectiva desilusória do que de uma perspectiva de esperança. Porque a esperança, ela está tentando ser pintada há muito tempo. E quais são os ganhos materiais disso? Bom, no momento, nenhum. Porque a gente tem um planeta que continua sendo degradado, e uma mentalidade que continua muito retrógrada, e quase que inalcançável com a questão ambiental que a gente tem hoje. Então, os ganhos verdadeiros, eles vêm a partir do desconforto, porque é isso que faz com que a população entre em movimento. Por isso, muito orgulho em meu povo. Muito obrigado pelo excelente discurso. Convido para dar encerramento ao caso do primeiro governo, a adjunta do primeiro governo, Isabela Romagnoli. Obrigado. 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 Olá. Vocês conseguem me escutar bem? Consegue? Bem. Antes de iniciar meu discurso, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui. E é muito bom estar debatendo com vocês. É muito bom estar debatendo com pessoas maravilhosas, que debatem muito bem. Amo vocês. E eu só vou... 35 dias. Tu pode? Ok. Seus 30 segundos. Seus 30 segundos passaram Ok Eu vou iniciar meu discurso Em 3, 2, 1 Mesa, perceba que A natureza do ser vivo É uma natureza egoísta A evolução natural aconteceu Por causa desse egoísmo Esse egoísmo causado pela Autopreservação É o instinto supremo Que permite com que espécies possam sobreviver Durante milhares de anos Principalmente em momentos de crise Esse egoísmo, porém, salvou-nos Durante muitas crises, mas vai Nos destruir E a maior prova desse egoísmo É justamente A própria glorificação De um ato altruísta Talvez quando nós falamos que a natureza humana É necessariamente egoísta e pessimista Talvez você pense em um milhão De casos onde isso não é verdade Talvez você pense de um herói Que é altamente glorificado Talvez você pense, por exemplo, de uma profissão E é exatamente isso É exatamente isso Se os exemplos altruístas Se as ações altruístas Elas fossem tão comuns Se elas fossem parte da natureza humana Elas não seriam tão glorificadas Quanto elas são atualmente Há uma pessoa que dá a sua vida Para uma motivação altruísta Ela não seria chamada de herói Porque isso seria algo comum Então a gente percebe que Isso faz parte da própria natureza humana Ser egoísta Então a questão é que No nosso caso Esse sentimento de urgência Que é criado pelas oposições Ele também existe Só que ele não alimenta Essa natureza egoísta dos seres humanos Ela não causa essa desilusão completa No indivíduo Que alimenta ainda mais Essa inércia do ser humano Então a gente percebe Que essa desilusão Ela acaba sendo contraprodutiva Porque ela paralisa ainda mais os indivíduos E incentiva o individualismo Por que, Mesa? Porque quando nós estamos Num momento de crise Por exemplo Num momento de tragédia Nossa primeira ação É salvar aqueles Principalmente a nós E aqueles que nós amamos Nós não pensamos, por exemplo Em criar um coletivo Na vizinhança Para salvar todo mundo Não, a gente pensa primeiro em nós Primeiro a gente pensa Na nossa família E em nós especificamente E isso é naturalmente egoísta Então, por exemplo Quando uma pessoa Ela alimenta esse sentimento de desilusão Ela percebe que Ela pensa Que não há mais Não tem mais como salvar o mundo Ou que a própria capacidade De salvar o mundo Está muito além dela Então ela vai Buscar maneiras De se Tipo De sobreviver Dentro dessa Dessa sociedade De maneira que Ela consiga sobreviver A essa crise climática Então a gente percebe Que essa desilusão Ela na verdade Vai alimentar Esse sentimento pessimista Que ativa diretamente Nossos impulsos De sobrevivência E auto-preservação Só que O que acontece? Diferentemente do que A oposição fala O ato de Alimentar a esperança Não é alimentar O discurso De que tudo vai acabar Ficando bem no final E sim De que tudo pode Ficar bem no final É simplesmente A esperança É o ato De imaginar O mundo melhor Mas reconhecer Que nós podemos mudá-lo Eu aceito O pó e da oposição Como esse discurso De esperança De que tudo pode Ficar bem Tira o homem De sua natureza Essencialmente individualista Isso não gera Necessariamente movimento Você está certíssima Em um ponto A questão é que O individualismo Ele existe Em ambos os casos Porque é realmente Uma natureza Essencial do ser humano Só que A questão é que A esperança Ela vai alimentar Menos esse sentimento Menos essa natureza Egoísta do ser humano A questão é que Essa desilusão Ela vai aumentar Ainda mais Esse sentimento De impotência Porque a gente sabe Que o ser humano Ele é tendencioso A ser inerte Em todos os sentidos Justamente por causa Dessa sua natureza O maior exemplo disso É por exemplo A gente sabe que Se exercitar é saudável Mas a gente é muito mais Tendencioso a ser sedentário Ou o ser humano Ele é tendencioso A ser inerte E essa desilusão Vai aumentar ainda mais Essa inércia Ao contrário da esperança A esperança Ela pode amenizar Essa natureza egoísta Do ser humano A partir do momento Que ela vai mostrar Que você precisa Você pode Obviamente Você vai poder Salvar o mundo Se você Trabalhar no coletivo Se você Arranjar Soluções Com os outros Então você alimenta Essa esperança De que há uma solução Mas essa solução É justamente O ato De você trabalhar Em conjunto Com os outros O maior exemplo De que alimentar A natureza egoísta A partir desse momento De desilusão É por exemplo As tragédias anteriores Nós temos diversas Tragédias Na natureza Que causaram Esse sentimento De desilusão Talvez Num estado Ou numa cidade E nada foi feito Sobre isso E aí Quais foram as mudanças Causadas por esse sentimento De desilusão Nenhum Enquanto a esperança Incentivou muitos Movimentos ambientais A serem causados Inclusive As maiores ativistas Ambientais Elas pregam Essa esperança Elas pregam Esse discurso De que o mundo Pode ficar melhor Elas pregam Esse discurso De que Existe a possibilidade De que o mundo Ainda pode ser salvo Então Eu aceito seu põe Deputada A desilusão Gera o medo Da vida Que pega nesse egoísmo E esse egoísmo Esse medo De perder a vida Pode falar Mas alto Eu não entendi A desilusão Gera o medo De perder a vida E isso Pega no egoísmo E isso vai gerar Uma articulação Para mudanças práticas Não senhor A questão Da perder a vida É justamente Que isso causa Um sentimento De sobrevivência Que por exemplo Vai fazer Com que eles pensem Que eles precisam Se autopreservar Ao invés De conseguir Preservar todos Porque o ato De se autopreservar Ele é muito mais fácil Do que você tentar Preservar todo mundo Então o ato De se salvar É muito mais fácil Do que você tentar Salvar todo mundo Então talvez Por exemplo Se as pessoas Se as pessoas sabem Que durante esses momentos De crise Os mais afetados São pessoas Em situação De vulnerabilidade Ao invés De tentar Criar uma cidade Ou um mundo Onde as pessoas Não estão Em uma situação De vulnerabilidade Como isso é muito Mais difícil Eles vão Para se autopreservar Tentar sair Dessa situação De vulnerabilidade Então a gente percebe Que essa questão De tentar Se autopreservar É algo muito mais natural Que é causado Justamente por causa Desse sentimento De impotência Por esse sentimento De que você se salvar É muito mais fácil Do que salvar os outros E essa esperança Essa esperança De que o mundo Pode ser salvo E de que nós precisamos Nos unir Para salvá-lo É justamente O que vai amenizar Esse estado de natureza Que vai fazer Com que eles possam Se movimentar Sem essa Sem incentivar Essa inércia Natural do ser humano E assim Encerro meu discurso Muito obrigado Pelo excelente discurso Convido Para encerrar O caso Da primeira posição A adjunta Da primeira posição Que é Sofia Dantas 30 segundos Por favor Inicialmente Eu gostaria de agradecer A presença de todos aqui Eu gostaria de agradecer Especialmente A minha sociedade de debate E a possibilidade De nós Podermos estar aqui Com vocês É uma honra Debater Com todas essas pessoas E eu desejo a todos Novamente Um ótimo debate Eu inicio meu discurso Em 3 2 1 Mesa Nós não acreditamos Que o ponto do egoísmo Seja verdadeiramente O ponto mais importante Desse debate Mas já que ele foi trazido Com tanta veemência Pelo primeiro governo Nós vamos engajar Com isso de certa forma Mesa O ponto do egoísmo Ele é presente em ambos os mundos Isso já foi pontuado Mas nós queremos mostrar Porque ele funciona Muito melhor Em uma lógica de desconforto E uma lógica de desilusão Do que em uma lógica de esperança Porque Mesa Entenda Quando você tem desilusão Você necessariamente Percebe que Meu Deus O mundo está ficando pior Para mim O mundo está ficando pior Para minha família O mundo está ficando pior Para pessoas que eu me importo E por isso Eu preciso fazer alguma coisa Enquanto a isso Enquanto que em um mundo de esperança Você percebe que não Nós precisamos fazer alguma coisa Para o futuro E a partir do momento Que o nós Entra em jogo O egoísmo Ele faz com que as pessoas Fiquem mais confortáveis E elas não façam O que elas verdadeiramente Tenham que fazer Para causar alguma mudança Efetiva no meio ambiente Porque percebam A partir do momento Que você fala Não Realmente Você está sentindo Os dias mais quentes Você está sentindo Um aumento dos preços Você está sentindo Uma queda na sua qualidade de vida Como foi muito bem trazido Pelo primeiro ministro Mas só que isso Pode ser revertido no futuro Então você percebe Que a partir do momento Que pode ser revertido no futuro Você percebe que não Eu pode estar ruim agora Mas vai melhorar depois E eu posso fazer isso depois Porque necessariamente A métrica de esperança Ela não trabalha tão bem Com a questão da urgência Que é o principal desse debate Porque necessariamente esperança Estamos falando de esperança Para o depois Estamos falando de esperança Para o futuro E isso não é Tão bem trabalhado Com a métrica de urgência Do que uma métrica de desilusão Porque mesa Compare por exemplo Se eu chego a um indivíduo E falo Olha só O preço da gasolina Está subindo O preço dos alimentos Está subindo A qualidade de vida Sua e da sua família Está piorando E não há como voltar atrás Não há como salvar 100% o que está acontecendo Você nunca mais Vai poder ter a qualidade de vida Que você tinha antes Mas se você não fizer nada agora Ela pode piorar muito O que você acha Que vai levar uma pessoa A atuar de maneira mais efetiva A genuinamente Querer levantar a sua cama E fazer alguma coisa Que seja genuinamente importante Para aquele movimento Naquele momento E esse é o principal ponto Do nosso caso É uma métrica de urgência Ligada a desconforto Porque o desconforto Necessariamente É o que faz com que as pessoas Elas sentem que tem que fazer Alguma coisa naquele momento Porque mesa Perceba a comparativa A partir do momento Que você tem esperança Numa perspectiva De movimento social Quando o movimento social Ele prega a esperança Ele diz que não Está ruim agora Mas ele pode ser resolvido Ele passa Não só uma questão De suficiência De que o próprio movimento social Será capaz de resolver Aquele problema Mas ele também passa Uma sensação de conforto Para a população De que tipo Está ruim agora Mas vai melhorar depois Assim Pode melhorar depois E ele quer passar essa imagem Mas só que isso mesmo Leva a um relaxamento Isso faz com que as pessoas Não queiram engajar Tanto com o movimento Porque elas se sentem Confortáveis E elas se sentem relaxadas Frente a situação Que elas estão vivendo Mas vamos ver Pelo outro lado da moeda Vendo a partir De um movimento social Que prega Uma desilusão Que prega de que tipo Olha, nós hoje estamos Em um ponto de não retorno Nós hoje estamos Em uma posição E que não conseguimos Mais voltar atrás Então vamos trabalhar Para uma métrica De contenção de danos Vamos trabalhar Com uma métrica De que vamos tentar salvar O que ainda nos resta O que é que o movimento social Está passando para a população Olha só Até o momento Dada a inércia Da maioria das pessoas Nós não pudemos Resolver o problema Porque nós não tivemos O seu engajamento E agora Nos resta pouco a salvar Então o que O que é necessário Que nós façamos agora É necessário que vocês Entendam que vocês Estão passando Por uma situação Extremamente difícil De que não há Como melhorar Voltar à maneira Como era antes Porque já passamos Do ponto de não retorno Mas vocês precisam agir agora Justamente por desconforto Desilusão gera desconforto E desconforto gera inquietação E inquietação leva Ao engajamento Com o movimento social E é isso que é O mais importante Nesse debate Porque esta casa acredita Que para os movimentos sociais É mais importante Que eles utilizem Uma narrativa de desilusão Pó e do primeiro governo O seu irmão não gosta De perder tempo Se você está falando Para ele Que é impossível Como assim perder tempo Deputado Eu não compreendo Porque entenda O tempo já foi perdido A métrica de esperança Está numa Não Entenda Já passou Da janela de oportunidade Da métrica de esperança A janela de oportunidade Da métrica de esperança Era a década de 70 Quando começou o movimento Pelo ambientalismo E de que as pessoas Genuamente começaram a pensar Meu Deus O mundo está começando a acabar A gente precisa fazer Alguma coisa sobre isso Só que nós não estamos Em 1970 Nós estamos 54 anos depois Inclusive 32 anos depois Do Rio 92 E que isso também Foi pregado Por uma lógica de esperança E ainda assim Nós passamos agora Do aquecimento global Para a ebulição global Então vocês percebem Que essa métrica de esperança Voltada para o futuro Levou para o relaxamento E os movimentos sociais Per si Não foram capazes Justamente porque Eles usaram dessa mensagem Porque querendo ou não A maior parte dos movimentos sociais No status quo Utilizam da sua métrica Que é a métrica de esperança E nós pregamos Que na verdade Nós temos que usar Uma métrica de desconforto Para que a população Perceba que olha só Nós precisamos fazer Alguma coisa agora Porque senão Tudo vai ficar muito pior Para vocês Então infelizmente O ponto do egoísmo Ainda favorece muito mais O nosso caso Do que o de vocês Qual é do segundo governo? Deputada Engaja com o cenário De que no teu cenário também Existe esse curto-brasismo Existe essa capacidade De não entender o que acontece Porque as pessoas Se sentem condenadas E não veem como A ação deles Vai trazer mudança Mas deputado Você compreende Que o movimento social Ele também passa Essa mensagem De que olha só Realmente não temos Como voltar atrás Mas só que existem coisas Que você ainda pode fazer Para pelo menos Reverter um pouco Essa situação E percebe que Essa mensagem Que o movimento social Está passando Ela vai passar Com ainda mais urgência E com ainda mais Um senso de necessidade Que ela tem que ser feita Então perceba Os movimentos sociais Eles vão continuar Passando as instruções E passando as Ações que as pessoas Deveriam tomar Só que agora Por outra visão Agora por outra métrica De que olha só Antes você tinha que fazer isso Porque era importante Para o futuro E agora você tem que fazer isso De por exemplo Separar seu lixo De utilizar carros Que não utilizam Fontes de energia fósseis Ou não comprar produtos Que sejam de empresas Que são conhecidamente poluentes Porque não é agora Para o futuro É para o agora É para esse momento Então você percebe Que a atuação No movimento social A atuação concreta Ela continua Mas sobre uma ótica Diferente Essa é a ótica Que nós estamos Querendo provar agora E de que o seguinte O mais importante aqui E que é uma coisa Do status quo Então o governo Realmente não pode refutar isso É que nós passamos Faticamente De um ponto De não retorno Como eu já disse anteriormente Nós passamos da aquecimento global Para a ebulição global E isso inclusive Foi feito Como uma forma De mostrar para as pessoas De que olha só Não há mais Como desaquecer o mundo Porque agora Ele está ebulindo Não temos como voltar atrás Então a própria adoção Desse termo Foi usada Para mostrar para as pessoas Que olha só Não há mais como voltar Então vamos conter Vamos salvar O que ainda nos resta A salvar E esse é o principal ponto Do nosso caso Nós ganhamos do caso De governo Porque nós conseguimos Usar o egoísmo Ao nosso favor Dizendo que a partir do momento Que as pessoas estão desconfortáveis Sentindo-se desconfortáveis Vendo a sua família desconfortável Ele tem muito mais capacidade De agir Porque ele quer salvar a si E aos seus E os movimentos sociais Utilizando dessa métrica Utilizando dessa visão Ele mostra que tem que se fazer agora Porque é importante Senão vai se perder O que ainda pouco Resta para toda a humanidade E com isso Orgulhosamente Eu encerro o meu discurso Muitíssimo obrigado Pelo excelente discurso Convido para começar o debate Nas casas baixas A extensão de governo Primeiramente queria agradecer Por estar aqui Com debatedores que eu gosto muito Com uma mesa de juízes excelentes E com as pessoas da minha sociedade Que eu adoro tanto É um prazer estar aqui Debatendo essa final Com vocês Na frente de vocês Para vocês Queria agradecer também A minha dupla A Rafaela Por mais uma final juntos Nosso terceiro campeonato Nossa terceira final Então Vamos para mais uma Eu vou pedir Que vocês tendem a fazer Os pós de vocês Tipo Depois do meu quarto minuto De discurso Não precisam vir aqui na frente No início do discurso E sendo assim Mesa Eu vou iniciar o meu discurso Em cinco Quatro Três Dois Um Tá Primeiramente eu preciso trazer Algumas afirmações que são necessárias Para o meu caso Algumas clãs que fazem o meu caso rodar Em um cenário de crise climática Essa esperança é necessária Por quê? Porque necessariamente a esperança É melhor do que a Do que a desilusão Bom Porque a esperança Ela traz uma perspectiva maior De ação individual Importando A importância da ação individual Só existe num cenário de importância Por quê? Porque a perspectiva A visão de esperança Diz que O que eu faço importa E por isso Eu vou fazer No nosso cenário Mesa A esperança Uma mensagem de esperança É necessariamente Uma mensagem de que a salvação é possível Uma salvação condicional Porque eu tenho que pautar Uma ação direta e imediata Para todos Ou seja Ela é uma ação menor Mas uma ação que ela tem que ser tomada Por um coletivo muito maior Da sociedade E é essa ação Que todos devem tomar Que gera um pertencimento Gera um mecanismo de pertencimento Que é o que a gente Como a gente vai estender verticalmente A nossa casa alta E ganhar esse debate Esse mecanismo de pertencimento Leva para o outro lado Não só o egoísmo Mas a pauta social do ser humano Sim Esse mecanismo de egoísmo é importante Esse mecanismo de egoísmo é necessário Mas é para pautar uma sociedade É para pautar uma comunidade Entre todos Que nós conseguimos Efetivamente Essa ação direta Tá O que eu quero dizer com isso? No cenário de oposições Eu não tenho pertencimento Eu não me vejo como culpado Por conta da ação global Do fim climático E necessariamente por isso Eu não me vejo como As partes necessárias da mudança Eu não fiz isso Então eu não tenho que mudar É num cenário onde Eu pauto o coletivo como responsável E ações coletivas como responsáveis Que as ações coletivas são mudadas Porque as ações coletivas São parte do problema E por isso são parte da solução A partir do momento onde Eu faço uma coisa Que é um problema E todos vocês fazem a mesma coisa É a gente mudando Que a gente consegue salvar o mundo Necessariamente E por isso Esse mecanismo de pertencimento à causa Pertencimento ao movimento social Gera muito mais engajamento Porque se eu pertenço a algum lugar Se eu pertenço a algum grupo Se eu pertenço a algum tipo De coesão social É que eu me sinto forçado a agir Não é simplesmente pertencer à sociedade Não é simplesmente pertencer ao planeta Terra Mas pertencer a quem quer mudar o planeta Terra E mais importante que isso A quem consegue mudar o planeta Terra E é nesse cenário Que a nossa narrativa importa mais É nesse cenário Onde as minhas ações importam Que a nossa narrativa importa mais Pautar uma mensagem de esperança e solução Explica Como eu te trouxe Explica que a gente é parte do problema E ser parte do problema É muito importante Porque é a realidade Oposições E nem a nossa bancada alta Lidam com o fato de que As narrativas vigentes Não lidam o ser humano médio Como parte do problema E ações comuns do dia a dia Como parte do problema É no nosso cenário Que isso vai acontecer Tá E passando pro meu segundo ponto A desilusão Diferente do que a primeira oposição Tenta me tratar Ela não vai necessariamente Tirar resvolta Ela provavelmente vai gerar É um marasmo social As pessoas se acostumam Eu já não tenho o que fazer O mundo já acabou Eu não tenho por que salvar o mundo Porque ele não tem Uma perspectiva de melhora Mesa Entenda A mensagem de desilusão No status quo É algo que desengaja Ou eu não vejo salvação Ou como eu trouxe Eu não tenho esse mecanismo De sociedade Que vai me mover a agir Porque alguém vai fazer E caso eu tendo a me pintar Que esse é o pior cenário Não é Isso é o que existe no status quo Alguém vai mudar E por isso Eu não preciso mudar Se o fim está próximo Por que eu gastaria tanto tempo Salvando o mundo Vocês não conseguem ganhar A ação efetiva Por dependerem De imensos números De variáveis E necessariamente Não conseguirem engajar O cidadão médio Terceiro ponto Que também é um ponto De extensão Da minha bancada alta Tá Por que? O movimento sociais Sim Eles precisam Eles passam por uma grande questão Que é engariar pessoas Que hajam em prol da causa Porque eu entendo E eu espero que vocês entendam também Que todo mundo acha importante A melhora do meio ambiente Ninguém vai negar isso Mas agir em prol da causa É o que os movimentos ambientais Necessariamente precisam E engariar pessoas Estendendo que um getras Não só se dá com egoísmo Mas sim com pessoas Que se importam com salvar o planeta No nosso cenário Com o nosso mecanismo de pertencimento As pessoas se entendem Como parte Não só do problema Mas agora também da solução O nosso cenário coloca ações Do dia a dia Como problemas E dá soluções práticas Para que haja contenção de danos E contenção de danos É um fator importante Porque é isso que nós estamos pautando Serem ações menores E mais simples Também nos coloca Dentro do framing de urgência Que as bancadas altas Tentam nos pautar Porque ações mais simples Conseguem ser realizadas Mais rápido E mais efetivamente Por um maior número de pessoas As nossas ações Serem mais simples São o que fazem dela Uma mudança efetiva Tá E agora eu vou primeiro Engajar com o caso Da minha bancada alta De uma maneira Um pouco mais direta O ser humano sim é egoísta Mas o ser humano É biopsicossocial Ou seja Ele tem as suas vontades individuais As suas vontades psicológicas Na sua mente E as suas vontades Enquanto social Essas vontades Enquanto social É o que a nossa bancada alta Não engaja E por isso eles ficam Um pouco menos relevantes Para esse debate O nosso caso é muito mais garantido Porque engaja com os dois cenários Com as duas necessidades humanas O psico Do indivíduo E o social Coletivo E por isso Nós trazemos uma ação Muito mais garantida O apelo ao pertencimento Ao social Consegue Pela métrica de mobilização Que a minha bancada alta traz Angaria a ação Pela melhora E por isso a gente fica Na frente delas E você deu o pó Para a bancada baixa Deputado Não existe motor de mudança Maior do que o medo E o pânico Que só acontece Muito obrigado Esse pó Era exatamente o ponto Que eu ia tratar Sobre a bancada alta De vocês Mas serve para responder O pó De vocês também Mas antes Você deu o seu pó Pelo tempo Como a esperança Um discurso Utilizado há tanto tempo Vai promover Esse pertencimento Com os movimentos ambientais Se isso não aconteceu Até agora No status quo Ambos os discursos São usados Não necessariamente Existe só a esperança Mas existe também E tipo De maneira De maneira Assim 50-50 A esperança e a desilusão A desilusão também É muito pautada A desilusão também É muito presente E você não engajar com isso É necessariamente Tentar rodar um pior debate Tá Esperança não mobiliza É uma mentira A esperança mobiliza Porque a esperança É o porquê eu devo agir A esperança é Que a minha ação importa Porque por que eu vou agir Se a minha ação não importa Se eu não tenho esperança De mudança A partir da minha ação E cultivar desconforto Mesa Entenda que no nosso cenário Apesar de não existir A narrativa de desconforto Também existe desconforto É Só olhar Para o mundo O mundo Gera desconforto O mal do clima Gera desconforto Você olha Para o Rio Grande do Sul Você acha que aquelas pessoas Estão confortáveis Mesa A crise climática Gera desconforto Concreto O ponto do debate É narrativo E a narrativa de vocês Primeira oposição Leva ao derrotismo E não A vontade De melhorar Bom Com o melhor cenário De vocês Essa desilusão Vira um mecanismo De desordem civil Nesse cenário Que não necessariamente acontece E acredito que seja Até difícil de acontecer Há um ano de prova muito grande Que vocês não trazem De uma participação majoritária Vocês não engajam Com a métrica de governos Sobre participação popular Vocês não conseguem me dizer Como no cenário de vocês Vai haver uma participação massiva Nessas melhoras ambientais Tá Essencialmente Nesse cenário de vocês De desordem civil E isso virando um mecanismo De pressão Ao pautar pequenos impactos A gente ganha na métrica de vocês Que é efetivamente Contra o caso de vocês Que é uma métrica de urgência A métrica de urgência Ela existe no nosso cenário E não o de vocês Porque o cenário de vocês É muito mais oneroso Organizacionalmente O cenário de vocês Demanda muito mais Uma organização muito capaz E uma organização Muito mais efetiva E é por isso Por estender verticalmente Os pontos bons Da nossa casa alta E por explicar Como a primeira oposição Está absolutamente fora desse debate Que a gente vence E eu tenho muito orgulho Em propor Muito obrigado Pelo excelente discurso Convido para iniciar O caso da segunda oposição Extensão da segunda oposição Da oposição Gente, vocês conseguem me escutar bem? Tá, vou tentar falar mais alto Primeiro eu gostaria de agradecer Todo mundo que está aqui Debatendo com vocês É um momento muito especial Agradecer também A minha SD A SDD UFSC Muito obrigada Por vocês estarem aqui E sempre terem apoiado nós E ao Eric e a Rafa Por poder compartilhar Esse momento com vocês E também ao Gil Por ter me acompanhado Por todo esse tempo Também a Condeb Pela organização desse campeonato Que tem sido ótimo Muito obrigada E obrigada a mesa Por estar aqui também Eu vou começar O meu discurso Daqui a pouco Eu vou começar Meu discurso Em Eu vou começar Meu discurso Dá para escutar mesmo? Tá Três Dois Um Mesa A gente tem que pensar Que inicialmente Os movimentos ambientais Eles têm ganhado Muito destaque atualmente Na nossa sociedade Justamente pensando Nesse contexto De crise climática Ou seja Apesar dos movimentos ambientais Eles serem muitas vezes Rechaçados A gente tem que eles têm Uma crescente influência Atualmente Principalmente sobre as pessoas Que integram esses movimentos E pessoas que estão Dentro desses movimentos Estão dentro da política E que têm algum espaço De fala Mesmo que esse espaço De fala Ele seja pequeno Ou seja Ele tem destaque Justamente por causa Dessas mudanças climáticas Que têm acontecendo E principalmente Nesse censo E nessa questão De urgência Ou seja A partir do momento Que a gente tem Essa urgência Das questões climáticas Que elas têm afetado Tanto a vida das pessoas Jornais falam sobre isso E eles vão atrás Desses movimentos Ambientais Que vão demonstrar A opinião deles E a partir do momento Que esses movimentos Ambientais Eles são tão importantes E eles ainda são requisitados Pela sociedade Principalmente nesse contexto De urgência Que eu vou caracterizar melhor Já que a primeira oposição Não caracterizou tão bem O que é esse contexto A gente tem que pensar Que assim As pessoas literalmente Estão tendo que se mudar Dos países dela Por causa das mudanças climáticas Elas estão perdendo As suas casas Elas estão perdendo As vidas que elas tiveram E isso que é Esse contexto de urgência Ou seja Tem literalmente Países e ilhas Que vão ser consumidas Pelo mar E não vão mais existir Daqui o momento E é esse contexto Que a gente tem E a partir desse contexto Que a gente tem A gente percebe Que esse movimento Ele tem muita influência No que ele fala atualmente E a partir disso A gente acredita Justamente Que esse movimento Deveria incentivar Essa questão Da desilusão Porque as pessoas Elas creditam Esse movimento No que ele fala A respeito disso Ou seja A partir do momento Que esse movimento Fala assim Não tenho o que fazer Essa realidade Essa realidade dada Infelizmente É isso que a gente tem A gente percebe Que as pessoas Vão ficar assim Meu Deus Como assim O movimento social Que se dedica A essa pauta E que se dedica A tentar mudar Esse cenário Tá falando Que isso é desiludido Ou seja Vai trazer Uma atenção Muito maior Do que tava tendo Antes pra essa questão As pessoas vão pensar Sim Mas era o movimento Que deveria lutar Por essas mudanças E eles tão literalmente Falando assim Não tem mais o que fazer Isso que é a desilusão E o que o movimento Vai falar a partir disso Se não tem como mudar E não tem como fazer Não tem o que fazer Essas coisas Que estão afetando As pessoas Essas mudanças climáticas As pessoas perdendo Suas casas E etc Isso vai acontecer Com todo mundo E esse é um mecanismo Muito importante Que a gente vai trazer A partir do momento Que não tem como A gente mudar realmente Essas mudanças Trazer essas mudanças E mudar esse cenário A gente tem que Todas as pessoas Vão ser afetadas Em algum momento E por isso A gente vai engajar Com o que foi trazido Sobre a questão do egoísmo Mas o nosso principal Mecanismo é sobre Como isso vai dar Medo nas pessoas E o nosso mecanismo É de medo E aqui a gente se diferencia Do primeiro governo Mas como que Esse egoísmo Que foi trazido no debate Ele se encaixa nisso As pessoas Sim Elas se importam Com o que acontece Com elas E é justamente A partir do momento Que o movimento social Fala assim Não tem o que fazer E todos vão ser afetados Por causa disso Que as pessoas Elas vão ter medo De serem afetadas E terem a sua casa E a sua integridade física Serem afetadas Porque elas se importam Com o que acontece com elas Então quando o movimento Fala isso E fala dessa desilusão E fala que não tem como mudar Isso vai gerar um medo Porque as pessoas E as pessoas vão ficar Tá, mas era esse movimento Que deveria fazer alguma coisa Eu tenho medo De perder minha casa Eu tenho medo De não poder Por exemplo Respirar um ar puro Justamente porque Aquele movimento Que tipo Ele falou Que ele está falando Que não tem mais o que fazer E aí a gente entra Nessa métrica de urgência Que primeira oposição fala Mas a gente não está falando Só numa métrica de urgência No cenário Mas sim Nas próprias pessoas E é isso que diferencia A gente não está falando Sobre uma questão externa só Mas interna também Ou seja As pessoas têm essa urgência De o que eu vou fazer Se isso vai me afetar Eu tenho medo Que isso me afete Porque não tem como Mudar essa situação E esse medo Vai funcionar Como um motor de mudança Justamente Se elas têm medo disso E é um sentimento ruim No caso de governos A gente tem essa esperança Que é um sentimento bom E as pessoas Elas acham Que pode ocorrer Alguma mudança de verdade E elas não têm medo Do que pode acontecer com elas E se elas não têm medo Disso que pode acontecer com elas Nesse cenário de egoísmo Elas não vão se sentir incomodadas E não vão se sentir afetadas Porque elas acreditam Que vai ter uma mudança real No futuro Ou seja Isso vai gerar um senso Posteriormente De revolta nessas pessoas Principalmente por causa Dessa urgência interna delas Tá Mas como que isso vai acontecer Como esse sentimento De revolta acontece A partir do momento Que eu tenho medo Que algo me afete Já que todo mundo Vai ser afetado Por causa disso Eu vou ter um sentimento De assim Eu preciso me defender Eu preciso fazer uma coisa A pessoa não vai simplesmente Aceitar Que por exemplo Ela vai perder a casa dela E etc Ela vai tentar Tipo Ela vai se revoltar Com esse problema E ela vai se revoltar Com essa questão E a partir disso E desse sentimento De defesa Que essa pessoa tem Em relação A própria integridade física Dela A sua casa E as suas coisas Ela tem esse senso De revolta Que faz com que Ela se engaje mais Mas antes de falar Sobre o nosso impacto Pó e primeiro governo Deputada Me dê um exemplo concreto De como notícias De tragédias De talvez outra cidade São mais capazes De tornar as pessoas Ambientalistas Do que ações De conscientização E esperança Deputada Justamente porque Vai ser Não é só A questão de Algum jornal Alguma notícia E etc A gente está falando Do movimento social E do movimento ambiental Falando sobre isso Então é isso Que a gente está falando E agora principalmente Sobre os impactos Que isso vai gerar Que é uma coisa Que primeiro a oposição Peca muito A gente está falando Sobre sim As pessoas Elas vão se engajar mais E participar Tá mas como que isso acontece E quais são os mecanismos Tipo de convencimento Para que essas pessoas Elas realmente se engajem A partir do momento Que essas pessoas Elas são afetadas E que o movimento ambiental Ele fala assim Vai acontecer com todo mundo Não tem o que fazer Você vai ser afetado E todo mundo vai ser afetado As pessoas Elas vão querer Fazer alguma coisa Elas vão querer Se preservar Por meio dessa defesa E a partir disso Elas vão agir Mas de que forma Elas vão agir Simplesmente por meio De um vigilantismo Dessa sociedade Ou seja As pessoas vão ficar Mais alerta Em relação ao que está Sendo proposto Elas vão ficar mais alertas Em relação Por exemplo Aos políticos Que elas vão estar elegendo Não só em relação A esses políticos Mas também por exemplo Em relação a fóruns Propostas que estão Sendo realizadas Pelos governos E a gente A partir do momento Que a gente tem Esse vigilantismo E esse medo Na sociedade Os políticos Eles vão tentar Se adaptar a isso Porque eles precisam Por exemplo Dos votos dessas pessoas Eles precisam Atender a isso E eles precisam Do apoio das pessoas E se as pessoas Estão morrendo de medo Porque elas podem Perder suas casas Por causa dessa desilusão E por causa dessa questão Então os políticos Percebem isso E a gente tem Uma pressão muito maior Das pessoas Porque elas vão falar assim Eu posso literalmente Morrer Se a gente não fizer nada E a partir disso Os seis políticos Vão tentar atender isso Então a gente se diferencia De primeira oposição Justamente para que a gente Traz mais esses impactos Sobre como vai ser Esse engajamento Na questão política E também porque O nosso mecanismo É essencialmente Desse medo Dessa revolta E como as pessoas Elas vão querer se defender Por isso eu tenho Muito orgulho Em me opor Muito obrigado Pelo excelente discurso Convido Para dar encerramento Ao debate Por parte do governo O IP Do governo Assim que sentir confortável Oi Vocês conseguem Me escutar bem Assim Mais alto Tá bom Eu vou falar mais alto Depois Daí vocês não vão querer Que eu fale mais alto Só vou usar 30 segundos Tchau 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 E aí Eu já vou começar meu discurso, mas antes eu não posso deixar de agradecer As pessoas que estão debatendo hoje aqui comigo Todas as duplas, muito feliz de estar aqui com vocês Principalmente segunda oposição E a minha sociedade de debates UFSC Por estar em peso aqui assistindo a gente Se eu me apaixono pelo movimento de debates é porque vocês são a minha segunda família E debater é bom, mas debater com pessoas tão especiais quanto vocês fica melhor ainda E por isso eu tenho que agradecer também a minha dupla Que estamos aqui para mais uma final Todos os campeonatos que participamos fomos para a final Então vamos para mais uma E muito obrigada à mesa também por estar aqui hoje Eu vou começar meu discurso em 3, 2, 1 Mesmo, é muito importante quando a gente está falando sobre esse debate A gente lembrar uma coisa de que Esse debate é sobre narrativa Esse debate pauta narrativa pelo fato da necessidade de ação É perceptível no status quo Então o cenário de urgência Ele é das duas bancadas O fato que é Todo mundo no mundo sabe que o meio ambiente está fodido Que o meio ambiente está em uma situação difícil O clash é se pautar Qual ação tem a capacidade de mudar o mundo E é só o Eric que explica para vocês Como necessariamente segundo o governo consegue provar isso E retomando o que ele disse A gente tem no nosso cenário Mecanismo de pertencimento Porque a pessoa sente que Com essa visão de esperança Com essa narrativa De que ela é parte do problema também Porque no cenário que oposições tratam Quando eu vejo que em 1900, em 1800 A construção histórica foi fudida Porque usaram combustíveis fósseis, por exemplo Eu não tenho culpa do problema ambiental que a gente está agora Porque as pessoas no passado erraram muito E não necessariamente eu errei Não necessariamente eu tenho que consertar o problema que é dos outros E no nosso cenário em que a gente tem o mecanismo de esperança A gente tem essa perspectiva de todos os erros que já aconteceram Mas no nosso cenário com a perspectiva de esperança A gente mostra para as pessoas que as ações delas têm consequência ainda hoje E que as consequências delas ainda podem mudar as coisas que as pessoas falam E é só o Eric que trata isso no caso deles E também sobre como a gente lida com esse framing de urgência Que primeiras bancadas querem trazer Sobre o ser humano e o egoísmo Como é no nosso cenário A gente pautando o ser humano como biopsicossocial Que a gente consegue, como o Eric disse A partir da questão do indivíduo Do framing de urgência E de ele se sentir pertencente a isso E também o social Da questão das pessoas e da importância das ações das pessoas Que é isso que elas agem Agora, e lembrando o que o Eric disse e respondeu no POI do Gil Sobre como desconforto existe nos dois cenários E sobre como o debate é narrativa Mas antes que eu passe para as refutações diretas Pode fazer teu POI Como a urgência é tão trabalhada em uma perspectiva de esperança Isso não parece muito claro no seu caso Cara, então é que tu não escutou o discurso do Eric Porque ele passou explicando sobre como necessariamente A gente vê os problemas ambientais existem Só que agora a minha atitude pode gerar uma mudança E pode fazer com que a gente consiga remediar os problemas ambientais Então não é no cenário de vocês Que vocês conseguem agir com essa urgência E agora passando para a refutação direta A nossa diferenciação de um G É sobre como a gente Eles não explicam como necessariamente Os movimentos ambientais Incentivando uma visão de esperança Faz com que o indivíduo deixe de ser egoísta E sobre como o ser humano deixar de ser egoísta Vai necessariamente fazer com que ele mude o mundo Então, além de super impactarem Não conseguem garantir E assim, errando a premissa De que o indivíduo necessariamente vai parar de ser egoísta E a gente sabe que não é isso que acontece Mas a gente age no nosso cenário Como a gente consegue lidar com o indivíduo No nosso caso também E tratando, além disso Ao trazer o ser humano como biopsicossocial Explicamos como o caso de egoísmo Não engaja completamente com a natureza humana E que é com a união entre egoísmo e pertencimento Que existe um mecanismo de angariamento social Se vejo o todo como parte do que eu quero Se eu vejo o todo como parte do eu Eu quero ajudar o todo pelo egoísmo Então a gente consegue engajar com esse cenário Só que a gente explica muito melhor Além disso, quando a gente analisa o indivíduo Além disso, engajamos muito melhor Com a métrica de urgência Por demonstrar como a capacidade De facilmente agir e mudar o mundo Que também engaja na métrica deles De trazer mais pessoas E então, sem o nosso mecanismo de coletividade Eles não conseguem trazer ações sociais Que são mais capazes de realizar mudanças Necessariamente pragmáticas E além disso, agora passando Para refutações de casos de oposição A primeira oposição vai trazer Sobre como o planeta está tendo respostas materiais Trabalhar com contenção de danos E aí, a primeira A líder de oposição fala sobre Como a esperança já vem há muito tempo na sociedade Que o discurso de vamos mudar Faz com que o ser humano se apoie Se a gente fala sobre qual cenário Faz com que as pessoas contribuem mais Para a contenção de danos A gente está falando necessariamente Sobre o nosso cenário E não, não é que foi a perspectiva de mudança Que faz o mundo ter os problemas atuais Na construção histórica Isso é falso Quando a gente parte em história E como eu já falei Da Revolução Industrial As pessoas, elas não pararam de utilizar Combustíveis fósseis Que a gente sabe que são limitados E causavam muito mal à sociedade E aí, a continuidade Eu não preciso explicar isso para vocês Mas, quando a gente fala sobre Por que as pessoas e os maquinários Pararam de utilizar combustível fóssil Não foi porque o movimento social Tinha a pauta de esperança E sim porque eles sabiam que era limitado O combustível fóssil E eles não sabiam que iam usar para sempre Então, não significa O que a gente quer dizer É que o caso que elas constroem Sobre como a construção histórica De que o movimento ambiental Tem essa perspectiva de esperança Já aconteceu Não é necessariamente isso Que a gente está pautando E, além disso Elas falam sobre como A desilusão gera desconforto Que a desilusão mostra as perdas Um O trata como se A maior parte dos indivíduos Seja alienado E não veja as catástrofes Que estão acontecendo no mundo Como, por exemplo, no Rio Grande do Sul O que a gente está debatendo Nessa moção É a narrativa que o movimento ambiental leva E é no nosso caso Que a gente te mostra Como a visão de esperança Gera pertencimento E tem mais possibilidade De fazer com que as pessoas Se sintam mais pertencentes aos motivos Pautando na questão do Rio Grande do Sul É muito mais pautável que eu Em Santa Catarina Ou uma pessoa de outro estado Que, vendo a situação Com essa narrativa de esperança É muito mais provável Que eu me importe E queira contribuir Tanto com vaquinhas Ou quanto A gente já viu pessoas Indo até lá Fazendo algumas coisas Com essa perspectiva De esperança De pensar Tá, eu ainda posso ajudar Eu ainda posso fazer alguma coisa Não só de pensar Que tudo está fodido Passando para a 2O Eles falam sobre Como o movimento ambiental Falar que não tem mais volta Que é o cenário deles Gera medo das pessoas Que esse sentimento Necessariamente gera revolta Do mecanismo de medo Vocês não garantem Como o movimento ambiental Ter a narrativa desesperançosa Faz com que todas as pessoas Pautem isso Como urgência Para elas Já que os indivíduos São egoístas Então não necessariamente Se isso não acontece comigo Eu me importo Vocês não garantem Essa premissa de vocês E o caso de vocês Torna irrelevante Fora do debate Quando a gente pauta Dessa premissa E o mecanismo de convencimento Que vocês não conseguem explicar Então é por isso que a gente ganha Nosso debate Se mostrando mais relevante E garantido E com a premissa certa De narrativa E por isso eu tenho muito orgulho De ser segundo governo Muito obrigado Pelo excelente discurso E para encerrar De maneira brilhante A nossa final de iniciados Eu convido o IP Da oposição Oi gente Muito feliz de estar aqui Agradecer Como todos agradeceram já A UFSC A Carol Principalmente Uma diva Me salvou muito E muitas coisas Agradecer A quem me orientou Foi Luisa Cipriani Que enfim Não está mais no Brasil E estava até ali ontem Enfim Muito feliz de estar aqui Com todos Estava até falando Hoje de manhã Com os meninos De como Ia ser muito legal Se eu pudesse estar aqui Para fechar esse debate E é isso que vai acontecer agora Então Eu já vou começar Assim está bom Acho que falar mais perto Fica melhor Meu Deus Assim está bom Porque senão Eu não consigo enxergar As coisas Eu vou iniciar meu discurso Em 3 2 1 Mesa O que une as pessoas O que faz elas terem Sentimento e pertencimento Desde o estado de natureza É o medo O que faz as pessoas Serem coletivas E estarem juntas É o medo Desde sempre Desde antes da criação do estado Por que isso importa E o que se acrescenta No nosso caso A nossa questão É de narrativa Qual narrativa é melhor Para essa questão de mudança Qual narrativa gera melhor Ações práticas E por que é a desilusão E como isso influencia com o medo Vamos lá Primeiramente A nossa narrativa Que a gente traz para esse debate É a narrativa de desilusão Gerar um medo E esse medo Gerar essa questão de vigilantismo E um vigilantismo Gerar ações práticas Mas como que a gente Vem para esse debate Vamos lá A Carol traz para a gente Essa questão Principalmente Nossa questão principal É motor de mudança E esse motor de mudança Ser esse vigilantismo Como assim A partir do ponto Que as pessoas Têm medo E simplesmente Vêem aquilo Como algo inevitável E como a segundo Governo traz O ser humano Ser um ser Biopsicossocial Ou seja Ele se importa com a vida dele Com o psicológico dele Ele é um ser social E o nosso caso Engaja diretamente com esse ponto O ser humano Estar com medo De perder a vida dele E a partir dele Estar com medo De perder a vida dele Estar angustiado De ser isso E ver que Só com o coletivo Ele pode resolver isso Porque o coletivo Sempre foi o jeito Do ser humano Resolver o medo dele E fugir desse medo E ter Fazer alguma mudança Ou seja A partir do ser humano Que ele vê Ele está em pânico Ele está com medo Não tem mais o que fazer O que eu posso fazer O que o ser humano Pensa e age Eu vou para o coletivo Eu vou junto Com outras pessoas Que também estão com medo E nós juntos Vamos fazer Essa mudança Como que essa mudança Vai ocorrer Como a Carol explica A partir desse vigilantismo A partir do momento Que o movimento social Passar a narrativa De A gente só consegue mudar Quando a gente Estar de olho E estar com medo Estar olhando em volta E percebendo O que está feito de errado O que a gente pode mudar Por mais que eu veja aqui Acabou O mundo está acabando Eu não posso fazer nada Sobre esse sentimento Mas o ser humano Não gosta de estar impotente Ou seja O ser humano Ele percebe que Essa coisa está fora Do meu alcance Mas eu não gosto De ficar O ser humano Não gosta de não ter poder Não gosta de não ter Controle A partir desse ponto Ele percebe Por isso que ele vai agir A partir desse ponto Que ele vai agir De ele se sente impotente Mas ele vai agir Porque o coletivo Ele se une por esse medo E a partir desse coletivo Ele vai ter Essa mudança Isso ocorre A partir dessa narrativa Que o movimento social Passa de medo Vamos Antes de eu partir Para a refutação direta Primeiro governo Bem rápido Se o próprio movimento Desistiu de mudar o mundo Qual a esperança Que eu indivíduo Tenho de fazê-lo Esse é exatamente o ponto O que o indivíduo pode fazer O que o indivíduo pode fazer Isso não é mutualmente Em nenhum dos cenários Como a gente pode perceber A gente não pode fazer nada sobre Se a gente não pode fazer nada sobre O que a gente pode fazer Se a gente não pode fazer nada sobre O que a gente pode fazer Parece um paradoxo mesmo Mas não é um paradoxo A questão é percepção e narrativa A partir da narrativa De que eu não posso fazer nada O ser humano Como eu já disse Ele vai se unir com pessoas Por quê? Porque o ser humano Quando está com medo Entra pelo coletivo Desde o estado de Minha Tereza E a partir desse ponto De ele estar com medo E ter a narrativa de Não poder fazer nada Mas o ser humano Não gosta de não poder Não fazer nada Ele vai agir E como que ele vai agir? Com essa questão de Estar vigilante Estar ativamente Vendo o que as pessoas Que tem poder Podem fazer Por isso que o nosso caso Se sobressai aos casos De governo no geral Porque os dois casos De governo se lidam Com a questão de De egoísmo Principalmente do primeiro governo E de que O segundo governo É questão de Só que Essa desilusão Não vai funcionar nada E só a esperança Vai gerar mais ação individual Primeiro Eu lido com esse ponto de Esperança gerar mais ação individual Primeiro O nosso cenário É mais plausível De ter ação individual Por quê? Medo gera muito mais ação Do que esperança Por quê? Esperança A pessoa acha que Não dá de fazer nada Esperança é tipo Ah gente Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo certo E o ponto de Ver o Rio Grande do Sul Estar acontecendo Isso é muito mais Um cenário de esperança Por quê? Porque as pessoas vão ver Esperança Ver o Rio Grande do Sul Deu errado Mas agora o meu governo Vai lá E vamos montar barragens Tem esperança A gente pode mudar isso Isso é a esperança E no nosso cenário A gente vai dizer Mesa Está vendo o que aconteceu No Rio Grande do Sul O próximo é a sua casa E é inevitável O que vai acontecer Por isso que o nosso cenário ganha Porque o nosso cenário Tem o impacto E a probabilidade De isso acontecer de verdade Por quê? Porque no nosso cenário As pessoas vão agir No cenário deles é Ver o Rio Grande do Sul E achar Ok, o meu governo Vai falar Eu vou agir Para que o meu governo Faça minimamente alguma coisa Faça uma barreira Não No nosso cenário A pessoa vai estar Governo Ou você faz isso Ou eu vou fazer uma revolução E só esse sentimento De fazer uma revolução É essa questão Do vigilantismo Da pessoa Dos governos Dos políticos E das próprias empresas De As pessoas estão vigilantes A narrativa Os movimentos sociais Estão passando essa narrativa Vamos passar Comparativa direto Com o primeiro governo O primeiro governo Falar que essa desilusão Já existe Isso é falso As pessoas estariam Nas ruas Quebrando empresas Destruindo tudo Isso não é Espalhado completamente Se isso fosse Espalhado completamente A gente teria Ações mais práticas Por todo aquele mecanismo Que a gente já construiu E o ser humano Não gosta de estar impotente E o caso deles fala que O ser humano não tem poder O ser humano pode não ter poder Mas ele não gosta De não ter poder Logo ele vai Se unir Pela questão do medo E agir Ele está em pânico O ser humano Estar em pânico Faz com que ele Faça algo E o ser humano Egoisticamente Quer melhorar a vida dele E no cenário de esperança Ele não vai conseguir Fazer isso Por quê? Porque a esperança Não gera Essa mudança real A esperança Não reflete a urgência real Por isso que o movimento social Não deve fazer isso A gente acredita que o movimento social Não deve fazer isso Por quê? Porque isso não gera Não reflete a urgência Por isso essa narrativa É tão importante Eric, faz teu pó Deputado Ótima tentativa de extensão Mas medo Não é uma garantia Que as pessoas vão agir Vocês erram Em afirmar isso Como se fosse lógico E partem dessa premissa Que é falsa Deputado Como eu já tentei Fazer um pó Para o seu extensor E ele não respondeu O medo é o maior É o maior motor de mudança Que a sociedade já viu E já existente Vocês simplesmente Não lidam com isso Esperança não é motor de mudança Medo é Como que eu garanto isso? As pessoas têm medo As pessoas vão fazer algo Para que a vida delas Não corra risco A questão de biopsicossocial Eu tenho medo da minha vida Eu fico angustiado com isso E eu vou fazer esse coletivo Para isso Por isso que o medo É sim um jeito E não venha com extensão A Carol disse tudo isso No seu discurso Se você não anotou O problema é seu Dito isso Como é que a gente ganha Do segundo governo? A gente tem o coletivo No nosso cenário Por toda aquela questão de O ser humano É um ser coletivo Que quando está com medo Se une Por isso a gente tem esse coletivo A desilusão É o que realmente Eu não posso fazer nada Muito pelo contrário Eu sinto que eu não posso Fazer nada E por isso eu vou Me unir com as pessoas Para fazer algo E não vai ter derrotismo No nosso cenário Nosso cenário é lidar Com a realidade como ela é Não um cenário De flores idealizado E a nossa diferenciação De primeira posição É muito clara mesmo Perceba A gente não lida com desconforto Não é algo tão simples É algo muito mais impactante Muito mais relevante Por que? Desconforto não gera mudança real Desconforto é muito mais Eu me sinto ruim Eu me sinto mal por isso E eu posso ter alguma mudança Mas o nosso cenário É um pacto muito maior E muito mais relevante E provado Por que? Desconforto não faz com que Tu realmente Faça as coisas tão fortemente Como a narrativa Que a gente quer passar de Pessoas tem que partir pra rua Pessoas tem que estar vigilantes Com as coisas que acontecem Mesa A gente ganha esse debate Porque a gente mostra Como a narrativa do medo É muito mais importante Para esses movimentos sociais Porque a narrativa do medo É com as pessoas mudarem Por tudo que a gente faz Ou seja Medo é o que importa E a desilusão Faz esse medo Por isso Muito orgulho em propor Muitíssimo obrigado Pelo excelente discurso Obrigado a todos Pelo magnífico debate Eu vou me retirar agora Com os meus wings Para deliberar E o resultado Será dado mais tarde Mas foi uma honra De antemão Julgar essa final Um prazer Pessoal Agora para anunciar Os resultados Da semifinal Isabela Refka Levski Boa tarde pessoal As duplas que estavam Debatendo na sala Um eram No primeiro governo Gustavo Amaral Gustavo e Amaral Na primeira oposição Lucas Rameu e Lucas Nóbrega No segundo governo Elisa e Laura E na segunda oposição Daniel e Vinícius Passam para a final Em primeiro lugar O segundo governo Elisa e Laura E em segundo lugar A segunda oposição Daniel e Vinícius A qual completa foi Segundo governo Segunda oposição Primeira oposição Primeiro governo Obrigada e parabéns A todos os participantes Boa sorte na final Agora para anunciar Semifinal 2 Júlia Ribeiro Oi pessoal Boa tarde Na semifinal 2 Estavam debatendo Cecily Vitório Nina e Camila Mamed Lívia E Carlos e Ana Lívia Passam para a grande final Da primeira copa Nacional de debates Cecília e Vitório Primeiro governo E Mamed Lívia Pessoal A call completa A gente teve um split Entre o primeiro e o segundo lugar O split foi meu Na minha call completa Ficou o primeiro governo Segunda oposição Primeira oposição E segundo governo Porém o split Que teve Foi meu Entre o primeiro e o segundo lugar Eu vi a segunda oposição Na frente de primeiro governo Tá certo? Então É isso Boa final para todo mundo E agora Eu peço para que Todos os finalistas Cheguem aqui na frente Para Sortear o papelzinho Tá bom? Boa sorte Gente Então Para iniciar O sorteio Das posições Durante a grande final Elisa Teles E Laura Santos Elisa Teles E Laura Santos Serão Segunda oposição Na final Cecília Antunes E Vitória Simplícia Primeiro governo Cecília Antunes E Vitória Simplícia Daniel Rocha Vinícius Brasileiro Primeira oposição Portanto Por eliminação Mas abre o papelzinho aí Para a gente ver Que estava tudo certo Lívia Maria João Pedro Mamed Segundo governo Então O nosso draw ficou No primeiro governo Cecília e Vitória Da UFRJ Na primeira oposição Vinícius Brasileiro Daniel Rocha Também da UFRJ No segundo governo Mamédia e Lívia Da Universidade Federal De Minas Gerais E Na segunda oposição Nós vamos ter Elisa e Laura Da Universidade Federal Do Ceará A gente vai dar Alguns poucos minutinhos Para vocês se organizarem Finalistas que tiverem Que beber água Ir no banheiro E se organizar Juntar folhas de debate Procurar lugar para o PEP Esse é o momento de vocês Tá bom? Vocês têm mais ou menos Cinco minutos Pessoal Boa tarde A preparação Para a grande final Da primeira Copa Nacional De Debate Vai acontecer Nas nossas plateias Aqui do plenário Então vão ficar Duas duplas Na central Uma em cada canto E uma dupla Em cada uma dessas lateral Das plateias Vocês conseguem escutar Bem a moção E ela também vai estar No WhatsApp Então eu vou levar Vocês agora Até lá em cima Para mostrar onde vai ser Tudo bem? Queria pedir que as duplas Finalistas viessem à frente Para a gente poder ir Até o lugar de preparação Aí a gente chegando lá A gente divulga a moção Beleza? Gente, olha só Eu fui informada Há pouquíssimo tempo atrás Que tinha finalista Precisando de folha Se alguém ainda Estiver precisando de folha Eu tenho um bloquinho Aqui comigo Aqui na mesa Vocês podem se aproximar E buscar Finalistas que estiverem Precisando de folha Eu tenho um bloco vazio Aqui na frente Vocês podem vir buscar O Romeu também tem folha Então qualquer coisa Vocês podem pegar com ele também Por favor, se organizem Para o prep de vocês Que a moção será lida Em instantes Que é conseguir liberar Essas cadeiras aqui da frente Porque os finalistas vão ficar É Dois aqui A gente vai pular uma cadeira E mais dois Então do outro lado também Dois Pula uma cadeira E mais dois Exatamente Exatamente Então O Não sei qual a aula Que costuma ser Carol, tem preferência Quanto ao lado Para governo e oposição? Sim O governo vai ficar Do lado de cá E a oposição vai ficar Do lado de cá Beleza Então aqui fica O primeiro governo Depende A dupla de primeiro governo aqui E aqui Vai ficar a dupla De segundo governo Eu conversei Com as duplas finalistas E eles preferem Preparar para a final Aqui no plenário Aqui na parte de baixo Isso vai exigir Da nossa plateia Que possa respeitar O tempo de preparação deles Que tente Conversar baixo Que tente Não ficar muito próximo De quem está se preparando E acho que com isso A gente tem Um ótimo ambiente Para poder realizar A nossa final Beleza Cecília e Vitório Tudo certo Vinícius e Daniel Tudo certo Alia Cris Tudo certo também Lá atrás Tudo certo Bem Agora eu passo a palavra Para Carol Para anunciar A moção Iniciar o tema De preparação Da nossa grande final Gente Só mais uma última coisinha Apesar de os finalistas Só ocuparem A primeira das fileiras Eu vou pedir Para que não tenha Ninguém na segunda Também Porque eu quero Que tenha uma distância De segurança Entre os finalistas E o resto da plateia Para que os debatedores Possam ficar mais confortáveis Tá bom Então eu vou pedir Para exagiar também A segunda fileira Os pontos de informação Vão acontecer Da mesma forma Como aconteceu Na final de iniciados Então já vou explicar Aqui para vocês Finalistas Aqui na frente Nós temos dois microfones Vocês estão vendo Eles são um Para cada dupla Se vocês precisarem De fazer pontos de informação Durante o debate Vocês podem vir aqui Se levantar E ficar em silêncio Na frente do microfone Sendo reconhecido Vocês pegam o microfone E fazem o ponto de informação Combinado? Ótimo E reforço Um pedido Muito carinhoso Para a plateia De realmente Ficar em silêncio Durante os 15 minutos Do tempo de preparação E pedir também Obviamente Que durante a final As conversas Sejam sempre Em volume moderado Lembre-se Que os debatedores Estão a uma distância Bem curtinha De vocês Tá bom Então Sem mais Delongas Eu vou anunciar A moção Da final Da Copa Nacional De debates É Ótimo Gente E não se preocupem Porque o Dias Vai encaminhar Nos grupos Assim que eu terminar De ler Combinado? Infoslide O dogma Da frugalidade É um Perceito Religioso Que condena Rigorosamente O lucro O enriquecimento E o acúmulo E o acúmulo De bens Moção Da grande final Da primeira Copa Nacional de debate Esta casa Perfere Um mundo Em que O dogma Da frugalidade É um Perceito Central E ativamente Praticado Nas religiões Dominantes Tempo de preparação Se inicia agora Sejam todos Bem-vindos A grande final Da primeira Copa Nacional De debates Meu nome é Pedro José Eu sou diretor Da Confederação De debates Do Brasil E também Convênio Da primeira Copa Nacional De debates E agradeço Muito a presença De todos aqui Na nossa grande final Anunciamos as duplas Finalistas Cecília e Vitória Pela SDUFRJ Daniel e Vinícius Pela SDUFRJ E SDGV Lívia e João Pedro Pelo Senatos UFMG Elisa e Laura Pela UFC Agora passa a condução Para o presidente Da nossa final Matheus Furtado Para continuar o debate Pessoal Muito obrigado É uma honra Estar jogando Vocês aqui Esta tarde E sem nenhuma Delonga mais Primeiro-ministro Está reconhecido Pelo tempo De 7 minutos E 15 segundos Para proferir Seu discurso Vitória Por favor Na outra Alô Alô Certo Queridos e queridas Muito boa tarde A todos e todas Está baixo? Melhorou? Oi Está melhor? Queridos e queridas Muito boa tarde A todos e todas Antes de iniciar meu discurso Eu vou dizer umas palavras Esse é o meu último discurso Enquanto debatedor competitivo Então Foi um prazer imenso Dividir com vocês Esse período de tempo Em que pude debater E eu tenho certeza Que o movimento de debates Só tem a ganhar Com as novas gerações E as pessoas Que com certeza Vão ocupar esse palanque No futuro Então Fica meu desejo Para as próximas gerações Boa sorte Vocês são o futuro E é isso Eu acho que eu nunca Me senti Confortável Debatendo E acho que esse foi O único campeonato Em que eu pude fazer isso Por ser a última vez Então Muito obrigado A organização Pelas noções incríveis E por todas as pessoas Com quem eu pude Dividir esses momentos E um beijo Para minha namorada O amor da minha vida Alexandre Que não está aqui Mas Com certeza Está torcendo por mim Vamos lá Assim dá para ouvir também? Vamos começar Em cerca de 10 segundos Então por favor Fiquem todos a postos 3 5 Mesa A igreja É uma instituição Que durante anos Exerceu uma forte influência Sobre as instituições E sobre o modo Como as instituições Foram criadas Ela exerceu uma forte influência Sobre como As pessoas enxergavam A si mesmas E enxergavam As instituições Nas quais elas estavam inseridas Isso deriva de dois fatores principais A igreja tem um forte poder De controle sobre os indivíduos Em razão da narrativa De que você vai receber o céu Ou vai receber o inferno Se você não seguir Determinadas normas de conduta O que impele os indivíduos Por meio de uma coerção A seguir aquela conduta Mas muito mais do que isso Existe uma forte autoridade religiosa Ligada ao padre Por exemplo Ou a pessoa religiosa Que está naquele cargo Porque ela é literalmente Uma pessoa guiada por Deus E escolhida por Deus Para dizer quais são os rumos Da sua própria vida E portanto você deve segui-los Porque ela é uma pessoa guiada Por essa força superior Só que muito mais do que isso mesmo Nos arquicâmides Que todas as instituições religiosas Em um determinado momento Da história Foram acopladas Pelo aparelho estatal Para quererem mais poder Porque os reis e imperadores Precisavam da legitimidade Que a religião dava Para essas pessoas Para eles no caso Para conseguirem se consolidar No poder Nós acreditamos que Nesse processo de acoplamento Da igreja pelo Estado A igreja absorveu Os valores do Estado Capitalista burguês No qual você só tem valor Se você produz lucro No qual você só tem valor Se você produz alguma coisa Essa ideia Ela foi reforçada Pela Reforma Protestante Que divulgou E espalhou para o mundo De que ganhar dinheiro É algo positivo E que nós precisamos Ganhar dinheiro A repetição desses preceitos Em sermões Em livros bíblicos Criou uma dicotomia Entre Estado e igreja Que moldou Toda a filosofia E todas as instituições E o modo como Nós enxergamos Essas instituições Como eu já falei No início do meu discurso Dois pontos de análise Do primeiro governo Primeiro individual Segundo do ponto de vista Mais social Nós acreditamos que Um mundo em que os indivíduos Não buscam o lucro incessante E a igreja incentiva Essa narrativa De que nós não precisamos Buscar o lucro É um mundo com mais Satisfação pessoal Note que o seu valor Na sociedade de hoje É atribuído A quanto lucro Você consegue produzir Ou seja Você recebe valor social Se você for um Grande empresário Se você for um Grande CEO Ou um advogado Que ganha muito dinheiro É somente assim Que você ganha Satisfação pessoal E somente assim Que as pessoas De alguma forma Atribuem algum tipo De respeito a você Nós acreditamos que No nosso cenário Em um momento em que A igreja Quando se acopla ao Estado Não adota essa narrativa De busca pelo lucro O indivíduo vai focar Em questões Mais Em questões mais sociais Porque a igreja Ela é dividida Por essa questão A igreja A igreja católica Primitiva Bem como O islamismo primitivo Focava muito mais Em ideais coletivistas De ajudar o próximo De fazer doações De incorporar as coisas E de não buscar O lucro incessante Porque o lucro Era um fator secundário Que não deveria guiar Os rumos da nossa vida Porque a coisa principal Que deveria nos guiar Eram as boas ações E as coisas positivas Nós acreditamos Que no nosso mundo O valor social Do indivíduo Passa a ser atribuído A quanto de valor social Ele agrega Por meio das ações positivas Que ele consegue realizar O que nós queremos dizer Com isso Mesa Significa que O valor que você atribui Ao indivíduo Não é o lucro Que ele produz Mas a quantas boas ações Ele faz Se ele doa Para outras pessoas Se ele faz caridade Se ele acolhe os pobres Ou alguma coisa Nesse sentido Porque esse é o valor fundamental Que vai normatizar Todas as instituições A partir do momento Em que a igreja Reverbera essa narrativa De que o lucro não importa E a caridade Ou as ações mais benevolentes São a coisa mais importante Que nós devemos seguir Só que muito mais do que isso O trabalhador Ele não é moldado As pessoas agora Não são moldadas A buscar A buscar o lucro incessante Agora aqueles ideais Que foram Que eu estava falando De caridade De liberdade De lutar pelas coisas boas Ou alguma coisa nesse sentido Que foram ocultadas Pela busca incessante Do capitalismo Porque nós precisávamos Nos acoplar ao Estado E precisávamos De legitimidade A essas pessoas Agora deixa de existir Porque nós capacitamos mais E demos mais possibilidade De que você defenda ideais Que são considerados Bons ou melhores Do que puramente O lucro Que é dado Que essas pessoas buscam Segunda oposição Tem algum ponto de informação? Tá Eu vou continuar Depois eu aceito O seu ponto de informação Mas nós acreditamos Que também o nosso mundo Ele é mais voltado Para um mundo mais coletivista Note que nós estamos falando De um mundo Em que a valorização De ideias mais coletivistas Vão predominar Em detrimento De ações mais individualistas Que buscam lucro Que foram defendidas Durante séculos E décadas pela igreja E corroboradas Por essa narrativa Nós estamos falando Que agora Aquelas questões Da igreja primitiva De que o dinheiro Não tem filhos Querendo dizer Que você não podia Emprestar dinheiro Querendo obter Algum tipo de lucro Com juros Passam a voltar A vigorar E serem as coisas Que fundamentam E normam As regras sociais E como nós devemos Nos portar socialmente Isso significa Mesmo que as pessoas Tendem a ter ideais Mais coletivistas E menos individualistas Em relação A sociedade Como um todo Isso significa Que a construção social Que permeou o estado De ideias individualistas Apoiadas nessa religião De que a propriedade Era o bem absoluto E não deveria ser De alguma forma Questionado Essas narrativas Que foram perduradas Durante séculos Passam a perder força E o que ganha força É um ideal mais coletivista As pessoas As pessoas passam A questionar mais Por exemplo O acúmulo de capital E as desigualdades Se eu entendo Que agora não existe Uma justificativa divina Para isso E eu entendo Que isso não é algo Natural criado por Deus Mas uma divergência Criada pelo estado E tendo essa possibilidade De fazer esse questionamento Maior Porque a própria igreja Que é guiada por Deus Me diz que isso é errado Eu tenho um incentivo maior A buscar ideais Mais coletivistas E impedir que coisas Mais individualistas Aconteçam Mesa É por isso que o primeiro governo Vai ganhar esse debate Note que nós estamos falando Que todas as instituições Foram influenciadas Pela religião Porque eles precisavam Da legitimidade Da igreja Para conseguirem Fundamentar o seu poder E fundamentarem as coisas Que eles buscavam defender Em um mundo em que Os reis e os imperadores Continuam precisando Do apoio dessa religião Para conseguir legitimar O seu próprio poder E aumentar suas zonas De expansão Esses reis teriam que Seguir mais a narrativa De que o lucro não importa E defender mais ideais Coletivistas Porque eles precisam Do apoio dessas religiões Para conseguir fazer Com que isso aconteça Nós estamos falando Mesa de que os reis e imperadores Que construíram códigos Por exemplo, empresariais Ou códigos civis Que focavam muito mais Na empresa E no indivíduo Na busca pelo lucro E na defesa da propriedade Agora vão ter que se adequar Mais a essa narrativa Da igreja De que nós devemos De alguma forma Não ter uma propriedade Absoluta Mas buscar ideais Mais coletivistas E que protejam mais o indivíduo E não necessariamente A empresa Ou lucro Ou qualquer coisa Nesse sentido Porque eu continuo Precisando do apoio Dessa instituição religiosa Para fundamentar E criar as minhas áreas De poder Note que o que fundamentalmente Acontece nesse debate É que a partir do momento Em que a igreja Influenciando todas as instituições Com esse ideal coletivista Porque essas instituições Precisam do apoio Dessa igreja Agora são mais voltadas A coisas como por exemplo A caridade Ou fundamentalmente Não a busca pelo lucro Incessante Ainda que a sociedade capitalista Continue existindo Ela não é tão predatória E não causa tantos danos Uma vez que a religião Que é a coisa que mais influencia A formação dos estados Nacionais modernos A partir da legitimidade Do poder Diz que agora Nós devemos focar Em coisas coletivistas E não simplesmente Em coisas individualistas Que acabam destruindo O corpo social É por isso que nós acreditamos Enquanto primeiro governo Que a única forma De solucionar Um problema do individualismo Que foi criado E perpetuado por décadas Pelos estados sociais É a partir Da negação do lucro Orgulhosamente Primeiro governo Muito obrigado Pelo excelente discurso Líder de oposição Consegue me escutar Certo Melhor Beleza Teste Ó O microfone dos pós Está ligado Viu Ponto de informação No microfone Por favor Por favor Levantem-se Quando tiveram Ponto de informação Vão até ali E levantem a mão Queria fazer uso Do meu primeiro minuto Para fazer alguns agradecimentos Agradecer a Cecília Presidente da SDUFRJ Minha amiga Pessoal Agradecer a Carol Damascena Toda a gestão da SDUFRJ Em especial Aos Meus mentorados da SDUFRJ Que me obrigam A sempre estudar E analisar conteúdo Para passar o melhor conteúdo Para eles Tipo Amo todos vocês E Em suma é isso Agradecer também A organização do campeonato A CONDEB Sou muito orgulhoso Em fazer parte da CONDEB Muito orgulhoso Em fazer parte da DNCD Muito orgulhoso Em fazer parte do projeto Tipo Torcendo bastante do andamento Muito orgulhoso Desse campeonato Inclusive Enfim Comece meu discurso Em 5 4 3 2 1 Painel Algumas caracterizações Necessárias aqui Dentro desse debate Primeiro Tipo O Vitor mostrou O poder que essa religião Tem com os fiéis Mas não mostrou Necessariamente O que vai acontecer Com esses fiéis De fato Percebe Painel Tipo Tem um erro Claro de primeiro governo Que ele enxerga A ética protestante Como você vai ter Tipo Caridade Mas necessariamente Você não vai ter O que doar Tipo Qual a lógica disso Se você não acumula O suficiente Para você doar Você só tem o suficiente Para você mesmo Não tem qualquer lógica No caso de primeiro governo O ponto aqui De primeira posição Tipo De caracterizações É primeiro Tipo Esse indivíduo Por si Ele busca a felicidade Por meio do prazer O ser humano Precisa disso O ser humano Precisa dessa validação Tipo Dele com si mesmo Para que ele conseguisse Entender enquanto indivíduo Ele precisa Tipo Das lógicas De prazer Da vida Da vida terrena Whatever Para que ele consiga Necessariamente Ter uma vida boa Percebe Como tipo A religião falhou E várias vezes Em privar o indivíduo Tipo Da sua individualidade Em privar o indivíduo Dos seus prazeres Falhou por exemplo Quando tipo Impôs celibato Falhou por exemplo Quando tipo Impôs que o indivíduo Tipo Não fizesse sexo Antes do casamento Por exemplo A religião falha Em várias vezes Quando Sempre que a religião Condena tipo A busca pelo prazer Ela falha O ponto aqui É o seguinte No momento em que a gente tem A religião falhando Ponto um Tipo Ou as pessoas deixam Tipo De ser religiosas Ou ponto dois Tipo Elas vão ser religiosas Mas tipo Elas não vão ter o que doar Percebe aqui tipo O prazer na vida Do indivíduo É a lógica De buscar sempre Tipo O teu prazer em si mesmo É a lógica De dar sentido A tua vida É a lógica De fazer com que A tua vida Tenha algum sentido Se você é um indivíduo Que só trabalha 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 Não tem qualquer prazer De fato Você é um indivíduo Praticamente Muito insatisfeito Que é o melhor caso Do cenário de oposição Que as pessoas Continuam sendo religiosas E necessariamente Elas tipo Vão ser insatisfeitas Que é o melhor cenário De governo O que acontece aqui E o debate é sobre isso É sobre o acúmulo de bens Que te dá algum conforto Não é o caso De primeiro governo Que praticamente Parte do pressuposto Que essa pessoa Vai acumular bens O suficiente A ter tipo Exageradamente Um acúmulo de bens Não Uma pessoa pobre Ela só vai acumular bens Ao ponto de dar conforto Pra ela Ao ponto dela ter Conforto suficiente De não se preocupar Com o que ela tem Se ela tem ou não O que comer no dia seguinte Basicamente isso O ponto aqui E por que isso é relevante Porque no momento Em que você Condena o indivíduo A isso Você tá condenando O indivíduo A uma vida de insatisfação Você tá condenando O indivíduo A algo que é Basicamente biológico Ao prazer do indivíduo A privando o indivíduo Desse prazer Essa insatisfação Vai perpetuar a vida Do indivíduo No momento em que ele Trabalha, trabalha, trabalha sempre E ele não tem qualquer prazer Tipo de fato Na vida dele O ponto aqui É basicamente Tipo No momento em que Essa religião falha Você falha totalmente Nessa lógica de caridade Que é o tipo O que é O seren Da fundação dos Estados Unidos A lógica protestante É de você trabalhar duro E no momento em que Você trabalha duro Você vence na vida Quanto mais você faz isso Mais você acumula bens E quanto mais você acumula bens Mais você consegue ser caridoso Mais você consegue fazer doações A lógica protestante Tira do indivíduo O que melhor tem dele A empatia dele Ainda que ela reconheça Que esse indivíduo Ele tem individualidades Ele é um indivíduo Que possa ser Individualista Ela tira o melhor Da empatia dele Ela tira a caridade dele Ele faz esse indivíduo Ter doações Por que necessariamente Isso importa? Porque é só nessa lógica É só nesse mundo Que eu tenho esse indivíduo Primeiro mais satisfeito Segundo mais caridoso A partir do momento Que eu tenho isso Eu tenho sanado Todos os momentos ali De prazer da vida do indivíduo Eu consigo ter um indivíduo de novo Fazendo parte Tá Tem algum ponto de formação? As pessoas pobres São pobres Porque são exploradas Por instituições Que não tem De maneira Para proteger Mas focam Na proteção De propriedade As impônicas O que eu vou fazer O que eu vou fazer A nossa situação É uma situação Mais desigual Do nosso momento Ah tá Beleza, Vitória Tipo, desigualdade Não é um problema Se você tem uma pessoa pobre Que recebe 20 mil E uma pessoa rica Que recebe um milhão Tipo, eu não vejo Como essa desigualdade Poderia ser um problema Nesse cenário Tipo, a pobreza É um problema E aí é que entra O caso de primeira oposição Quando a gente enxerga Que a pobreza é um problema E que a gente tem Essa ética protestante Trabalhando no mundo A gente percebe Que o indivíduo No momento em que ele vai Trabalhar e trabalhar mais Ele não vai só acumular bens Ele vai passar Fazer caridade Vai passar a doar esses bens Ajudar essas pessoas Mais pobres Essas pessoas Mais necessitadas Dentro do mundo Porque é basicamente Nessa lógica Que o primeiro governo Trouxe Que basicamente Esse indivíduo Vai pro inferno Se ele não fizer isso Percebe como No nosso cenário É muito mais fácil As pessoas Tipo, permearem Continuarem Do a religião Porque a religião Não tá privando ela De um direito básico Fundamental dela Que é o prazer do indivíduo A religião não tá tirando dela Tipo, o prazer individual dela A satisfação dela Necessariamente E quando a religião Não tira isso A religião tem Mais membros do nosso cenário E quando ela tem Mais membros do nosso cenário A gente tem todos os ganhos Que eu trouxe até aqui O segundo governo Tem algum ponto de informação? Nenhum Continuando com o meu discurso O prazer Tipo, basicamente É uma lógica biológica Da vida do indivíduo Em que você consegue Prazer no momento Em que você consegue Necessariamente Uma sensação de mais conforto Dentro da sociedade No momento que você tem Mais conforto Dentro da sociedade Você tem menos lógicas Te obrigando a se preocupar Com as coisas, etc No momento que você tem Tipo, lógicas Te obrigando A se preocupar Com se você vai ter Demoragia Se você vai ter alimentação Se você vai ter Tipo, o que vestir, etc Você tem tipo Esse indivíduo Muito menos preocupado Com essas nuances Tipo, de novo Do capitalismo Mas não só Tipo, do indivíduo Pra si Ele tá muito mais preocupado Em dar conforto Pra ele E pra família dele Esse indivíduo Se torna mais caridoso Não só tipo Com si próprio Com a sua família Mas também Com outros indivíduos Tipo, primeiramente Da sociedade Quando a religião Impõe a ele Se ele não for caridoso Ele vai pro inferno A religião tá impondo a ele Que ele deve sim Tipo, ter todos os prazeres Que lhe é direito Que ele pode ter Dentro do status quo capitalista Mas a religião Não tá só impondo isso a ele A religião tá impondo a ele Que além disso Ele deve ser caridoso Com as pessoas que mais precisam No momento em que eu entendo isso Eu entendo que A ética protestante É a que mais faz Mais sentido nesse cenário A ética protestante É o que obriga o indivíduo De novo A trabalhar duro Mas não só a trabalhar duro Você trabalhar duro Acumular capital Tipo, ser caridoso Necessariamente O ponto até aqui É que a gente só consegue O prazer na vida do indivíduo A gente só consegue Fazer esse indivíduo Continuar nessa religião A gente só consegue Com que essa religião Não falhe Essa religião tenha Todos os ganhos possíveis Dentro do mundo factual No momento em que a gente Faz com que esse indivíduo Continue na religião No momento em que A gente não permite Que esse indivíduo Se afaste da religião O caso de primeiro governo Basicamente É tipo O caso social Tipo, de mundo coletivista Simplesmente não acontece Porque as pessoas São individualistas No momento em que eu percebo Que as pessoas São individualistas Elas têm problemas individuais Elas têm prazeres Que são individuais Premiantes do ser indivíduo dela A gente entende Que essa pessoa Não vai ser Não só coletivista O ponto do primeiro governo É basicamente o seguinte As pessoas não só Não vão ser mais coletivistas Como as pessoas Vão ser menos religiosas E aí o ganho factual De primeiro governo Cai pro terra É um ganho muito mínimo O momento em que ele consegue Estalar uma minoria De basicamente padres Que conseguem ser celibatários Necessariamente Seguem essa religião E abdicam do seu prazer O nosso mundo É o que entende O mundo e o indivíduo Como ele é E necessariamente É tipo Atrai todo esse prazer Indivíduo do indivíduo Faz com que ele Continue na religião E faz com que Essa ética protestante Seja permeante Ao redor do mundo Muito orgulho E me opor A gente não enche o discurso Adjunto de primeiro-ministro Daíste Daíste Ok, gente Gente Eu vou ser breve Nos agradecimentos Porque o debate Já tá rolando, né Isso é Uma coisa de primeiras falas Mas queria agradecer A minha família A minha namorada A minha sociedade de debates A minha do Pau Vitória Todos os amigos Que eu fiz pelo caminho Amo todos vocês Muito orgulho Em presidir A SDUFRJ Vou começar o meu discurso Em Cinco Quatro Três Dois Um Mesa As religiões dominantes Do status quo Se uniram ao Estado Para acloparem A um propósito De vida em comum O capital No mundo real Todas as instituições Religiosas Trabalham para perpetuar Um ideal De que o ser humano E o que dignifica Esse ser humano Deve ser, sim O trabalho E o que ele produz E como ele faz E o que ele acumula No nosso mundo Essas instâncias dominantes Jamais se uniram E por isso As instituições Acharam um outro Critério de justificação Para necessariamente Você valorar Um indivíduo Esse critério É o que você faz Suas ações individuais No dia a dia E como você Impacta no mundo Se você é bom Se você é próspero Se você é caridoso Se você pensa no próximo E se você é coletivo No mundo em que as religiões Não foram dominadas Pela instância do Estado Que é dominante As pessoas Os fundamentos centrais De todas as religiões dominantes Como por exemplo O catolicismo O islamismo E enfim Muitas outras Necessariamente Você tem um mundo Em que a perspectiva coletiva Sobre o que é necessariamente Fazer o bem É o que vence É o que elas propagam E é como elas definem Necessariamente A divinidade de uma pessoa Ainda que a gente Compre o cenário Que segundo o governo De que segundo a oposição Tentou pintar no mundo delas De que o mundo Não mudaria nada Ou seja O capitalismo Ainda se perpetuaria Agora A gente valora A ação social De um indivíduo E esse sopesamento De que deve ser feito Um valor social Do status quo Que se determina Pelo que você produz E pelo que você tem E agora não Nós temos uma instituição Forte e dominante Dentro do mundo Que se retroage Que faz uma disputa Com o sistema Que ainda que o capitalismo Se mantenha Ele não se mantém Altamente predatório E ainda que ele se mantenha Altamente predatório Mesa Existe uma instituição Dominante no status quo Que fala pra aquelas pessoas Diariamente Que o propósito De vida delas Não é apenas Acumular capital E trabalhar Em Paul Da lógica social Agora as pessoas Que vão à religião Porque a religião Se mantém forte E dominante Em ambos os mundos Então ela ainda Tem muitos fiéis Porque as pessoas Ainda acreditam na fé E porque elas ainda Acreditam no propósito divino Elas enxergam Que elas têm um propósito Maior a ser percorrido E que necessariamente E que necessariamente A vida delas Não se limita Ao que elas conseguem Acumular Satisfação pessoal Do indivíduo Primeira posição É nosso Mesa É triste o que eu vou falar agora Mas as pessoas Não acumulam bens Elas só acreditam Que devem acumular Por isso o impacto Individual É fácil de comprar No nosso mundo E não no mundo de vocês Essa dualidade De propósitos Que é criada Ainda no melhor cenário De vocês Que é onde o capitalismo Se mantém igualmente Predatório Não importa Se você não passou A vida acumulando capital Ou se você é desempregado Agora existe uma instituição Dominante e forte No seio social Que necessariamente Dá um propósito pra você E esse propósito Não é atrelado ao que você tem Você alcança Porque o seu valor social Atribuído muda O peso e as coisas As condutas que você faz Naquela sociedade Necessariamente são mudados Não pelo que você produz Mas pelas pequenas ações individuais Que você determina e legitima Se você é bom com os outros Se você é coletivo Se você pensa no impacto social Tudo isso é mais valorado E é por isso mesmo Que é muito improvável Que o status quo Se mantenha completamente igual É porque necessariamente As instituições religiosas Elas necessariamente Se baseiam no ideal religioso Porque a religião Ela é forte Sempre influenciou o Estado A filosofia A educação E tudo mais Que necessariamente É mais provável Que o coletivismo Ele esteja presente Nessas instituições E se o mundo É mais coletivista Não existe só uma tendência Institucional dominante Das igrejas e das religiões De necessariamente Pregarem o coletivismo Não, mesa Existe uma tendência Que seja feita Pela filosofia Pelas religiões Pelos bancos Pela capacidade Como a gente entende Lucros e débitos Pela capacidade Como a gente ensina E pelo valor social Atribuído Inclusive na política Tudo isso São instituições Que são permeadas Pelas religiões E que agora Tem uma disputa No status quo Primeiro e segundo Segundo oposição Vai Qualquer indivíduo No mundo de vocês Se afasta do lucro Para se manter na religião Em vez de se afastar Da religião Para se manter no lucro Ele não precisa Necessariamente Se afastar do lucro Para se manter na religião Mesa Perceba As pessoas No status quo de hoje Elas acreditam Que o propósito delas Está associado ao trabalho E elas são legitimadas Nessa forma Por muitas instâncias De poder Elas são ensinadas Na escola Elas são ensinadas Em casa Elas são ensinadas Pela política E pela lógica econômica Social Pela função social De trabalho delas E também na religião O propósito de vida Por exemplo Das religiões protestantes E está sim No trabalho No que você produz Agora Se essa mesma pessoa Se mantém no meu cenário De mundo Essa pessoa Ainda sim É influenciada Pela ideia De que ela produz lucro Mas igual no seu mundo Elisa Ela não consegue Acumular lucro E ela se frustra Todos os dias Porque ela não mantém O propósito social De lucratividade De necessariamente Acúmulo de capital De necessariamente Ter seu propósito associado Enquanto ela ganha E sempre ganhar mais Agora essa pessoa Que não consegue Se enxergar Como uma cumpridora De metas Da justificação Do Estado Consegue perceber Que existe uma saída Valorativa para ela O lucro Não é a única coisa Importante no status quo Todas as instituições Que influenciam E permeiam a vida dela As decisões que ela tomam Agora disputam Uma concorrência De propósito O propósito de vida De uma pessoa Não é só mais O que ela acumula Pode ser também O que ela faz E agora Essa pessoa Que já não consegue Cumprir o propósito Do status quo Do capitalismo Se sente mais influenciada E tem um bem-estar Mais valorativo Intrínseco Por acreditar Necessariamente Que ela cumpriu O propósito social E esse propósito social É o propósito social Da religião Ela não se afasta Da religião No meu cenário Justamente porque Ela acredita Que essa religião Ela dá um resguardo A ela E um ressalvo A ela Do que necessariamente É bom E do que necessariamente Deveria ser valorado E o que é São as ações individuais Que ela permeia Antes disso Primeira posição Qual é a plausibilidade De que as pessoas Continuariam Sendo tão religiosas Caso a norma fosse De que todo mundo Deveria ser com Madre Tereza Calcutá Ou franciscanos Presta bastante atenção A religião Ela possui Outros mecanismos De influenciar Que as pessoas Acredistem na fé A religião Ela é baseada Em seres mistos E fatológicos Existe um pressuposto Para que ele acredite Em Deus Acredite nos milagres Que ele faz E acredite nas coisas Que ele opera A decisão De você ter um propósito Associado à ideia De Deus Milagres Operações Não necessariamente Faz com que as pessoas Deslegitimem a religião Só porque elas acreditam Que o fim último De Deus agora Não é acumular capital Ou acumular capital O fato de que as religiões Imperam um propósito Místico nas pessoas De você vai para o céu Ou você vai para o inferno As condutas sociais Que te regem na terra São completamente ordenadas Pelas condutas Que você faz em vida São o que faz Com que as pessoas Continuem na religião As religiões são dominantes No meu mundo e no seu Elas implicam dominância No meu mundo e no seu E elas implicam dominância Pela fé Para você me provar Que as religiões Teriam pouco impacto No mundo de oposições Teria que me provar Necessariamente Que vocês fazem Só o acúmulo de capital É a única coisa Que faz com que as pessoas Tenham fé E não é isso Apenas que faz com que as pessoas Tenham fé Existem mecanismos muito fortes Que fazem com que as pessoas Tenham fé E é porque as pessoas Têm fé É porque as pessoas Acreditam no misticismo E é porque as pessoas Acreditam que quem define O propósito de vida delas É a divindade É a deidade Que na verdade No meu mundo Elas têm mais probabilidade De acreditar que o propósito De vida certo Sobre a vida dela Não é mais só o Estado Mas sim é a imperação Das instituições religiosas E é por isso que no meu mundo As pessoas têm uma satisfação Individual melhor sobre elas Porque elas não são frustradas Pelas expectativas de capitalismo São pressionadas A serem mais coletivistas E o impacto social e coletivo E ainda que não Pelo menos elas garantem Uma filosofia de maior dualidade Dito isso Muito orgulho em propor Muito obrigado pelo discurso Vice-líder de oposição Alô, alô Vocês me escutam? Sim Obrigado 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 Começando em 3, 2, 1. Mesmo pouco de história. Houve um momento em que de fato as religiões tinham esse dogma de justamente condenação do lucro. Isso só foi quebrado de fato com a reforma protestante. Só houve essa mudança de fato de adaptação e de realmente adesão imensa e de massa da população comum a justamente as práticas religiosas no momento em que de fato a religião disse e falou olha, você que está trabalhando muito para ter uma vida minimamente confortável, que tem alguns prazeres, a gente não acredita que você vai para o inferno. Tudo bem você ser religioso e você querer buscar o lucro e você querer ter prazeres. E a gente acredita que o contrafactual correto não é que a gente teria a mesma quantidade de pessoas religiosas, só que agora a religião seria muito mais benéfica porque ela pegaria muito mais esse altruísmo. A gente acredita que o contrafactual seria que menos pessoas seriam religiosas e menos pessoas engajariam com a religião porque ela continuaria nesse paradigma que aconteceu antes da revolução protestante que é esse paradigma de se você acumular lucro, se você quiser fazer um acúmulo de bens, você basicamente vai para o inferno. A religião não aceita você porque a gente não aceita o lucro ou enriquecimento. Isso afasta muito as pessoas. O primeiro governo faz uma caracterização que na verdade não é muito razoável nesse debate. Ele fala como se as religiões defendessem que você tem que acumular lucro incessante e nenhuma religião atualmente diz isso. É mais uma lógica de se você quiser acumular lucro, tudo bem, mas as religiões em ambos os mundos vão continuar tendo valores de que você deve repartir esse lucro com a sua comunidade, que você deve valorizar a sua família, de que você deve justamente buscar ter essa caridade, fazer doações. Mas a grande questão, a grande diferença é que no nosso mundo a gente tem mais pessoas engajando com a religião. E por que esse é o caso? Primeiro uma necessidade inescapável da própria natureza humana de justamente dar vazão às suas necessidades básicas. A gente acredita que o cenário mais comparativo não é que não existiria capitalismo. O cenário mais comparativo aqui é que teria basicamente a mesma quantidade de capitalismo, só que em um mundo as pessoas vão ou trabalhar tão duro quanto, só que elas não vão ter essa validação social da religião, de que agora elas podem trabalhar duro e gastar o dinheiro que elas acumularam comprando uma casa confortável, conseguindo acumular dinheiro e riqueza para poder fazer uma boa viagem com a sua família e buscar justamente ter bons momentos e boas experiências com as pessoas que ela ama. Não, ela tem que agora só trabalhar, 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 dar para a sociedade, dar para a sociedade, fazer doações, ser uma Madre Teresa de Calcutá ou então ser uma pessoa franciscana que vive uma vida extremamente simples e só vive basicamente para os outros. Isso é muito pouco persuasivo para a nossa natureza humana. Tanto que se a gente olhar no próprio status quo atual, quais são as vertentes da igreja que têm mais sucesso? É justamente a vertente protestante que inclusive fundou os Estados Unidos, é um dos princípios basilares deles, que é justamente essa lógica da ética protestante de você trabalhar muito, você lucrar por isso, mas você também repartir com a sua comunidade. E também essa lógica de que justamente você vai ter essa teologia da prosperidade que cresce muito, principalmente os países em desenvolvimento, de que tudo bem você acumular riqueza desde que você reparta isso com a sua igreja, com a sua comunidade e etc. As vertentes franciscanas, as vertentes, por exemplo, de Madre Teresa de Calcutá, que é uma abnegação no nível muito extremo e muito alto, são justamente as vertentes que têm menos adeptos, têm menos pessoas engajando ativamente. E qual o problema disso? A partir do momento em que a gente tem menos pessoas engajando com a igreja de um modo, as próprias obras, boas obras das igrejas, se diminuiriam. Então a gente teria menos caridade, teria menos doação, teria menos projetos sociais que são extremamente importantes que a igreja implementa. Como, por exemplo, projetos sociais de ir em presídios, ajudar na ressocialização de presos, de ajudar com moradores de rua a distribuir, por exemplo, cobertores, de fazer combate à fome e à pobreza e à miséria, como, por exemplo, na lógica da teologia da libertação, teriam menos pessoas engajando ativamente com esses tipos de prática, porque teriam menos pessoas que iriam justamente ir frequentemente à igreja. E a gente acredita que esse é um dano muito grande, porque a religião hoje tem um papel fundamental justamente de ser distribuidora de valores sociais como um todo. Valores de amor ao próximo, valores de valorizar a família, e de ter uma ética moral, de você não matar, de você realmente ter uma vida digna, de você não roubar, são valores fundamentais. Por quê? Porque são valores que é possível de ser absorvido pelo cidadão médico que vai à igreja constantemente, mas que ele, no cenário contrafactual, em que a igreja diz que, por ele trabalhar muito, ele queria ter uma vida mínima confortável para acumular dinheiro e ter a casa própria dele, ele vai para o inferno, as tuas se afastariam dessa igreja e não teriam justamente esse impacto da filosofia moral, que é extremamente positivo no mundo atual. O da P.Y. primeiro, vai. Você precisa trabalhar num cenário razoável. Não é condenar moralmente quem comprou com muito suor sua casa própria. É sobre dizer que o valor da pessoa não está naquilo que ela acumula, e sim no que ela faz. Acho que vocês negam completamente a história quando vocês dizem que a igreja teria justamente essa lógica de que ela ignoraria completamente a lógica de lucro, e ela não demonizaria as pessoas que, de fato, estão buscando ativamente por lucro. Se você olhar para o InfoSlide, o dogma da frugalidade é necessariamente condenar rigorosamente o lucro, o enriquecimento e o cúmulo de bens. Vocês que não compram ônus do lado de vocês nesse debate. Certo, Mesa? A gente acredita também que como que funciona a mente do cidadão comum. O cidadão comum, ele sabe que ele não vai virar milionário. Então, mesmo se a igreja tivesse esse dogma de que você tem que ter lucro incessante, ele já sabe que ele não vai só com o trabalho duro dele virar o próximo Elon Musk. Por que que então as pessoas buscam o acúmulo de bens, buscam o enriquecimento e o lucro? Elas buscam justamente para conseguir acumular o suficiente para ter uma vida confortável, para ter uma vida feliz, para justamente ter bons momentos com a família dela. E é muito difícil você negar essa questão tão básica para as pessoas que traz tanto conforto e falar que agora elas basicamente têm que ser um escravo do capitalismo, um escravo da igreja, que elas têm que abdicar de todas as questões que trariam um pouco mais de conforto e prazer para a vida dela em detrimento de um bem coletivo como um todo. O cenário de vocês não é plausível porque ele é parte do melhor cenário em que toda a população continuaria engajando com a religião como um todo, que toda a população continuaria comprando esse cenário. O mundo contrafactual seria um mundo em que as religiões são bem menos influentes do que nesse mundo em que a religião consegue justamente estar junto com a burguesia, estar junto da classe proletária, da classe trabalhadora que busca justamente esse bem-estar social como um todo. Então é justamente por isso que a gente acredita que no nosso cenário seria muito mais possível e a gente teria usado impactos positivos da religião e das boas obras de caridade e de doação somente no nosso cenário em que ela permeia melhor na sociedade e no tecido social como um todo. Muito orgulhoso de opor. Muito obrigado pelo discurso. Extensão de governo. Gente, se fazer os agradecimentos na final for baranga, vou precisar cometer essa barangagem. Por favor, muito obrigada a todo mundo que está aqui. Muito obrigada a minha sociedade maravilhosa, Senatos, que sempre apoiou muito a gente. Muito obrigada a Condeb pela iniciativa linda da primeira Copa Nacional de Debates. E como já disse com outros debatedores, estaremos debatendo muitas outras copas. Esse é só o início da nossa confederação. Dito isso, começo o meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Mesmo essa casa prefere o mundo em que o dogma da frugalidade é um preceito central e ativamente praticado. Como já dito aqui, a religião molda o nosso estilo de vida. A religião molda a forma como a gente pensa, molda a nossa visão de mudo, molda a nossa cultura. Ela molda como a gente vê a nós mesmos e aos outros. Isso tem impactos tanto no interno quanto no externo, porque o estilo de vida que não visa o lucro, ele é mais saudável. A nossa sociedade atual, essa que é o mundo de oposições, ela veicula tudo ao dinheiro. Você tem uma saúde melhor, uma alimentação melhor, uma autoestima melhor, uma qualidade de vida melhor, a depender de quanto você ganha. Sua vida depende de quanto capital você tem. E você busca incessantemente por mais dinheiro, porque é mais dinheiro que te vai trazer mais coisas. E não só uma qualidade de vida melhor, Daniel, mas também mais prestígio social. Isso gera um acúmulo excessivo de capital. É esse o cenário de vocês. E isso, suponhamos que você é um empregado e você está nessa busca incessante por mais dinheiro. Adivinha só, o seu empregador também está nessa busca incessante por mais dinheiro. Toda a lógica de exploração, ela parte dessa visão de mundo. E um estilo de vida que é estressante, sem qualidade de vida, claramente está no cenário de vocês e não no nosso. No nosso cenário, há mais prazer, na medida em que eu não dependo de um recurso que é escasso como dinheiro, mas eu foco mais nas cotidianices, nas coisas boas que acontecem na nossa vida. O impacto, então, é que a religião é muito parte da nossa identidade. Ela molda como você se vê. E se a religião deixa você achar que o lucro tem essa dimensão na sua vida, você acredita nisso e necessariamente você sofre e você se frustra na medida em que você não consegue todo esse lucro. A religião molda, então, a sua relação consigo mesma e ela molda também a sua relação com os outros. Mudar esse paradigma é mudar como você vê o outro. O outro deixa de ser a sua fonte de lucro e ele é alguém além do lucro. Assim como você, ele é mais do que só quanto você produz. Ele é um ser humano. Isso te faz uma pessoa mais empática, mais solidária, porque você enxerga o outro como alguém integral, como alguém inteiro, alguém que tem uma família, uma história, uma saúde. Você valoriza todos os aspectos do outro porque você valorizou os seus. A igreja molda os nossos valores. Quando a gente aplica a frugalidade, a gente passa a valorizar outras coisas. E quando eu me comparo com o outro, eu vou ser mais contente, ainda que esse outro esteja numa busca por lucro. Porque eu sou contente com aquilo que eu tenho. Tudo aquilo que eu acho que é certo pra mim. Então existe também um viés de conscientização. Eu sei que é errado, eu sei que eu vou pro inferno caso eu permaneça nessa busca. Então eu tenho incentivos pra deixar essa conduta. Existe uma bússola moral que a igreja cria. Então, Daniel, é independente se a pessoa vai ser fiel ou não. Os valores seguidos e proclamados pela igreja, eles passam pra toda a sociedade, independente de eu acreditar ou não naquela religião. Você pode não ser cristão, você é parte da cultura que o cristianismo criou. Beleza. Então, além disso, é preciso lembrar que essa é uma moção de mundo. Eu vou estender os impactos agora pro mundo. Diferente de primeiro governo que trata a religião como algo que traz legitimidade pro Estado, a gente deixa muito claro que a religião molda o Estado porque a religião vem antes do Estado. O ponto desse debate é que a religião, que o Estado sempre foi moldado naturalmente pela religião e é por isso que a gente pede a bênção de Deus em todo documento público, em toda constituição. A gente quer seguir esses preceitos porque a gente acredita que a bênção está com a gente, etc. A visão de lucro, ela causou diversos conflitos na sociedade. Ela causou diversas guerras, ela causou diversas desigualdades. Ela causa até hoje diversas desigualdades. Problemas atuais não são tanto de escassez, eles são problemas de distribuição. Todo mundo aqui já viu aquela pesquisa de que existe alimento suficiente pra todo mundo no mundo, mas mesmo assim, não é todo mundo que está comendo hoje. Tem gente morrendo de fome por causa de um problema de distribuição. Por causa de uma visão de lucro que fundou Estados. Por causa de uma visão de lucro e de acúmulo excessivo de capital que fundou, que moldou não só a vida das pessoas, mas moldou também a forma como a gente criou e disseminou Estados. Isso significa que a lógica de acúmulo, se a gente acaba com essa lógica de acúmulo e a gente passa a, então, influenciar os Estados a seguir uma lógica diferente, a gente expande essa lógica de solidariedade. Mesa, isso não é um super impacto, isso não vai acontecer do nada. Existem mecanismos pra que isso aconteça. A gente já tem a União de Países, de Grupos, a gente já tem a ONU. Então, todas essas, elas são iniciativas que partem de uma visão de mundo de caridade. O problema é que, atualmente, essas tentativas, elas não têm tanta força por causa daquilo que o Daniel falou. Existe, de fato, uma ética protestante, só que o Daniel, ele tá um pouquinho viajado, porque ele fala que esses dogmas de acúmulo e de caridade, eles estão convivendo entre si como algo completamente normal e convergente. Eles são divergentes. O acúmulo de capital é divergente da caridade. Isso significa que, tanto você, enquanto indivíduo, quanto o Estado, quando você tem que fazer uma escolha, quando você tem que tomar uma decisão, você faz uma escolha entre privilegiar a caridade, ou essas solidariedades, etc., etc., ou privilegiar o acúmulo de capital. E aí, quem vai sobressair? Por óbvio, o mais pragmático, como a geração de riqueza. Mas se a gente muda a lógica, se a gente muda os valores e a gente passa a valorizar ainda mais a caridade e a solidariedade na visão individual e, consequentemente, na visão do Estado, numa visão integral e ampla, a gente muda a forma como os Estados constroem política pública. A gente muda a forma como os Estados interagem entre si. Isso tem impactos práticos. A gente dá mais poder para a ONU. A gente dá mais poder para confederações. A gente dá mais poder para visões de solidariedade, políticas de solidariedade. Isso faz sentido, porque agora a gente não tem mais vacinas sobrando em alguns países e vacinas faltando em outros, como na crise que a gente teve do Covid. Isso faz sentido, porque a gente deixa de ter pessoas com acúmulo de alimento e pessoas morrendo de fome. Isso faz sentido, porque agora o acúmulo não é bem visto mais, nem por você, enquanto indivíduo, nem quanto pelos Estados, enquanto formadores de política pública. Se a gente muda a forma como a gente pensa, a gente muda a forma como a gente se enxerga, a gente muda a forma como a gente enxerga o outro e a gente muda necessariamente a forma como os Estados se formam e fazem as suas políticas acontecerem. O problema de primeira oposição nesse debate é que eles não dizem qual é a relevância da pessoa ser fiel ou não por si só. Ser fiel ou não, se as ações dela não geram nenhum impacto social, eu não dou a mínima de verdade. E, além disso, quem tem apreço a outros valores religiosos, ainda que essa pessoa não seja religiosa, ela pode continuar praticando esses valores, que esses valores são universais, são valorizados em diversos outros contextos. Então, falta plausibilidade, porque a gente realmente não vê essa ética protestante sendo disseminada por aí e as pessoas realmente exercendo a caridade, etc. Então, sim, Daniel, existem franciscanos, eles não são padrão, e o que a gente está tentando fazer é tornar eles o padrão. Por um Estado mais justo, mais igualitário e por mais solidariedade nas nossas relações interpessoais, nas nossas relações enquanto Estado, eu tenho muito orgulho em propor. Muito obrigado pelo discurso. Extensão de oposição. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde, gente É um prazer enorme Estar aqui, eu vou puxar um pouco Esses agradecimentos que eu sei que é um pouco maçante Nesse momento de tensão Mas sou muito feliz por estar nesse campeonato Com as pessoas que estão aqui Defendendo a sociedade que eu defendo Que eu me sinto muito acolhida Que meus pais lutaram pra que eu me mudasse Pra essa cidade e eu encontrasse essa sociedade A minha dupla Que é a minha maior companheira, a minha maior amiga A pessoa que me faz me sentir um pouco menos ansiosa Um pouco menos tensa nesses momentos E a todo mundo que me apoia E está com a gente Muito obrigada, gente Chegar aqui é um orgulho per si E eu estou muito, muito, muito feliz De estar debatendo esse debate com vocês Estou um pouco emocionada Mas também emocionada Irei defender a emoção E eu vou começar o meu discurso em Cinco, quatro, três, dois, um Mas é preciso estabelecer muito claro Que o sistema que a gente tem, por exemplo De capitalismo, de você precisar trabalhar Pra você ganhar dinheiro É um sistema que se estabeleceu multifatorialmente Dependendo de diversos fatores Diversos contextos, diversos agentes Diversos cenários históricos Não, esse cenário capitalista Um cenário em que você precisa trabalhar Pra ganhar dinheiro E a partir daí Sobreviver Não se estabeleceu Apenas e tão somente Por conta da religião Como as governos tentam Me pautar aqui Pode sim ter influência Pode sim ter ajudado Mas não se estabeleceu Tão somente por causa Da existência de uma religião Mesa O mundo Ele ainda vai depender Que a pessoa trabalhe Pra juntar dinheiro Pra juntar riquezas E consiga sobreviver A partir desse cenário Dentro dessa sociedade A questão aqui É que o fato da religião Ter esse preceito Não garante necessariamente Que as pessoas vão aderir De forma integral Porque, Mesa Tipo assim Não é uma pauta Completamente aceita Que elas vão somente Ignorar suas necessidades Ignorar o que elas precisam Pra focar as ações sociais Positivas e coletivas Só porque a religião pauta Mesa, a religião pauta Diversas coisas Você não pode desobedecer pais Você não pode trair cônjuge Você não pode cobiçar a mulher alheia Você não pode mentir E isso não necessariamente Garante que as pessoas Que são religiosas Regem a sua vida Completamente Irrestitamente Seguindo esses preceitos A religião é um guia moral Mas não garante A eficácia integral De ditar Impretarivelmente Cada uma das ações Do indivíduo Ela tem influência Mas ela não é Necessariamente Uma causa consequência De que ela vai ter esse preceito E automaticamente As pessoas vão se tornar Mais caridosas Mais sociais Mais coletivas Como um todo E eu vou entrar Nesse cenário mais coletivo Com o nosso primeiro dano Que a partir do momento Que a gente adere Esse preceito É mais provável Que as pessoas Relativizem a religião E se desapeguem De preceitos religiosos Que ela traz Mesa Ou traz assim Pra gente Um cenário Que a pessoa Ela perde a fé E se desgarra da igreja E a partir daí A gente perde Essas possíveis Contribuições sociais Mas a gente não vai Espaltar necessariamente Num cenário Que a pessoa perde Uma fé Porque Esse é um cenário Muito É muito Intenso Muito Irrestrito Mas eu percebo Que como é um cenário Que a religião Ela funciona hoje Ela não é perfeita Mas de alguma forma Ela tem uma régua moral Que incentiva boas ações É o padre Que fala pra vocês Quem tem dinheiro Faça fundações Faça ações no Natal Doe periodicamente Ajude os pobres Faça essas doações Essas boas ações Elas tem essa lógica Dessa contribuição social E o efeito da religião Vem de ela ser Uma régua moral Ela contribui socialmente Ela incentiva essas boas ações Porque ela é uma régua moral Que norteia essas ações Então perceba mesmo Que no cenário dos governos As pessoas Elas vivem no mundo E que elas precisam De dinheiro Pra sobreviver Elas precisam trabalhar Elas precisam juntar dinheiro De um mínimo e um acúmulo Claro que esse acúmulo Pode ser de um bilionário E etc Que tem muito dinheiro E que não necessariamente Depende da sua sobrevivência Mas também Impacta pessoas Que são pessoas mais comuns As pessoas que juntam E acumulam dinheiro Pra fazer uma viagem Pra ter um apartamento Pra ter finalmente A casa própria Pra conseguir um mínimo de conforto Você aluga Acumula Sei lá Dois apartamentos Pra alugar eles Pra que você tenha uma segurança Caso você seja demitido Ou então pra você ter uma segurança Num cenário de aposentadoria A partir do momento Que essas religiões majoritárias Elas trazem esse preceito De que o acúmulo PC é horrível E você vai pro inferno Caso você tenha essa lógica De acúmulo Enquantada na sua vida Perceba que um cenário Em que sei lá O bilionário Que tem muitas Muitas riquezas Não vai automaticamente Doar as suas riquezas E vai falar Não, ok Nossa, agora sim Eu não vou juntar nada Não vou ter nada pra mim E vou começar a doar Tudo que eu tenho Pra todas as pessoas Não O mais provável É que ele comece a relativizar Olha, eu sei que eu acumulo riquezas Mas eu acumulo riquezas Pra investir no meu negócio E investir no meu negócio Eu consigo trazer mais bens E mais contribuições Porque eu gero mais empregos Eu trago uma contribuição maior Eu movimento mais uma economia É muito mais provável Que ao invés de ele se desapegar Desses acúmulos de riqueza Ele simplesmente relativize Olha, eu posso não estar acumulando Mas estou acumulando Pra um bem maior Pra ajudar mais pessoas E até mesmo a pessoa comum Também vai relativizar Tem mais probabilidade De relativizar Por quê? Porque ela vai falar Pô, eu sei que a minha religião Pauta que é ruim Eu acumular dinheiro Mas eu preciso acumular dinheiro Pra eu ter uma segurança Caso eu seja demitido E eu preciso de uma reserva De segurança Não minimamente Então perceba mesmo Que a partir do momento Que a religião Majoritária Elas têm esses preceitos Predominantemente estabelecidos Elas permitem E trazem precedentes Pra que as pessoas Comecem a justificar E trazer exceções E aí progressivamente A gente vai ter Essa lógica de relativização Você vai permitindo Uma, duas ou três Relativizações Porque antes O que era um preceito Muito aguerrido Você não vai seguir Tanto mais Assim Você perde a eficácia Dessa régua moral Eu não preciso Tipo, você pensa Que você não precisa Cumprir o preceito central Que é Você não acumular dinheiro Então como consequência Você vai relativizando Diversos outros preceitos Um preceito de bondade De caridade E etc Então progressivamente As pessoas Elas vão se desgarrando De outros valores E isso é ruim Porque a sociedade Progressivamente Vai perdendo Essas contribuições sociais Essas réguas morais Esse guia ético É mais relativizado E isso é ruim No cenário coletivo Dá apoio pra Segundo governo Falando da moção Que você entenda Que esse dogma Vai ser ativamente implantado E as pessoas Que entendem Que os outros valores São bons Elas vão continuar praticando Ok, ele vai ser implantado Mas mesmo Perceba que até No cenário hoje Que diversos preceitos Existem nas religiões Eles também são relativizados Então o meu cenário Ele não é irreal As pessoas relativizam religiões Pra favorecerem O que elas desejam O que elas acham Mais importante Então não é um cenário Completamente irreal De que as pessoas Vão relativizar Porque preceitos religiosos Já existem E já são relativizados Mas vamos lidar também Num cenário que Ai, ok Eu não relativizei Ainda assim Eu acredito mesmo Vamos lidar Com um cenário Mais individual Primeira oposição Falou Que as pessoas Pra não se privarem Dos prazeres Vão perder Essa religião Vão perder fiéis E etc Vão desgarrar Dessa religião Ok, a gente aceita Que pode acontecer Das pessoas se desgarrarem Dessa religião Mas é muito mais provável Que elas permaneçam Nessa religião Porque se todas As religiões dominantes Têm esse preceito Predominante Como tá na moção A gente não tem Um contraponto Pra pessoa Ah, sair dessa religião Vou pra outra Que não tem esse preceito Porque a maioria Das religiões Tem esse preceito Então é muito mais provável Que a pessoa Não necessariamente Vire um ateia O que se ela virar Obviamente é ruim Outro impacto Que eles trouxeram Porque a pessoa Ela perde uma fonte De conforto, segurança E esperança E resposta Pra momentos de desolamento Que a religião é Mas mesmo que ela não saia Mesmo que ela não vire ateia É mais provável Ela se manter Ou ela relativiza Essa religião Ou ela segue Se sentindo culpabilizada De estar lá Mesmo perceba Que as pessoas Não vão parar De ter necessidades De trabalhar Juntar dinheiro Pra conseguir uma mínima Qualidade de vida Então Quando a gente pensa Nas pessoas Que são mais aguerridas Na fé delas Que não necessariamente Vão sair dessa fé Porque é por causa disso São as pessoas mais pobres Abandonadas Marginalizadas Que encontram conforto E esperança De um futuro melhor Por meio da religião Elas tem que lutar Pra sobreviver E muitas vezes Elas lutam Pra conseguir juntar O mínimo Pra conseguir ter uma casa Pra conseguir ter uma casa própria E um carro Pra conseguir uma mínima Qualidade de vida Se ela vê que a religião dela Que é tudo pra ela Que é um momento de esperança Que é um momento de conforto E de segurança pra ela Vê que ela tá trazendo essa ideia Que essa busca por conforto É ruim É pecadora E etc Você tem na pessoa Uma lógica de condenação E culpabilização Que é muito prejudicial Claro que a culpabilização Existe em outros cenários Nas religiões Mas essa culpabilização É inerente A lógica de sobrevivência dela Então é muito mais intensa Você condena a pessoa Por tentar sobreviver Numa sociedade Então é muito pior No cenário individual Porque a gente traz Pra um indivíduo Que se mantém nessa religião Um mal estar De permanecer nessa religião E uma desconexão De estar na religião Que antes pra ela Era o guia moral O guia de esperança De conforto e de segurança Pra ela se manter Nesse mundo tão difícil Por isso eu tenho Muito orgulho Em meu povo Muito obrigado Pelo excelente discurso WIP de governo Teste Teste Eu queria só agradecer Por óbvio o campeonato Mas principalmente Minha sociedade de debates Eu não seria nada Hoje em dia Se não fosse vocês Ah, é minha dupla, claro Amo você, Lívia Meu cronômetro Mesmo eu concordo Com a segunda oposição Quando ela fala Capital não foi criado Pela religião De fato Apenas o caso Do primeiro governo Depende disso A gente não depende disso É por isso que a gente Tá ganhando Os valores criados Sobre o capital Sim foram criados Altamente influenciados Pela religião A atuação estatal Assim como a Lívia já comprovou Ela se altera Porque a religião O constrói A religião O molda A religião Fez nosso ordenamento jurídico A religião Fez nossa ética Fez nossos valores A religião É o motivo Da gente se sentir Culpado de mentir Atualmente A gente é culpado De trair Tudo isso São valores Que vieram lá Dos primórdios Que a religião Fez isso Essa moção É uma moção Sobre o mundo E significa que o mundo Desde o início Sempre teve esse dogma Como uma grande prioridade Para ele Desde o início A religião moldou o Estado E durante todos os séculos Em que ela foi fundida com ele Eles não tinham a menor diferença Ela também estava lá Praticando ele ativamente Estava lá Considerando ele Como um dogma Extremamente relevante Indo contra qualquer tipo De acúmulo de capital Qualquer tipo de malefício Do capital Ainda que o trabalho E etc Ele possa existir Num cenário de segunda oposição É diferente Pois esse dogma Sempre existiu E foi prioridade Ele é ativamente praticado Assim como a Lívia disse No Poidele Há pouca chance De ser relativizado Conforme vocês falam E principalmente O impacto que vocês me falam Sobre desencadeia e desvalorizar Outros preceitos É uma grande mentira Isso é tão mentira Que se fosse verdade A religião não existiria atualmente A religião Ela dita regras Que vão contra a nossa natureza Como é a sexualidade Como é a questão Da gente também Nossos costumes E como a gente deve conviver Em sociedade Viver coletivamente Não significa liberdade restrita Nós entendemos isso Aceitamos a religião E por isso Nós deixamos elas também Limitarem nossa liberdade De certa forma Se vivêssemos sem limite nenhum A gente simplesmente Não conseguiria conviver em sociedade E é justamente por causa disso Que ainda que houvesse trabalho Ainda que houvesse essas coisas Ainda que a religião Ela pudesse de alguma forma Como a primeira oposição Também trata De certa forma desencadear Uma aversão dos fiéis Ou algo nesse sentido Isso também acontece No senado do governo Com Das oposições Com as outras consequências Que eu falei A religião ainda é muito persistente Ela ainda é muito forte Ainda com tudo isso Mas de qualquer forma A gente ainda sim trabalha E a gente ganha esse debate Porque a gente também consegue comprovar Como a gente trabalha Os stakeholders mais importantes São os stakeholders Que ao longo que a humanidade Vai se modernizando Eles vão sendo ainda maiores em número E ainda mais relevantes em sociedade São as pessoas Ou com sem fé Ou com pouca fé Ou não praticantes Nós conseguimos mostrar isso A partir do momento Quando a Lívia Ela constrói no caso dela Sobre a conscientização Agora quando eu tiver Um acúmulo de capital Agora quando eu estiver Indo contra preceitos de doação De caridade, etc Eu vou ter uma pulga Atrás da minha orelha Eu fui ensinado a ser assim Meus pais me ensinaram a ser assim Minha sociedade me ensinou a ser assim Agora eu vou pensar Eu estou pecando Agora eu vou pensar Eu vou pro inferno Ou que seja isso Pelo menos a sociedade Vai ter uma coerção social Muito grande em cima disso Que a religião Depois de muito tempo moderna Ela já não influencia mais Como é o caso da traição Como é o caso da mentira também Preceitos que a religião Implementou e continuam fortes até hoje Por que que o segundo O primeiro governo Está atrás da gente? O primeiro governo Fala que a religião A mecanização deles A base que a antirreligião Era mais importante Por ser uma ferramenta De legitimidade A religião é antes do Estado Assim como a Lívia já disse Além de moldar o indivíduo Moldou nossos coletivos Os impactos de primeiro governo São muito menores Que o segundo governo Porque nós demonstramos A real efetividade De um mundo Com frugalidade A religião criou Nossa ética Deu nossos valores Consideramos correto E o que o segundo O primeiro governo Falou depois sobre Todos os impactos Eles falam sobre propósito De vida e etc São todos os impactos Que dependem de muitas garantias Que a religião É importante per si Eles não lidam com o fato Que a religião Ela é subjetiva Então ela pode não ter A mesma relevância Para todas as pessoas Ela pode perder Sua relevância ao longo da terra O primeiro governo Depende que a gente Tenha uma sociedade de fiéis De pessoas que sempre Vão estar lá nos templos De pessoas que vão seguir A risca Essa religião O impacto fica preso E limitado Para essas pessoas O caso de primeiro governo Não funciona Quando lidamos Com uma parcela grande Da população Que eu caracterizei inicialmente Só o segundo governo Demonstra o impacto Que lida com esses stakeholders Que crescem cada vez mais E ocupam a sociedade Que são muito necessários Para mantermos Impactos positivos E exclusivos Desse debate Porque nunca teríamos Qualquer tipo De possibilidade De fazer com que A luta contra o capital Fosse um valor moral De todas as pessoas Se não a religião Tivesse feito isso Desde o início Da humanidade Agora A grande maioria Tem uma pulga Trás do orelhão De acumular o capital Assim como eu disse Anteriormente Coerção social E repressão Em volta do acúmulo De capital É generalizado E a gente Minimamente Se sente culpado Quando a gente faz isso Isso nunca aconteceria No status quo Que é o cenário Das oposições Isso já é um ganho Inerente Que nós temos no governo Só o segundo governo Consegue demonstrar para vocês A atuação estatal É completamente diferente Porque durante muito tempo Ele e a igreja Foram a mesma coisa Perceba que somente A caracterização É semelhante Do primeiro governo Porque ela é um fato Eles não conseguem Enxergar nas conclusões De suas construções Dando os impactos E análises Totalmente em abstrato A Lívia consegue mostrar Para vocês Como o Estado Por meio de políticas públicas Consideravelmente Soluciona problemas Enraizados no status quo E que lidam diretamente Com os tequores Mais vulneráveis Afinal de contas A religião Ela formou Nosso ordenamento jurídico A religião formou Nossa ética A religião formou O que a gente considera Como certo ou como errado A gente tem agora Um Estado que promove Políticas públicas Que estão em cima Desses valores Agora nós não temos Mais um Estado Como acontece atualmente Que tem medo De taxar grandes fortunas Nós não temos mais Um Estado agora Que tem medo De um Estado Por exemplo Que tem uma grande Passada de vacinas Como a causa do Covid Agora e vai querer De alguma forma Cumular esses bens Muito pelo contrário É mais provável Que ele faça Algum tipo de ação humanitária E consiga fornecer vacinas Para outras pessoas também Porque ele foi moldado Com esses valores também É esse o debate Que a moção Visa no desejo Que a gente faça Daniel, antes de eu falar de vocês Vocês não ligam com o fato De que no contrafactual Em que a religião Condena fortemente O lucro Ela seria muito mais Influente na sociedade Como toda Inclusive no Estado Sim O ponto que vocês falam Sobre pessoas Se afastam da religião Assim como eu disse Ele é pouco comparativo Como a primeira oposição Pintou Já há diversas ações Da religião Encontram intuitiva A essência humana Como é o caso Na sexualidade Como é o caso Na socialidade E etc O capital Nunca foi parte Da essência humana Vocês estão super impactando A questão de vocês Ainda que pudesse Desagradar os fiéis No pior cenário Primeira oposição Ignora como é Inerente das religiões A coerção com seus fiéis Para seguirem seus valores Em segundo governo Pelo menos nós conseguimos Criar uma conscientização Ainda que afaste fiéis Nossa sociedade Vai sempre ter o medo De estar pecando Ou então Sendo socialmente Contra os valores Que são impostos Indo para o ferro Com sua riqueza O que é impossível Em oposição Isso sim é um ganho Muito maior Que qualquer uma das oposições Eu não me importo Se eu tenho poucos fiéis Agora eu pelo menos agora Tenho normas sociais Que ditam algo Que é impossível De mudar no status quo Eu pelo menos agora Tenho um ganho inerente E o primeiro governo Não consegue mostrar Disso de forma nenhuma Eles dependem Que eu tenho uma sociedade Completamente cheia de fiéis Eles dependem Que todas as pessoas Sigam a risca Essa religião Eles não mostram Como realmente Isso é construído No base lá Das sociedades E não mostram Como o Estado consegue Agora promover Políticas públicas Muito mais eficientes Em relação a isso Muito obrigado Daniel Você concordando comigo Finalizando aqui Meu discurso agora Eu queria apenas reforçar Os pontos da Lívia Sobre como que o Estado Ele agora também Atua mais efetivamente Nessa desigualdade social Como ele tem mais incentivos Agora também Para promover Uma igualdade social Ainda maior E como que essa luta Contra o capital Ela inerentemente Causa essa desigualdade Por isso que é tão relevante O nosso caso O nosso caso é relevante Porque a gente soluciona Problemas que seriam impossíveis E intransigíveis De serem solucionados No status quo Ou a gente pelo menos Mitiga grande parte deles Justamente porque Primeiro governo Não conseguiu ser relevante Segundo oposição Não fez muito sentido E a primeira oposição Também foi um pouquinho Mais razoável Nós ganhamos esse debate Obrigado pelo discurso Para finalizar o debate O IP de oposição De serem solucionados De serem solucionados De serem solucionados Amém. Oi gente, boa tarde. Antes de começar, também vou fazer um pequeno agradecimento. É muito difícil vir aqui e agradecer, assim, falando normal, sem ficar nervosa, porque é um momento muito importante. Eu vejo muita gente muito boa, que eu admiro muito nesse campeonato, que fez ele acontecer e que fez com que a gente chegasse aqui também. Então, de forma resumida, o meu agradecimento é para todo mundo que permitiu que a gente estivesse aqui, quem organizou o campeonato, quem fez a Condab existir e ser esse propósito tão grande para a gente, que faz o debate para a gente, com a gente e, acima de tudo, a minha sociedade de debates, que eu nem tenho como dizer que é tudo para mim, porque é mais que isso. Então, é só terminar de organizar minhas folhas e eu já começo. Eu vou começar meu discurso em 3, 2, 1. Mesmo o problema desse debate foi que os governos tratam como uma mudança absoluta, que vai abolir o capital, abolir qualquer necessidade de que ele exista, abolir a necessidade de que existam trocas financeiras, enfim, de que as pessoas sobrevivam. Só que, de forma geral, os governos superimpactam a inserção desse valor. Mesmo que eles estejam debatendo aqui e a gente compra essa definição deles de que vai haver a construção desde o início de uma sociedade guiada por esses valores, percebam mesmo que a mera inserção de um valor, ainda que seja central, não muda tanta coisa assim quanto eles falam. Primeiro, eu vou começar diferenciando o caso que a gente trouxe do caso da primeira oposição. O que é que eles trouxeram aqui? Eles trouxeram a ideia de que, basicamente, você trazer coisas que retiram o prazer das pessoas é fazer com que elas se afastem da igreja. E a gente até concorda que isso pode acontecer mesmo. Mas perceba que eles trazem como a principal hipótese o afastamento da religião. Mas isso é apenas uma das hipóteses e é uma hipótese ainda mais... é uma hipótese meio que distante da realidade das pessoas. Por quê? Quem é religioso tem apego a isso. Seja por acreditar na fé, seja por concordar com ela ou não, seja porque foi criado naquele meio. É mais fácil que a pessoa se torne uma cristã não praticante, uma cristã que relativiza, meio que praticante, mais ou menos praticante, que relativiza os valores da religião na hora de praticá-la, do que que ela abandone e se afaste completamente. O nosso caso não é que a pessoa se afasta, a gente não se reduz a essa hipótese de que a pessoa se afasta. A gente cumpre que isso pode acontecer, mas são poucos times por haver esse apego maior. A gente diz que é muito mais provável duas outras hipóteses. Um, que a pessoa, em tese, teoricamente, se mantém naquela religião. Ainda se afirma ser daquela religião e afirma praticá-la, mas se justifica. Ela cria ressalvas, ela cria espaços que dizem, tá, eu posso não estar praticando isso aqui 100%, mas é por um motivo, tem uma justificativa. E a segunda hipótese que a gente traz é que a pessoa se mantém e agora ela se sente mal. Por quê? Ela, para sobreviver, para existir, ela precisa praticar alguma coisa que difere daquela realidade, que a igreja, que a religião dela, seja qual for, está dizendo que é a principal e que é a mais correta, que ela devia estar seguindo para conseguir, enfim, sobreviver. Vamos lá. Passando agora para o nosso segundo ponto, eu vou fazer alguns esclarecimentos que já tem algumas refutações importantes aos casos da oposição. Como eu já falei, ele super impacta a inserção desse valor. Como assim? A moção insere um dogma central nas religiões. Ela diz, ela cria um mundo em que esse dogma estava na religião de forma central, nas religiões coletivamente de forma central, desde o início. Então, isso pode até ser uma mudança grande das religiões, mas não altera a realidade para que, do nada, todos sigam e apliquem isso à sua vida 100%. Perceba que na prática em que nós temos uma religião com vários valores fortes e importantes, não significa que esses valores são 100% aplicados ao ponto de a pessoa mudar completamente as suas prioridades. Eles ainda precisavam provar a probabilidade de haver uma mudança na sociedade tão grande frente a todos os outros fatores que fazem a sociedade ser hoje como ela é. Olhando para a história mesmo, na época em que o catolicismo condenava rigorosamente o lucro, o que é que acontecia? Primeiro, o capitalismo e o mercantilismo ainda se desenvolveram, ou seja, ainda foi criada essa valoração pela produção que o primeiro governo diz que não existiria no cenário deles. O sistema de troca de produção por dinheiro surge pela existência de recursos diversos que alguns têm e outros não, e aí eles precisam e trocam porque precisam sobreviver. Os governos precisavam provar porque a mera existência desse preceito como central conseguiria alterar tanto, tão significativamente, a construção da sociedade ao ponto de fazer com que isso deixasse de ser relevante e as pessoas deixassem de se medir pelo lucro. Também, Meisa, uma coisa importante no caso das oposições é que as pessoas começaram a questionar mais a igreja nessa época. Então, quando a gente tinha o catolicismo que condenava mais rigorosamente o lucro, mas surgia esse sistema mercantilista de troca, de dinheiro, enfim, você precisava lucrar acima do outro para existir, para acumular capital e acumular bens, as pessoas não se afastaram completamente. O que aconteceu? Elas começaram a questionar mais a igreja. E elas não só se manteram lá, aplicando agora aquele preceito de forma central ao ponto de mudar a sua realidade. Elas só passaram a questionar mais, se afastando da religião e, principalmente, dos seus preceitos na forma mais pura. E aí a igreja vinha a necessidade de mudar porque ela queria manter a influência total sobre aquelas pessoas. Não para que elas não saíssem, mas que elas continuassem sendo 100% influenciadas por aquela régua moral e não a relativizassem. Percebam, Meisa, que nesse cenário é muito mais provável que a pessoa, no mundo em que ela é submetida a uma religião que coloca como errado o lucro, tudo isso que a moção fala, é mais provável que ela relativize esses preceitos religiosos e, portanto, enfraqueça a sua régua moral. Porque a Laura já mostrou aqui como isso é uma coisa que progride, é uma coisa que cresce. Você relativiza um, agora você relativiza dois, três ou quatro. Ainda mais se você está relativizando uma coisa que é central e é tão relevante na religião. Uma resposta final para o primeiro governo é que nós temos hoje, Meisa, inúmeros valores extremamente centrais no status quo que não moldaram e não moldam totalmente a construção do mundo que nós temos hoje. O Estado e a Igreja coexistiram sim e colaboraram ao longo da história, mas isso não quer dizer que a sociedade é hoje como ela é pela falta de existência apenas de valor e eles tinham que ter provado como que isso alteraria tão substancialmente a construção da sociedade. Pode, primeiro governo. Rapidinho. O nosso caso resiste ao capitalismo. Se o capitalismo se manter igual, ainda assim o nosso impacto é alcançado. Porque a gente disputa o propósito do ser numa narrativa de dominância. Trabalhar não vai ser o que leva isso pra você pro céu. Isso significa que, ainda que eles eventualmente acumulem riquezas... Tá, eu entendi. Obrigada. O pai tá muito grande. Mas vamos lá. Eles podem até dizer que o caso deles substitui ao capitalismo, mas eles têm que ter provado como que seria uma lógica tão forte ao ponto de as pessoas mudarem tanto assim a conduta. Esse foi o caso deles. Eles falam que vai avançar a satisfação por boas ações, Meisa. E que agora vai ter um efeito coletivo da religião. Percebam que boas ações já são incentivadas de Tascó. Então eles precisavam dizer por quê? Que só inserir esse valor do lucro, a Bíblia já fala que é pra ser bom. Pô, você está na Bíblia, não tem muito como questionar. A Bíblia já diz que você pode ser simvalorizado pelas suas ações no mundo. Só dizer não é suficiente. As pessoas, por necessidade prática, precisam ter lucro. Então é muito mais provável que elas justifiquem esse lucro, essa exploração aqui, já respondendo o segundo governo, que traz a mesma lógica. Só que aplicada a exploração dos outros, é mais provável que as pessoas precisam trazer justificativas. A pessoa vai basicamente dizer, tá, agora eu emprego, agora segundo governo, eu emprego esse cara pra fazer bem a ele, porque agora eu dou um salário mínimo a ele. Mesmo que eu acumule dinheiro, eu preciso acumular pra conseguir pagar vários outros caras, dando mesmo um salário mínimo, mesmo que eu acumule muito mais do que ele faz. Continuando no segundo governo, eles falam que a religião molda a relação com o outro, mais ou menos a mesma lógica. Mas aí eles falam que tem outros, respondendo aos casos, uma média fala que tem outros valores que vão gerar essa culpa. Sim, mas perceba que eles geram sofrimento criando essa culpa, que é o segundo caso que a Laura trouxe, da culpabilização do fiel, em que as pessoas mais vulneráveis, que naturalmente já se apegam mais à religião, pra conseguir tapar o buraco das dores que elas sentem no cotidiano, da pobreza, das necessidades e das aflições que a apegam no cotidiano, pelas próprias dificuldades da realidade, as pessoas já se apegam no status quo mais à religião, e num cenário em que elas são mais tendentes, em vez de justificar, aplicarem isso, que seria o melhor cenário dos governos, o pouco que elas conseguem acumular, o pouco que elas conseguem fazer, agora elas se sentem mal por isso, porque elas estão fazendo alguns forços pra sobreviver nesse mundo que já é tão difícil, elas já sofrem, elas são vulneráveis e se vulnerabilizam ainda mais pela sua própria mente. E além disso mesmo, podem sim existir outros valores, mas perceba que isso afasta o fiel da premissa, só faz com que ele justifique. Em tese ele faz parte, mas ele acredita e não pratica. Eles falam que vão mudar as normas sociais pra além da religião, mas eles precisavam explicar por que que isso explica mais do que os outros valores que já existem, conseguem mudar. Por isso que eu tenho muito orgulho em me apor. Muito obrigado pelo final da primeira Copa Nacional de Debates. Vamos retirar. Obrigado. Grande final do debate. Vão adjudicar, a gente vai convocar a final do Public Speaking. Vou passar a palavra pro Pedro José. Pois é. Explicando novamente que o Public Speaking é uma outra modalidade de competição, que se os debates privilegiam a argumentação, o Public Speaking privilegia a oratória. A nossa final é mais curta, cada um dos discursos terá cinco minutos, e eles vão ser feitos dentro de um cenário que foi divulgado na noite de ontem pelos nossos Speaker Meisters. Eu queria passar a palavra pra Café, que vai poder explicar melhor e ler qual foi o cenário dessa nossa final. Oi, gente. Boa tarde. A gente vai iniciar agora a final da modalidade do Public Speaking. Pra essa modalidade, a gente também tem um sorteio de ordem. Eu tô mandando nesse segundo o sorteio da ordem dos discursos que vão ser realizados hoje. A ordem que nós vamos ter nessa final é, primeiro discursando, Júlia Sombra, depois Beatriz Ascioli, depois Pedro José Sá, depois Sofia Dantas, e por último, Maria Martezão. Eu quero fazer, então, uma chamada rapidinho, só pra ver se os cinco competidores estão aqui. A Júlia tá? Beatriz também. Pedro José aqui. A Sofia já tá aqui no auditório? Sofia? E a Maria tá aqui também? Perfeito, gente. Lembrando, antes de vocês iniciarem os seus discursos, eu quero fazer alguns comentários. O primeiro deles é que vocês podem usar todo o espaço que tem nesse auditório. Pra isso, vai ser disponibilizado pra vocês tanto esse púlpito, onde os debatedores fizeram a final, quanto esse microfone que eu tô usando agora. Antes de vocês iniciarem o discurso, vocês podem optar por pedir pra que a gente deixe esse pedestal, caso seja útil no discurso de vocês, e vocês podem ficar à vontade pra utilizar qualquer parte do espaço. Como a gente teve um tema divulgado já ontem na nossa festa do break, não existe tempo de preparação pra essa rodada. Cada candidato tem até cinco minutos de discurso, e nós vamos fazer a avaliação aqui da frente. Por último, eu quero ler a moção da final, porque vocês vão discursar agora. O tema da final é Você é o primeiro líder democraticamente eleito no seu país após quase um século de governos autoritários, ganhando carinho e a admiração do povo pelos ideais democráticos reestabelecidos. Todavia, o seu país está em estado de emergência, com altos índices de criminalidade e violência que ameaçam a população local. Os criminosos que dominam a situação se mobilizaram desde o início do seu governo por não concordar com seus ideais. Após meses de resistência, a sua renúncia é inevitável. Hoje, o seu último dia no poder, e não tendo nada a perder, você se prepara para se dirigir ao seu povo pela última vez enquanto chefe de Estado. Discurso para o povo. Eu vou pedir para que todos, com a sessão da Júlia, que vai ser a primeira a discursar, aguardem lá fora até que sejam chamados. E nós vamos iniciar a final do public speaking da primeira Copa Nacional de Debates. Boa tarde, irmãos e irmãs de nação. É com muita honra que eu venho me despedir de todos vocês. Mas antes de me despedir, é com saudosa lembrança que comento sobre o meu primeiro discurso aqui neste mesmo púlpito e com estes mesmos papéis. Há muito tempo, talvez nem tanto, há alguns meses, estive aqui junto com vocês realizando um sonho, realizando a nossa maior conquista, que foi a nossa voz. Nesse dia, eu lembro quantas bandeiras haviam acheadas, quantas buzinas se escutavam, quantas ruas estavam cheias. Comemorávamos juntos, unidos enquanto povo, a conquista da nossa voz. Apenas nós sabemos os anos de repressão que sofremos. Apenas nós compreendemos o tanto que fomos oprimidos. E da mesma forma como conhecemos nossas dores, conhecemos nossas conquistas. Hoje, a minha despedida não é em tom de tristeza. O meu adeus não é um ponto final, não é um encerramento. É, na verdade, uma etapa para o nosso crescimento. O nosso crescimento enquanto povo democrático. O nosso crescimento enquanto nação unida. Ao longo da nossa vida, a gente enfrenta tantos desafios. Quando a gente é criança, a gente rala o joelho, e a gente aprende que vai nascer uma pele mais forte aqui naquele lugar. Quando a gente é adolescente, a gente tem uma primeira decepção amorosa, e a gente aprende que a gente vai ficar mais forte. Quando a gente é adulto, a gente é despedido pela primeira vez, e aprende que vão ter outros empregos. Meus queridos, meus queridos irmãos de nação, a minha despedida, a minha renúncia, não será apenas um desafio de dor, mas sim de aprendizado. Tudo que batalhamos, tudo que conquistamos, para que estivéssemos aqui, não será perdido. Uma história de sofrimento e uma história de luta jamais será apagada. O desafio que nos colocará em uma posição de crescimento é o que precisamos. Se a nossa vida é a nossa democracia, ela apenas ficará mais forte. Não desanimem, não percam a esperança. Não é a renúncia ao meu cargo que significará a renúncia dos nossos valores. Valores esses que entendemos o quão são custosos se não temos. Se nos últimos anos a opressão que nos deixou calados, que nos deixou com a voz fina, nos deixou chegar aqui. Continuem lutando. O que nos motivou, o que nos fez batalhar, não se encerrará ao fim de um cargo. Permanecerá em seus corações. Eu tenho certeza de que vocês, assim como eu, sentem que a mudança chegou. E ela não é momentânea. Ela não é passageira. Ela se constrói. E está se construindo com mais força. Porque é a minha renúncia hoje que vai fazer vocês acreditarem, vocês entenderem que precisam ser parte da mudança. Já fizemos uma vez. Está novamente em nossas mãos fazer de novo. Não poderei acompanhá-los nessa nova trajetória. Mas todo o meu apoio e tudo o que eu pude fazer para que tivéssemos um começo foi feito. Os seus corações estão unidos como nunca estiveram e continuarão. Permanecerão construindo agora uma democracia de valores firmes. Uma democracia permanente. Uma democracia que supera quaisquer desafios. Irmãos e irmãs de nação, é com grande honra que dedico minha vida a vocês e me despeço com um adeus. Aplausos Aplausos Beatriz, boa tarde. Antes de tudo, eu quero saber se você vai fazer o seu discurso no púlpito ou se você vai precisar do microfone. No púlpito? Perfeito. Outra coisa, a gente está fazendo a contagem do tempo com um minuto, quatro minutos e meio e cinco minutos. Tem outro tempo que você queira que seja marcá-lo? Não. Perfeito. Quando você este confortável, pode iniciar o seu discurso. Tá, eu não sei se dá para me ouvir bem. Dá para me ouvir bem? Ok. Não é um instante. Vou ajeitar aqui. Oi, gente. Boa tarde. É... É, tarde, noite, enfim. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu vou fazer agradecimentos muito breves. Eu queria primeiramente agradecer a minha sociedade de debates, que é o motivo que eu estou aqui e que eu amo muito, muito, muito. Eu queria agradecer também aos meus pais, ao João Daniel, que veio aqui, que mora no Rio e veio me prestigiar. E também, acima de tudo, ao meu padrinho, que é uma das minhas maiores inspirações na minha vida e que eu dedico esse discurso a ele. Ok. Eu vou começar o meu discurso em... 5, 4, 3, 2, 1, e... Boa noite a todos. Eu não preciso falar que a gente está passando por um momento muito difícil. Vocês sabem, vocês veem, vocês viram quando chegaram aqui, vocês vão ver quando vocês saírem. O mundo de fora está confuso, está ruim, está problemático e tudo de ruim que a gente já imaginou e não imaginou que aconteceria, aconteceu. A gente sempre viveu nessa realidade e no momento que foi nos dado a esperança foi retirado tão fortemente. Mas, nós temos esse momento agora. de que as coisas ruins lá fora podem ficar lá fora e que eu posso falar agora com vocês pela última vez. Se vocês votaram em mim ou até não votaram, mas se um dia eu falei alguma coisa para vocês que fez qualquer tipo de sentido, se um dia as minhas palavras conseguiram tocar vocês, se um dia qualquer coisa que foi dita, que foi falada, que foi pensada, qualquer ideia chegou até vocês, eu peço que vocês me escutem com muita atenção agora. Esse é um momento que eu preciso falar com vocês pela última vez. Eu entendo e eu sei que é um momento muito difícil para a nação. A gente está cheio de angústia, de medo, de raiva pelas pessoas que tiraram de nós a esperança que tínhamos de um mundo que poderia finalmente fazer sentido para os nossos ideais, para quem nós somos, para quem eu sei que cada pessoa daqui é, que acredita que as coisas que tem lá fora são erradas, são ruins, que aqueles sentimentos ruins e de raiva e de negativos que eles propagam não são os ideais. Eu entendo o sentimento de vocês porque é o meu sentimento e foi o meu sentimento por muito tempo, até pouco tempo atrás. Eu vim aqui, eu torci e eu tentei ao máximo chegar no local que eu cheguei e me foi tirado isso. Mas tudo bem, porque se vocês já me ouviram em algum momento e se as minhas palavras ainda fazem sentido, eu peço que, por favor, guardemos o pessimismo para dias melhores. Guardemos essa angústia de que as coisas não fazem sentido lá fora e a raiva que nós temos nesse momento e tudo o que há de errado dessa angústia de que a gente pode, que a gente tem medo, desse medo, desse pessimismo, de que isso nunca vai mudar, que a gente deixe isso para trás, que a gente deixe o pessimismo para dias melhores. Não é fácil. O pessimismo, ele vai andar junto com nós porque foi tirado da gente. As pessoas tiraram isso de nós, mas não vamos deixá-las ganharem. De tudo que as pessoas podem tirar, a esperança é o que eles não conseguem. A esperança é o que vai nos fazer mudar. Se um dia vocês acreditaram em mim, foi porque eu tentei ao máximo trazer esperança, foi porque eu tentei ao máximo trazer o que eu acredito e o que as pessoas acreditaram. Então, por favor, não deixem que a raiva e que o ódio contamine vocês ao ponto de vocês se esquecerem de quem são e de quem queremos ser. O que o diferencia nós que estamos aqui das pessoas que nos causam medo, angústia, que fazem com que nós sofremos e que, acima de tudo, que fazem com que as pessoas que a gente ama sofram é que nós temos ideais, nós temos convicções que nós acreditamos que sejam positivas. Nós temos esperança, nós temos amizade, nós temos uns aos outros. Nós acreditamos que nós somos capazes de fazer uma mudança e nós temos esperanças no bom, no positivo, no coletivo, nessa força que nos une. E é isso que a gente precisa sempre lembrar. Nós não somos eles porque a gente acredita que um mundo melhor. Nós não somos as pessoas que deixam a raiva e a angústia e o medo jogarem. E por isso que eu peço que, por favor, não critiquem aqueles que me tiraram do poder agora e que podem tirar eventualmente minha vida. Eles só estão sendo movidos pelo sentimento de raiva e de ódio. Eles não conseguem sair disso, mas nós vamos conseguir. Nós vamos fazer com que a esperança de dias melhores ergam uma bandeira. A esperança de dias melhores ergam na sociedade. A gente vai conseguir mudar isso porque eu acredito em cada um de vocês. Eu estou aqui não por mim, mas eu estou aqui por quem vem depois. Eu estou aqui por vocês, pelas pessoas, pelas futuras gerações em que eu acredito fortemente que podem um dia abrir essas portas e ver um mundo melhor. E ver o mundo que eles acreditam e que eles confiem que podem ser algo bom. Não desistam. Não desistam de ver dias melhores. Não desistam de ver o sol brilhar novamente nas nossas vidas. Não desistam de ver uma alegria naquele momento. Não desistam de sorrir quando vocês virem que a gente vai conseguir. Nós temos esperança, nós temos força, nós temos fé. É isso que nos diferencia deles e é isso que nos vai fazer chegar no melhor momento possível da nossa vida. Cerro meu discurso. Aplausos. 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 Pedro, boa tarde. Antes de tudo, eu quero saber se você vai precisar do microfone ou se você vai fazer o discurso no púlpito. Aplausos. Perfeito. Só um segundo. A gente está fazendo a contagem do tempo com um minuto, quatro minutos e meio e cinco minutos. Tem algum outro tempo que você tenha preferência para ser indicado? Perfeito. Quando você se sentir confortável e iniciar o seu discurso, a gente vai começar a contagem. Aplausos. 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 Realizo esse pronunciamento para todos os cidadãos aqui em encontrar despertos. Por cem anos, nós, nossos pais e os pais dos nossos pais se mantiveram acordados, vigiando o nascer do sol da democracia em meio à completa escuridão. Depois de cem anos, pela primeira vez caminhamos em plenas luzes. Essa luz permitiu reconhecermos quem somos, mas também olhar os rostos de quem está ao nosso lado e perceber que a massa em que caminhamos é muito maior do que aqueles que foram os algozes do nosso passado e que querem ser algozes do nosso futuro. Que ilumina a força de cada mulher, a esperança de cada homem e o sonho de cada criança. O sol da democracia que ilumina os nossos rostos também nos fez enxergar nossas feridas e perceber o vermelho do sangue que corre nas veias abertas pela brutalidade da violência dos grupos armados. Esse mesmo sol que nos fez perceber a sombra que ameaça o nosso país. Agora, iluminado sobre esse sol, também olhamos para os lados e percebemos o rosto da mãe que chora pela perda do seu filho, condenado pelos falsos tribunais da criminalidade. E percebemos o rosto dos filhos que têm os seus sonhos discepados por viver sobre a rotina do cronômetro marcado por balas de metralhadora. E é o mesmo sol que nos permite perceber o sofrimento de quem trabalha em dobro por ter que sustentar, por ter o seu sustento minado pelas milícias que constrangem, que estrangulam e que estorquem. Se viver em meio às lacunas incompletas pela nossa redemocratização é uma tarefa difícil e exige coragem, viver em um estado em que a normalidade e a guerra exigem muito mais, especialmente para quem nela se encontra, lutando para não matar e especialmente para não morrer. O nosso estado vive sobre a ampulheta torturante em que não cai areia, mas sim gotas de sangue. Sinto, com um espinho na carne, essas gotas de sangue sincronizando com o bater do coração de cada um de vocês. Por isso, aqueles que ainda sentem seu sangue quente pelo sol da democracia, peço que guardem no melhor lugar da sua casa o seu crachá, o seu uniforme de trabalho, os seus instrumentos de trabalho. Eu renuncio como líder do nosso país, mas para assumir as armas que completarão a nossa redemocratização. Eu renuncio, mas transformo a porta de saída na porta de entrada da nossa revolução. No Êxodo, Deus libertou o povo hebreu marcando de sangue a porta das suas casas. Agora, com esse mesmo sangue, nós vamos proteger o futuro dos nossos filhos, dos filhos que ainda não nasceram e dos filhos deles. Porque os olhos de quem se acostumou com a claridade do sol da democracia jamais se acostumarão com a escuridão da noite que nos assombra. E aí, Sofia, boa tarde. Antes de tudo, eu queria te perguntar se você vai fazer o seu discurso precisando do microfone de mão ou se você vai fazer no púlpito. Perfeito. A gente está fazendo a marcação com um minuto, quatro minutos e meio e cinco minutos. Tem algum outro tempo que você queira que seja marcado? Tudo bem. Quando se sentir confortável em iniciar o seu discurso, a gente vai iniciar a contagem do tempo. Tchau. Tchau. Vou começar. Agora, eu me lembro da primeira vez que eu entrei nesse prédio, eu me lembro da primeira vez que eu entrei nessa plenária porque foi o dia da minha posse, enquanto deputada, e eu me lembro que no momento que nós entramos nessa posse, eu e os outros deputados, nos foi avisado que o parlamento havia sido fechado e que nós deveríamos retornar para as nossas casas. Eu e outros três deputados, nós permanecemos nessa sala até que se encerrou o horário em que a plenária daquele dia deveria se encerrar. Eu me lembro da segunda vez que eu vim para este parlamento. Eu me lembro porque na entrada do prédio, nós nos deparamos com um grupo de opositores que nos disse que, caso nós insistíssemos com as nossas atividades, nós iríamos ruir juntamente desse prédio. Eu e outros dez deputados, nós entramos no prédio e nós seguimos com a plenária. Eu me lembro da terceira vez que eu entrei neste prédio. Eu me lembro porque no momento em que entramos nessa plenária, havia um grupo de homens armados que nos disse que, caso continuássemos com a nossa oposição, nós perderíamos nossas vidas e o nosso sangue seria derramado sobre o chão desse mesmo parlamento. Eu e outros cinquenta deputados nos colocamos em frente aos seus rifles e dissemos, o faça, porque para além de nós, existem muito mais como nós. Eu me lembro disso especificamente porque eu me recordo do dia em que eu entrei nessa plenária, não na condição de deputada, mas na condição de primeira presidente, democraticamente eleita nesse país. E eu me lembro que enquanto eu discursava neste mesmo palanque, eu tratei das promessas e dos anseios que eu tinha para este país que me é tão caro. E naquele momento eu senti que eu não falava por mim, mas eu falava em nome das milhares de vozes que me escolheram para representá-los e com tanto orgulho representei para trazer o que de fato seria melhor para esse país. E hoje, eu também penso nessas milhares de vozes quando eu sinto em informar que as mesmas forças que me ameaçaram retirar logo no marido de deputada também vão me fazer interromper os planos que eu tinha para esse país. Mas eu gostaria de dizer que ainda que eu saia deste parlamento hoje, pela última vez, os planos, os anseios e as vontades desse povo não vão sair daqui. Elas não vão sair daqui porque, assim como eu, haviam outros 3, 10, 50, milhares de pessoas que poderiam estar aqui e poderiam continuar lutando por esses anseios e por essas vontades que esse povo, portanto, clama, portanto, clamou e ainda clamará. E por que clamará? Porque simplesmente é o que lhes é de direito. Hoje, eu saio daqui, mas eu acredito que, enquanto houver aqueles dispostos a lutar, haverá a chance de concretizar justamente o que é de direito desse povo, o que é de direito dessa população que tanto sofreu, o que é direito desse país que há tanto amo e continuarei a amar, ainda que, saindo deste prédio, eu dei o meu último suspiro. E eu acredito que será possível um dia, e talvez eu não veja esse dia, mas eu acredito que será possível que a democracia floresça e se enraize nesse país. E eu deixo esse prédio com a certeza de que, enquanto persistir a força e a coragem dessas milhares de vozes que, com tanto orgulho, eu represento, eu sei que, para sempre, haverá esperança. Aplausos E Maria, boa tarde. Antes de tudo, eu queria saber se você vai fazer o seu discurso no púlpito ou se você vai pegar o microfone. Perfeito. A gente está fazendo a marcação com um minuto, quatro minutos e meio e cinco minutos. Tem algum outro tempo de preferência? Nenhuma? Tá bom. Só no quatro e meio? Perfeito. Quando você iniciar o seu discurso, a gente vai iniciar a contagem. Oi, me escutam? Dá para escutar? Ah, tá. Eu só queria dizer que eu estou muito feliz e eu gosto muito de representar o GDO, então, muito feliz em representar a minha sociedade. E eu amo public speaking. Eu tinha planejado um discurso bonitinho, mas agora foi no improviso. Vamos lá. A democracia é um ideal que deve ser construído e alimentado, mas, quando constantemente suprimida, ela pode ser silenciada. Vocês lembram quando não tinham voz, não tinham quem representasse vocês. Suas vozes, elas não eram válidas. Seus necessidades não importavam. Vocês lembram o sentimento que isso gerava impotência, solidão. Vocês lembram quando vocês eram apenas mais um número, quando vocês eram uma estatística e não eram nem um pouco validados nesse sistema. Sistema de agressão, de solidão. Vocês lembram quando não sabiam que existia um outro caminho, que um caminho, ele poderia ser diferente, que vocês poderiam ser alguém nesse sistema. hoje, hoje, vocês estão apenas aqui nesse plácio por causa da democracia. Hoje, vocês estão nessas cadeiras confortáveis, iguais, como irmãos, por conta da democracia. A vida mudou. Podemos saber o que era a igualdade, o que era um sistema que nos representasse, o que era votar e ser votado. Na primeira vez que eu pisei nesse palácio, eu falei pra vocês que eu ia representar valores, que eu ia transformar esse sistema, que eu ia apresentar a vocês a democracia. Vocês não sabiam como eu faria isso, vocês não sabiam o que era isso, mas confiaram. E eu, eu lutei por isso. nós lutamos por isso. Mas só foi possível pois vocês acreditaram. A democracia hoje está ameaçada, mas isso não é de agora. Desde o seu início, contestaram seus valores, contestaram um sistema que proporcionava igualdade, porque para aqueles que querem ser superiores, a democracia era uma ameaça. Hoje, eu me despeço de vocês, mas não sou apenas eu que estou saindo desse palácio. Juntamente comigo, está saindo a democracia, uma democracia que está sendo constantemente depreciada. hoje, eu me despeço de vocês, mas a democracia, ela não é apenas formada por mim, não. Eu abri um espaço, mas esse espaço deve ser constantemente alimentado e se bem feita, ela pode ser preservada. Mas para além disso, se vocês acreditarem e tiverem esperança em seus valores, ela vai continuar viva. A democracia, ela está em cada um de vocês. Se vocês acreditarem, se vocês lutarem, ela não vai acabar. Ela está na mão de vocês. Aquele ideal que eu falei lá no início, ele deve ser alimentado, ele deve ser construído. E se isso sendo bem feito, ela pode ser revolucionária. Então, que comece a revolução. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer mais uma vez a todo mundo que ficou e assistiu o Prestigio ao final do Public Speaking, aos oradores da final, a todos os oradores que se inscreveram nessa modalidade. É muito bonito ver tanta gente nova, tanta gente antiga também, não é, PJ? Discussando nessa modalidade, eu acho que isso representa muito essa nova era que a gente está vivendo, em que o novo e o velho se juntam e eles mostram que a gente ainda sabe fazer debate, a gente ainda sabe falar em público, a gente ainda tem o que fez esse movimento de debates iniciar, mesmo depois de tanto tempo. Queria agradecer mais uma vez por todo mundo que está aqui, por todos que vieram prestigiar, por todos que participaram, agora a mesa vai se retirar para a deliberação. Pessoal, as nossas competições estão encerradas, por hora a gente está aguardando a deliberação da final do BP e assim que a deliberação estiver concluída a gente vai retornar com os juízes da final para poder fazer o anúncio do vencedor, mas também para fazer o nosso encerramento, para poder fazer o anúncio das outras premiações e para concluir o nosso evento. Então assim que a gente tivesse a conclusão eu aviso e a gente se concentra aqui de novo, beleza? Pessoal, tudo bem? Os juízes da nossa final já concluíram a deliberação e o pessoal do UFC aqui, por favor. enfim, imagino que vocês tenham acompanhado como que a preparação para esse campeonato foi longa. Ela começou primeiro com a confiança das sociedades de debate de que a gente queria um campeonato nacional da forma com que foi organizado e depois pelo nosso esforço para poder cumprir com tudo aquilo que a gente queria entregar para o nosso movimento de debate. nós fizemos um campeonato com custos de inscrição reduzido e fizemos um campeonato entregando tudo aquilo que a gente acreditava que o movimento merecia e acho que a gente conseguia alcançar um pouquinho mais. mas para isso a gente não trabalhou sozinho a gente precisou de algumas parcerias que eu queria que mais uma vez vocês pudessem aplaudir valorizar e acompanhar o trabalho deles. Para começar esse momento eu vou chamar o Pedro Porto representando o projeto Construindo Amanhã. Pedro, eu queria que por cinco minutos você dissesse para a gente por que você está apoiando esse projeto e como a Construindo Amanhã vai continuar caminhando com o movimento de debate. Depois a gente vai ouvir também a Vivi do que a gente representa. Se quiser usar o público pode usar. Boa noite, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Que bom, obrigado pelo carinho e vou fazer uma fala mais amena até porque alguns daqui estiveram no outro momento junto com a gente acho que na quinta-feira, né Pedro? Foi muito bacana ali eu já falei pelos cotovelos então aqui não vou fazer isso de novo não e tentar repetir de fazer uma fala amena porque vocês já estão desde quinta até agora firmes e fortes com um calendário apertado eu vim acompanhando isso não só pela história de algumas pessoas mas algumas que vieram trazer o retorno para o Construindo Amanhã de como estava a atividade de vocês então vocês estão se entregando muito então acho que agora fazer uma fala já que a gente logo mais vai vir as realizações desse momento fazer uma fala de felicitações a realização de cada um de vocês na quinta-feira eu estava falando que vocês já estavam na nossa mesa iniciando o processo de construção do que é pautar a vida real do que é realizar nesse processo e aqui o eco ressoa é difícil de ouvir porque onde a gente está pisando pé onde vocês estão indo falar na tribuna foi onde enormes da política brasileira fizeram então tenham essa responsabilidade mas também essa celebração da onde vocês estão do que vocês já estão fazendo as coisas aqui no Rio de Janeiro ressoam nós estamos botando o pé indo na tribuna do lugar que já foi a Câmara do Brasil do lugar onde já teve a posse de presidentes eleitos vocês estão aqui fazendo isso no hoje e eu me faço esse convite para olhar isso com uma sensibilidade um pouco além porque eu também eu vim de outro lugar eu vi a foto agora do cearense da UFC meu pai é cearense desculpa minha mãe é cearense meu pai é carioca e eu estou há oito aninhos morando no Rio mas eu acho que quem não é do Rio de Janeiro olha com uma sensibilidade especial da gente ver aqui do lado o passo municipal onde o império aconteceu e a gente aqui está vendo uma casa com uma assembleia que já foi alerge no Rio de Janeiro mas que antes disso viveu história e ter vocês jovens pautando o debate num domingo de feriado quando eu nunca vi isso acontecer na assembleia legislativa do estado já mostra que vocês estão botando o pé na porta para pautar no hoje o amanhã que a gente quer então aqui eu quero é agradecer vocês pela iniciativa porque vocês estão fazendo o trabalho que eu construí na manhã precisa fazer quer fazer quer instigar então aqui é mais uma palavra de carinho e os parabéns pela dedicação que vocês estão tendo desde a quinta-feira para agora entrar aqui no último momento na véspera dessa celebração final a única coisa descortês que eu queria fazer aqui agora é pedir que alguém me peça desculpas que eu não fui convidado para a festa de ontem no barco mas tirando isso o resto tudinho eu estou super feliz e estou celebrando junto com vocês o Construindo Amanhã entendeu esse momento como uma convocação da gente ajudar em especial quando o CONDEB teve uma sensibilidade de olhar para os alunos das universidades públicas no dever que a gente tem de sermos alunos de universidades públicas e mais do que isso com uma sensibilidade especial aos alunos aos jovens estudantes que foram atingidos nas chuvas do Rio Grande do Sul e que aqui a gente possa fazer uma tarefa especial que é equiparar oportunidades eu acho que o trabalho de todos aqui e a atenção de todos aqui é olhar com carinho uns aos outros lado a lado e entender que esse tipo de construção que vocês estão tendo esse tipo de formação que vocês estão tendo é oportunidade que nem todas a têm então que aqui possa ser um espaço da gente olhar fraternalmente uns com os outros e que a gente possa ser cada um nos seus espaços dessa realização que vocês já estão fazendo hoje pessoas que possam potencializar outras pessoas e tornar possível essas oportunidades cada um do seu jeitinho cada um nos seus espaços sendo agentes de transformação pra gente hoje pautar o amanhã que a gente quer obrigado 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 parabéns ao Condeb vocês fizeram algo extraordinário e vou repito vocês já estão fazendo história cada um aqui ao longo dos 20 30 40 anos pra frente vai fazer história e já está fazendo quando ele olhar pra trás e dizer que esteve nessa tribuna dizer que esteve num evento acontecendo na Assembleia Legislativa do Estado no Palácio Tirudentes num domingo de feriado já é fazer história tá então parabéns ao Condeb parabéns a vocês e vamos realizar mais e mais tamo junto gente pessoal o que a gente representa tem tudo a ver com a confederação de debate do Brasil e por isso eu fico super feliz com a presença da Vivi aqui também Oi gente primeiramente boa noite parabéns acompanhei as duas finais tanto do do debate em si quanto do public speaking foi muito emocionante ver a juventude ocupar esse espaço que um dia já foi a Câmara dos Deputados praticamente um congresso nacional quando o Rio de Janeiro era capital mas eu sei que vocês estão muito ansiosos para a entrega do resultado então a tarefa é ingrata eu estar aqui também mas como o PJ falou a quem a gente representa tem tudo a ver com o debate tem tudo a ver com juventude e tem tudo a ver com buscar um Brasil com pensamento crítico com discussões relevantes que não sejam ad hominem como o presidente da confederação bem falou no almoço que a gente pare de pautar as nossas discussões no interlocutor as pessoas tem argumentos válidos independente dela serem do mesmo partido que a gente da mesma ideologia que a gente ou não e a quem a gente representa traz muito isso eu queria destacar para vocês os valores que a gente traz que são transparência e parcialidade informação a serviço do povo e igualdade de oportunidade então se vocês verem os espaços de representatividade os espaços de poder não são ocupados de forma equitativa pelas pessoas da forma que elas são distribuídas na sociedade nós não temos mulheres suficientes nos cargos de poder nós não temos pessoas negras pessoas indígenas pessoas com deficiência que falem nesses espaços de poder a partir de uma perspectiva mais semelhante daquelas dos eleitores que votaram nelas então o que eu espero a partir de agora e depois do resultado da competição é que vocês continuem se engajando para além da sociedade de debate que eu sei que não é fácil já tem faculdade já tem trabalho já tem família mas procurem projetos sociais que se conectem com o que vocês já acreditam e que o esforço seja mínimo e não precisa ser a que a gente representa pode ser uma campanha de alguém da sua faculdade pode ser um movimento social que apoia a educação que apoia o debate em si a mensagem que eu queria deixar é que eu estou muito orgulhosa de vocês eu estou muito orgulhosa de ter sido capaz de ajudar de alguma forma pequenininha a esse evento acontecer porque até dois anos atrás a que a gente representa era só uma ideia de uma engenheira de software muito louca que gostava de política e que achava que tecnologia podia ajudar as pessoas a participarem mais ativamente do processo então tudo o que vocês precisarem saber da quem a gente representa está lá no site está lá no Instagram acompanhem façam o quiz façam o match defendam bons representantes se vocês forem liberais votem no melhor liberal possível se vocês forem progressistas votem no melhor progressista possível se vocês forem conservadores votem no melhor conservador possível e estou ansiosa para saber quem ganhou o debate se a religião que preza o lucro ou a religião que afasta o lucro porque não podia ser mais real do que o que a gente discute no Brasil hoje teoria do domínio teoria da prosperidade a religião no meio da política e a política no meio da religião então se vocês forem a favor do governo busquem religiosos que se afastam do lucro franciscanos e se vocês tiverem concordado com a oposição busquem os religiosos que estão defendendo a teoria da prosperidade e a busca por mais então muito obrigada e parabéns por tudo que vocês fizeram até aqui parabéns pela organização foi um evento maravilhoso ah beleza e para avisar que assim a nossa ecobag foi paga pela quem te representa e a nossa paisa foi paga pela construindo amanhã além disso esses patrocínios e essas parcerias foram muito importantes para o nosso custeio e eu queria lembrar também que o QR Code que está atrás da pasta que faz parte da pesquisa da construção da manhã agora está certo e está funcionando pessoal eu não imaginava vou deixar esse microfone aqui embaixo um segundo eu não imaginava que encerrar esse campeonato fosse ser uma coisa tão difícil porque foi muito difícil fazer foi muito trabalhoso fazer e foi muito inseguro também porque eu volto ao movimento de debates depois de um período afastado eu não conheço o rosto de vocês acho que eu pouco fiz por vocês para que vocês tenham confiança em mim por isso depois da minha fala de abertura na nossa quinta-feira eu fiquei muito emocionado eu fiquei muito comovido de tantas pessoas que disseram que isso foi importante para inspirar e para que vocês pudessem continuar o movimento de debate porque se hoje eu estou aqui fazendo o que eu estou fazendo é porque eu acredito que existe algo além dos resultados da competição sabe eu acho que isso trata da nossa identidade acho que se trata sobre o caminho que a gente escolheu para a gente acho que se trata sobre o que a gente gosta de fazer e que bom que eu posso falar a gente em um campeonato brasileiro de debates um bom tempo atrás uma das pessoas que eu mais admiro no movimento de debates que é o Bernardo Rabelo ele pegou o microfone no encerramento e ele veio dizer que naquele momento ele ficava convencido de que a gente poderia falar em um movimento de debate brasileiro no início da semana a gente teve a palestra do Bosseu que eu acho que foi assim de preencher a alma e em vários momentos daquela palestra ele trouxe um novo termo que é a comunidade de debates e exatamente essa transformação que eu acredito que a CONDEB simboliza da gente deixar de se enxergar só como pessoas agregadas por circunstância mas se enxergar como pessoas que se identificam quando a gente teve o jantar dos presidentes eu achei super legal que várias pessoas viraram pra mim e disseram nossa eu consigo enxergar essas pessoas sendo amigas lá fora sendo amigas em outra situação porque a gente tem muita coisa em comum e que bom que aqui a gente está junto por aquilo que a gente tem em comum enfim essa parte do discurso eu não planejei mas ela é super sincera muito obrigado por ter me permitido trabalhar pra realizar isso que era o meu sonho e por depois me fazer descobrir que era o sonho de vocês também muito obrigado aproveitando esse encerramento eu preciso fazer alguns agradecimentos muito importantes primeiro pra quem te representa a quem te representa é uma iniciativa que já existe há algum tempo mas que esse ano está ganhando uma escala absurda vocês não tem noção de quanta gente importante e quanta gente influente em tudo quanto é canto que a Vivi conseguiu alcançar muito rápido e ela conseguiu alcançar isso não porque ela é parente de político não porque ela está tendo apoio de algum partido mas porque ela acredita muito no que ela está fazendo vocês não tem noção da dedicação dela pra fazer que essa plataforma de participação política tenha impactos reais eu acredito muito na Vivi e por isso eu fiquei feliz que ela tenha acreditado também na Condéb muito obrigado eu preciso agradecer a Construindo Amanhã porque eu preciso que vocês saibam que uma das diretores da Construindo Amanhã é a Lauane que foi ex-presidente da Sociedade de Debate do Colégio Pedro II e ela diz com todas as palavras que o que ela faz hoje na Construindo Amanhã é a continuação do que ela fazia na Sociedade de Debate do Pedro II e é muito bonito ver como que a nossa comunidade de debate não é só sobre debatedores mas ela se conecta com outras iniciativas ela se conecta com o que a gente faz fora daqui então muito obrigado também a Construindo Amanhã eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer mas ali está o Léo da Altruísmo Eficaz foi muito bom de conhecê-lo esses dias porque tudo aquilo que a Altruísmo Eficaz propõe de que as pessoas procurem dedicar suas vidas profissionais que elas procurem carreiras que elas procurem naquilo que a gente precisa se dedicar que além de ter retorno financeiro que a gente também tenha um retorno para construir um futuro melhor e é disso que se trata a nossa comunidade de debate brasileira também muito obrigado Léo muito obrigado Altruísmo Eficaz A Sociedade de Debate da FRJ e os debates fluminenses tem um parceiro de longa data que também foi parceiro da nossa Copa Nacional de Debates que é uma das principais empresas júniores do Brasil que é a Fluxo a empresa júniore de consultoria das engenharias da FRJ que também esteve apoiando o nosso evento como já esteve em outras ocasiões então REF onde quer que você esteja transmita para a gestão atual da Fluxo mais uma vez esse agradecimento dos debates do Rio e dessa vez também o agradecimento dos debates nacionais acho que tem tudo para a gente não se ver só uma vez ao ano mas que essa seja uma parceria de rotina sabe vai fazer bem para a gente estar próximo da Fluxo e imagino que vai fazer bem para a Fluxo também estar próximo do nosso circuito de debates competitivos muito obrigado agora eu preciso agradecer algumas pessoas que talvez vocês não conheçam mas foram muito importantes para que o nosso evento acontecesse da forma que aconteceu o primeiro é o professor João Daniel da PUC vocês não tem dimensão de quanto esse cara trabalhou nos bastidores ah que bom que ele está aqui olha que coincidência eu não sabia que você estava aqui mas você não tem você não tem noção da dedicação dele para que esse evento acontecesse da forma que aconteceu e isso foi uma surpresa para a gente da organização porque a gente se identifica na nossa loucura pelo movimento de debates mas ver alguém que nunca tinha assistido um debate competitivo se dedicar tanto quanto a gente foi muito especial então muito obrigado e dentro desse mesmo contexto a gente tem o nosso agradecimento ao Rodrigo Lauria que é o gestor da Estácio do Supercampus Maracanã a gente teve um desafio muito grande como organização mas que não foi nem perto complicado de se resolver porque a gente encontrou um parceiro super solícito que foi o Rodrigo um parceiro super solícito que foi a Estácio e todos os funcionários que receberam a gente com muita cordialidade dentro desse mesmo contexto eu estendo esse agradecimento ao Jader Figueiredo nosso primeiro campeão nacional de debates e que se tornou um símbolo daquilo que a CONDEB espera a CONDEB não quer ser só três anos na vida de vocês quatro anos na vida de vocês a CONDEB quer que esses vínculos continuem o máximo possível e que mesmo fora do circuito de debates competitivos vocês continuem retribuindo com a gente retribuindo conosco os frutos da participação aqui o Jader atualmente ele está à frente da Estácio lá em Fortaleza e ele foi um ponto super importante para que a gente realizasse esse evento e da mesma forma agradecer a um emérito da Sociedade de Debates do UFC e preciso agradecer também o emérito da Sociedade de Debates da UFRJ o João Gustavo Rocha que está ali na ponta ele esteve acompanhando a gente o João Gustavo foi presidente da Sociedade de Debates da UFRJ e esteve acompanhando a gente durante todas essas semanas a gente ligava para ele dez horas da noite a gente ligava para ele seis horas da manhã e ele tinha um prazer muito grande de ajudar e que bom ter essa identificação porque o João foi presidente da UFRJ antes de eu assumir a presidência assim como a Ref foi presidente antes dele assumir e hoje a gente está todo mundo aqui apoiando o trabalho incrível que é a Cecília que é a Carol que é a Natália e que toda a atual gestão da Sociedade de Debates da UFRJ fez parabéns e muito obrigado gente por fim nós temos aqui duas placas de agradecimento que eu não sei abrir mas eu queria mostrar para vocês de alguma forma porque esse tempo que a gente participa do movimento de debates e a gente assiste outras coisas a gente percebe como que a gente precisa estar nos lugares que são nossos sabe aqui é um espaço que precisa ser dos debatedores universitários aqui é um espaço que precisa ser das nossas sociedades de debates e se ainda não é a gente precisa se perguntar por que ainda não é enfim eu poderia contar por mais tempo sobre como que foi o nosso esforço para que afinal acontecesse no prédio mais importante da cidade do Rio de Janeiro e talvez um dos prédios mais importantes do nosso país mas eu preciso resumir de que as coisas acontecem muito mais fácil quando a gente conversa com quem acredita nas mesmas coisas que a gente acredita por isso eu preciso agradecer ao deputado estadual o doutor Serginho que foi quem trabalhou diretamente para a requisição desse espaço e que foi convencido simplesmente em uma ligação falei olha a gente está organizando um movimento universitário apartidário para poder defender o dissenso para poder defender que discordar das ideias faz com que a gente chegue em conclusões mais produtivas ele falou cara acho isso incrível já assisti que bom que vocês vão fazer isso aqui contem comigo para tudo então muito obrigado doutor Serginho a nossa copa não seria nem perto do que está sendo se não fosse pelo seu esforço e quando ele disse olha me diz o que eu tenho que fazer que eu faço aí eu acho que eu fui um pouco abusado e eu pedi olha eu preciso que você ligue para o presidente da Assembleia Legislativa do Rio e fale para ele confiar no que eu estou te dizendo e isso aconteceu então eu preciso agradecer ao deputado Rodrigo Bacelar presidente da Assembleia Legislativa do Rio pela sessão desse espaço o presidente Bacelar tem feito uma gestão muito importante porque tem trabalhado para ressignificar o espaço do Palácio Tiradentes aqui era o espaço da Assembleia Legislativa a Lerge agora adquiriu um outro prédio e isso aqui não é feito para ser museu isso aqui é feito para ser um centro de democracia um centro de cultura um centro de expressões sociais como hoje a gente está representando aqui muito obrigado presidente da Assembleia Legislativa do Rio deputado Rodrigo Bacelar e fazendo esses agradecimentos aos deputados precisamos agradecer também a toda a equipe aqui da Assembleia Legislativa que nos assiste nesse momento que nos apoia nesse momento além de estar trabalhando aqui por esse pedido do Rodrigo eu fiquei super feliz porque desde que eu cheguei mais cedo todos eles têm estado muito felizes e impressionados da gente estar se reunindo no domingo para fazer isso então foi muito legal que todo mundo ficou curioso quem sabia como é que funciona foi nossa é isso aí tem que apoiar mesmo que bom que vocês estão fazendo isso preciso agradecer o pessoal da TV Alerje que está gravando todo o nosso evento que depois vai disponibilizar no YouTube deles e também o arquivo para que a gente disponibilize no YouTube da Condéb essa filmagem profissional dos nossos eventos do dia final vocês podem ver aqui nos telões que realmente está ficando muito bonito muito obrigado TV Alerje precisamos agradecer a equipe de áudio da Alerje imagina que desafio absurdo que é sonorizar um espaço centenário com 98 anos que completou 98 anos mês passado como é esse palácio eles realmente resolveram tudo o que a gente precisou disponibilizaram tudo o que a gente precisou e moldaram essa casa que já recebeu tantos atos importantes da nossa história para hoje acontecer esse evento tão importante para a nossa história pessoal que é a Copa Nacional de Debate muito obrigado também pessoal da equipe de áudio da Alerje preciso agradecer a operação do painel da Alerje preciso agradecer todos os seguranças que foram ao longo do dia entendendo o que a gente estava fazendo agradecer aos bombeiros as médicas socorristas a equipe do departamento de cultura gente é muita gente que veio aqui no domingo só para que esse evento acontecesse muito obrigado vocês estão contribuindo com a história de muitos jovens que vocês ainda vão ouvir falar muito sobre a gente muito obrigado pessoal de coração e para não me estender mais os outros agradecimentos vão ser feitos por outras pessoas à medida que a gente for anunciando a premiação mas eu preciso comentar uma coisa de que toda essa loucura ela só foi tão gratificante só foi tão prazerosa pela cumplicidade que a gente criou entre cinco pessoas que a princípio não tinham tanta coisa a ver mas que hoje eu considero amigos próximos pessoas que eu confio pessoas confidentes que é o Matheus Furtado que é o Rafael Dias que é o Bruno Visnadi e que é também o Nicolas que infelizmente não pôde estar aqui hoje gente vocês não tem noção de que desde que esse projeto da Condeb começou até hoje a gente não teve nenhuma briga porque toda vez que a gente chega a opiniões dissonantes a gente se sente muito bem de ser convencido porque a gente sabe da boa intenção que nos une da boa intenção que motiva esse trabalho tem sido muito especial tem sido pessoalmente uma realização super importante estar fazendo isso mas em especial estar fazendo isso com vocês muito obrigado a você pessoal sem mais delongas eu gostaria de chamar aqui o membro do nosso DCA Team a Charlotte da Sociedade de Debates da UFC Charlotte pode falar da mesa por favor pode falar da mesa se você não me escuta eu acho que sim eu queria antes de começar a dar o top iniciado eu só queria fazer um agradecimento ao CETIM a Condeb e a toda a equipe de organização desse campeonato porque eu acredito que pelo menos pela minha visão eu já tinha uma expectativa muito alta mas eles conseguiram superar tudo que eu tinha pensado então muito obrigada a equipe ao CETIM pelas nossas reuniões pelas noções por tudo por vocês por terem participado e claro pelos nossos debatedores que o campeonato não seria nada sem vocês então eu vou iniciar aqui com o nosso top speaker iniciados em décimo lugar da Universidade Federal de Santa Catarina Carol Resmini com uma média de 71.67 speaker points em nono lugar da SDP com uma média de 71.83 speaker points Sofia Dantas de Aquino em oitavo lugar da Sociedade de Base da UFRJ com uma média de 71.33 speaker points deu spoiler perdão Isabela Romagnoli em sétimo lugar da Sociedade de Base da UFRJ com uma média de 72 speaker points e uma média truncada de 71.75 speaker points e um desvio padrão de 1.91 Rafaela farinella em sexto lugar com 72 speaker points uma média truncada de 71.75 speaker points e um desvio padrão de 1.83 da Universidade Federal de Ceará Gabriel Queiroz em quinto lugar com uma média de 72 speaker points e uma média truncada de 72.25 da Sociedade de Base da Universidade Federal do Rio de Janeiro Luiz Otávio em quarto lugar com uma média de 72.17 speaker points da Sociedade de Base da UFRJ Eric Camargo em terceiro lugar com uma média de 72.33 speaker points e uma média truncada de 72 da SDS Raquel Sarubi em segundo lugar com uma média de 72.33 speaker points e uma média truncada de 72.25 da Universidade Federal de Ceará Beatriz Ascioli E finalmente em primeiro lugar com uma média de 73.50 speaker points da Universidade Federal do Ceará Júlia Sombra e rússia Júlia Sombra Diz Obrigada. Oi, gente, vocês me escutam bem? Então tá. Eu vou fazer minha pequena cota de agradecimentos, então sejam um pouquinho pacientes, mas eu prometo que não vou me delongar muito. Eu queria, de coração, agradecer a todos vocês que estão aqui presentes nesse auditório, por terem acreditado no nosso projeto. É muito bacana para mim ver o movimento de debates crescendo desse jeito e se integrando desse jeito num campeonato que estava com um clima tão bom. Eu não sei se vocês sabem, eu entrei no movimento de debates em 2015, então eu completei já meu nono ano do movimento de debates e eu ouso dizer que eu nunca tinha visto um campeonato assim, com um clima tão bom e com as pessoas se integrando tanto. Foi muito, 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 muito prazeroso para mim ver vocês todos aqui. E um agradecimento especial, o Claudio, a C.A. Tim, que estava aqui comigo, fazendo todos esses trampos. Frequentemente é um trabalho um pouco ingrato, porque a gente trabalha muito, a gente tem que se esforçar, tirar a ideia de emoções, a gente nem sabe de onde a gente tira. Fazer uns brainstorms, fazer um monte de coisa para tentar entregar o melhor campeonato para vocês possível. e, pelos comentários que eu tenho escutado, eu tenho a impressão de... Não, não, senhor. Eu tenho a impressão que a gente conseguiu fazer um bom trabalho. Eu tenho visto bastantes pessoas satisfeitas, eu tenho ouvido bons comentários sobre a dedicação e é isso que a gente queria. A gente queria criar uma cultura institucional de debates limpos, respeitosos e bem julgados o tempo todo e um ambiente no qual todo mundo se sentisse confortável. Então, se vocês estão felizes e satisfeitos, eu considero que nossa missão está cumprida. Muito obrigada por terem confiado na gente. Eu acho que... Eu queria fazer um breve agradecimento individual e especial da pessoa do Matheus Furtado, que foi uma pessoa que, desde o início desse projeto, desse campeonato, entregou o sangue para poder fazer com que ele acontecesse de várias formas, muito engraçadas, inclusive, como, por exemplo, sugerindo uma festa no barco, que eu acho que foi um sucesso absoluto. Então, muito obrigada, Matheus. Nada disso seria possível sem você. Então, agora... Obrigada de coração, gente. Agora eu vou começar a anunciar o Top Speakers Open com uma pequena consideração. Como esse campeonato é muito grande, a gente tinha muitas salas, nós não vamos ter um Top 10, nós vamos ter um Top 15. E eu vim aqui anunciar do 11º ao 15º. Em 15º lugar no nosso Top Speakers, com uma média de 73,5, Júlia Sombra da Universidade Federal do Ceará. da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carol da Macena. Em 13º lugar, com uma média de 73,67 também, mas com uma média truncada de 74, do Senatos Lívia Maria. Em 12º lugar, com uma média de 74, da Universidade Federal do Ceará, Carlos Kim. E em 11º lugar, com uma média com uma média de 74,67. Daniel Nascimento Rocha. Eu tô ouvindo. BGV barra UFRJ barra Estou Confusa em Relação à Situação Atual. Agora, para continuar o nosso Top Open, Bruno Viznaid. Pessoal, não vou me alongar, não, tá? Só queria fazer um comentário. Se eu contei direito nos últimos dois minutos aqui, a gente teve 11 sociedades de debate nesse campeonato e não tem como a gente agradecer mais a participação e a coragem de vocês. Esse campeonato é a materialização do nosso sonho da Condeb, né? Eu acho que ele é o momento definitivo em que aconteceu, que viramos uma comunidade aqui e isso deu certo. Pô, eu nunca vi uma instituição chegar tão longe e dar tão certo tão rápido em questão de pouquíssimos meses, de pouquíssimo tempo, já somos todos nós aqui. E, realmente, isso foi um trabalho incrível das diretorias PJ, Furtado, do Nicolas, de todo mundo que ajudou, como a Carol, de muitas pessoas. Mas, também, a gente não poderia, não pode agradecer o suficiente vocês, as sociedades que tiveram coragem de embarcar nessa, de vir com a gente e de realizar esse sonho. Então, eu tô realmente muito feliz. Eu tô muito feliz com o campeonato, com todos os elogios que a gente recebeu sobre as emoções, sobre a organização, sobre, enfim, toda essa vivência. Ah, um segundo comentário. Antes de começar, fui pedido para as pessoas anunciadas se levantarem para a gente conseguir aplaudir vocês com um pouco mais de clareza. Então, vamos lá. É hora dos anúncios. Em décimo lugar, do Senatos, João Mamede. Em nono lugar, da UFRJ, Cecília Antunes. Em oitavo lugar, da UFRJ, Vitório. Em sétimo lugar, do Senatos, Nina Grabellini. Em sexto lugar, da SDS, Lucas Romeu. Aplausos. 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 Oi, gente. Boa noite. Gente, eu acho que, para mim, é um momento meio inédito, porque eu sempre usei esse espaço de CA para reclamar. Eu sempre usei para reclamar justamente do que, para a gente, era o grande elefante branco na sala ou outros elefantes brancos na sala. E é estranho pensar que, pela primeira vez, eu não tenho nada para reclamar. eu acho que eu não consigo sentir outra coisa nesse momento para além de orgulho e satisfação com o que a gente construiu junto. E eu falo junto não só a gente do CIEI, não só a gente da Condeb, mas a gente enquanto movimento de debates. Eu acho que foi um momento que talvez a gente já imaginasse que a gente ia chegar num futuro próximo, mas que ninguém tinha muita iniciativa de partir e tentar fazer um movimento de debates na qual a gente realmente acreditasse. Fazer um movimento de debates na qual realmente fizesse as pessoas quererem permanecer. Então, essa é a razão pela qual muita gente antiga que, mais antiga do que eu, pessoas como o Pedro José, pessoas como a Ref, pessoas como as pessoas que prestigiam o campeonato, tipo o Daniel Rocha. Eu estou pensando em todo mundo que é mais velho que eu, o outro Daniel Rocha também. Porque, no final das contas, a gente quer um movimento de debates que seja um lugar em que a gente pode desenvolver a melhor versão de nós mesmos. A gente quer um movimento de debates no qual as pessoas acreditem e queiram competir porque a competição é legal, porque o debate é legal. E eu acho que é isso que faz que todo mundo volte, assim. Eu jamais me imaginaria em 2024, me aposentaria em 2022, voltar aqui e estar num campeonato de debates com vocês em outra cidade. mas, pela CONDEB vale a pena. E eu acho que é por isso que tem tanta gente aqui. Por isso que tem tanta gente que veio de longe, por isso que tem tanta gente que deu uma desaposentada. Então, eu sinto que a gente está construindo algo que vai ficar. A gente está construindo uma cultura de debates que vai permanecer e na qual, talvez não a gente, porque quem está voltando, está voltando para ajudar, mas quem vai debater vai poder viver uma jornada realmente interessante e instigante. Porque não é sobre vencer sempre, não é sobre perder sempre. É sobre a gente debater e a gente provar a nossa competência em situações diferentes. Então, eu agradeço vocês por terem vindo, por terem acreditado na CONDEB, não só na Copa, mas na CONDEB também. E eu queria agradecer especialmente ao C.A. Team também. Eu acho que a gente sabia do tamanho da responsabilidade que era organizar esse campeonato a nível de ter um set que fosse criativo, ter um set que fosse bom, ter um set que contemplasse o que a gente acreditava que era um bom campeonato e não só um set para um campeonato, mas um set para um bom campeonato. E mesmo a gente tendo várias discordâncias, várias brigas, eu acho que, tipo, no final das contas, brigas não, discussões intelectuais relevantes, mas eu acho que, no final das contas, o que sempre houve foi respeito e consideração um com os outros. A maneira pela qual a gente montou mesas foi muito tranquilo, a maneira pela qual a gente bricou juízes foi muito tranquilo e a maneira pela qual a gente sempre buscou passar uma imagem de equilíbrio para todo mundo. Então, assim, eu agradeço muito ao C.A. Team, eu agradeço muito aos diretores da CONDEB, especialmente na figura do Matheus, que eu sei que ele sofreu. mas agradecer a vocês por acreditarem dentro desse projeto e eu espero que seja o começo do nosso futuro, o começo da nossa prática política de debate. Tá bom? Então, dito isso, eu vou ao que interessa. Em quinto lugar, o quinto melhor debatedor da primeira Copa Nacional de debates, com uma média de 75,17, parém com uma média truncada superior ao anterior, que foi o Romeu, de 75,5, da Universidade Federal de Ceará, Lucas Nóbrega. Agora, em quarto lugar, quarta melhor debatedora da primeira Copa Nacional de debates, com também uma média de 75,17 pontos, porém com uma média truncada superior de 75,75, do grupo de debates de oratória, Camila Favarito. Em terceiro lugar, com uma média de 75,5 speaker points, um debatedor que pra gente é muito importante, porque ele não apenas ajudou participando do campeonato, mas também foi de uma dupla que disse, olha, o que vocês precisarem que a gente seja, a gente vai ser, e eles são excelentes, vocês conhecem eles, e é o nosso amigo Tales Donato. da Universidade Federal de Santa Catarina. Agora, em segundo lugar, a segunda melhor debatedora da primeira Copa Nacional de debates, com a média de 75,83 speaker points, da Universidade Federal Nacional do Ceará, Elisa Telles. Aplausos. Aplausos. Laura Santos. Com uma média de 76,33 speaker points. Laura, venha receber sua medalha. Obrigada. Obrigada. Oi, gente. Vocês me escutam bem? Tá. Eu tô um pouquinho nervosa, talvez eu chore, mas vamos lá. Pessoal, a Condeb foi realizada e construída ao longo deste ano. E é com muita alegria e satisfação que não só a gente vê a Copa que foi realizada de forma tão boa, com tantas pessoas ajudando, mas também vê que a gente construiu, que nem o Projeto falou, uma comunidade de debates. Enquanto presidente de uma sociedade, o Senato da UFMG, a Condeb, a todos os envolvidos, eu só quero agradecer. Muito obrigada por todo o apoio que vocês deram para a gente no início, quando a gente, de fato, se filiou à Condeb. Muito obrigada a todo o apoio que vocês deram ao longo deste ano. Muito obrigada por vocês não medirem esforços para ajudarem a gente. É realmente uma alegria enorme poder saber que agora o movimento de debates, a gente pode sonhar eles juntos, que a gente constrói eles juntos também. Muito obrigada de coração. E agora? Mas então, a comunidade da Condeb é composta não só pelas pessoas que, de fato, organizam as diretorias, mas também pelas sociedades. E eu queria, inclusive, enlater-se aqui, nominalmente, cada uma das sociedades que prestigiaram o nosso campeonato. São elas. Tobias Barreto Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada, GDO. SDS, da UFBA. Sociedade de Debates, da UERJ. A SDP. A SDP. A SDGV. E, por fim, a Hermenêutica, da UNB. Então, sem mais delongas, a melhor delegação da primeira Copa Nacional de Debates. com com pioneirismo, tradição e talento, a SDGV. A UFC. Pessoal. Pessoal, vem aqui pra frente, vem pegar o troféu de vocês. Aplausos 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 Gente, por favor, agora a gente vai pedir que suba ao púlpito o anúncio da final do grande vencedor do Public Speaking. Uh, peraí, fiquei nervoso. Primeiramente, boa noite a todos. E antes de a gente falar o resultado propriamente, também quero fazer alguns agradecimentos. Peraí, deu uma falta de ar aqui. Pulei ali. Agradecer primeiro ao Condébio, é claro, e tudo o que a Condébio tem feito pelas sociedades, pelo movimento como um todo, então toda a equipe de organização pôde acompanhar bastante a organização do que foi construir isso aqui. E se vocês acham que isso aqui, tudo o que vocês veem é grandioso, por trás consegue ser cinco, dez vezes maior. O trabalho que todas as pessoas colocaram nesse evento foi gigantesco para trazer para vocês o melhor momento dentro dos debates. E eu espero que todos vocês tenham sentido um pouco do que a gente sentiu, eu como parte da organização, todos aqui como parte da Condébio, vendo a alegria de vocês em estarem aqui debatendo. Agradeço a Condébio também pelo espaço, a modalidade, então isso realmente vocês todos estão no fundo do meu coração, e de todos os oradores que puderam competir aqui no Public Speaking. E o agradecimento mais forte que eu acho que nós precisamos fazer aqui, que já foi feito hoje e que eu vou reiterar, é a Sociedade de Debates. No final das contas, a gente não pode esquecer uma grande coisa. vocês são o movimento de debates. A Condébio é a Sociedade de Debates. Nós estamos aqui por vocês e para vocês. Vocês formam o nosso movimento. Vocês são a parte mais bonita e mais importante do movimento de debates brasileiro. Vocês são o movimento de debates brasileiro. Então, do fundo do meu coração, aos oradores, aos indicadores, aos debatedores, aos organizadores, muito obrigado por terem acreditado na Condébio, muito obrigado por estarem aqui e muito obrigado por construírem um movimento de debates brasileiro tão incrível. E, além disso, dentro da ideia do Public Speaking em geral, muitas pessoas nas últimas três semanas me perguntaram o que era, para que servia e qual era a grande diferença dos debates para o Public Speaking. E talvez a coisa mais importante que eu posso dizer para vocês é que enquanto os debates falam da relação objetiva sobre um evento, por que a economia cresce, por que a economia desce, por que os juros sobem, mas, no final das contas, o Public Speaking vai falar da relação das pessoas com o que vocês trazem, da relação das pessoas com as informações, por que, quando algo acontece, isso é importante para alguém, por que palavras específicas não são só positivas ou negativas, por que elas fazem diferença para quem nos escuta. E, debatendo, adjudicando, competindo no Public Speaking, eu espero que todos vocês continuem a imaginar e a pensar e a considerar isso. As palavras, elas pesam muito sobre as pessoas que nós escutam, que nos escutam. Vocês são as palavras do futuro, vocês vão trazer as palavras, debatendo, adjudicando, competindo no Public Speaking como um todo nos discursos. Então, eu posso dizer facilmente que, das palavras que eu pude ouvir nos últimos dias, vocês farão o mundo com as palavras mais bonitas que eu posso imaginar. muito obrigado a vocês, aos oradores que compuseram o Public Speaking, muito obrigado às palavras que vocês trouxeram para nós durante os últimos dias. a minha sociedade ensinou uma coisa que eu quero só deixar aqui antes do resultado. Todos nós somos muito diferentes, como o Deb é feito por pessoas diferentes. As sociedades são muito diferentes entre si, entre o que elas acreditam, o como elas debatem e o como elas encaram a palavra como um todo. Mas, as coisas que nos fazem próximos, as coisas que nós temos como semelhança, nos fizeram juntar aqui na Condéb. É o amor pelo debate, pela competição, pela oratória, que faz a gente estar aqui. Mas são as nossas diferenças que nos tornam mais fortes, a nossa diversidade que nos torna mais forte. Valorizem tudo o que nós amamos em conjunto, mas valorizem ainda mais o que cada um de vocês tem de diferente. porque essas palavras diferentes que vocês trazem é o que fazem o significado de estarmos aqui. Muitíssimo obrigado a todos vocês. E, para falar com enorme prazer, campeão ou a campeã do public speaking, caso o melhor orador ou a melhor oradora do Brasil de 2024, da Sociedade de Debates Potiguar, Sofia Dantas Aquino. Boa mulher! Boa mulher! Boa mulher! Boa dura! Boa. 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 Beleza! Obrigada. Obrigada. Oi. Vou fazer juiz ao meu grande histórico no movimento de debate de não saber fazer discursos, mas eu vou agradecer muito a vocês, vocês sabem quanto eu sou grato a isso, quanto isso é importante para mim. E mais importante ainda é poder anunciar algo que para mim simboliza muito, que é a final de iniciados, que simboliza a renovação do movimento de debate. Então, eu vou chamar aqui... Vou chamar aqui todas as duplas para ficarem em fila, para a gente poder anunciar. Em primeiro governo, Isabela Romagnoli e Luiz Otávio... da SDUFRJ. Em primeira oposição, Débora Simonetti e Sofia Dantas, da UFRN-SDP. Em segundo governo, Eric Camargo e Rafaela Farinella, da UFSC. E em segunda oposição, Carol Reismini e Giuseppe, da UFSC também. Foi um prazer muito grande ver o debate tão bem debatido por pessoas que, como eu já mencionei, simbolizam tudo o que eu mais acredito, que é um movimento de debate sempre competitivo, sempre renovado, sempre com pessoas que, cada vez mais, mostram que debater faz bem, debater é saudável e debater constrói verdadeiramente a democracia. A nossa dupla campeã iniciada da primeira Copa Nacional de Debates é... em um split de 4 a 1. Primeiro governo, Isabela Romagnoli e Luiz Otávio, da Sociedade de Debates da UFRJ. Aplausos. 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 Só o título de transparência, time, eu acho importante dizer a call inteira, né? Ah, eu sei de cabeça, não sei por que eu estou pegando papel. A call completa majoritária de 4 a 1 foi, em primeiro lugar, o primeiro governo, em segundo lugar, o segundo governo, em terceiro lugar, a primeira oposição, em quarto lugar, a segunda oposição. O split foi de primeiro para segundo lugar, trocando o primeiro governo com o segundo governo. Split de uma pessoa. É isso. Muito obrigado, gente. Boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer a paciência dos funcionários da LERJ, em geral, não só com o horário, eu vou tentar ser bem breve para a gente estar dentro do combinado, e com intercorrências demais. Pessoal, embora eu vá tentar ser breve, tinha um famoso padre que começava a ser os longuíssimos sermões, dizendo, desculpe, mas não posso ser breve. E é difícil sê-lo quando estou olhando para tantos rostos que comecei a conhecer recentemente, e criei um afeto enorme pelo trabalho que a gente está fazendo juntos, pelo movimento de debates. Mas vai me faltar originalidade, né? Porque já agradeceram todas as figuras que nos ajudaram a resolver esse campeonato, que em grande parte foi problema, em grande parte foi satisfação. Já agradeceram a sociedade de debate. Pessoal, que prazer conhecê-los pessoalmente, a maioria de vocês. é meu segundo campeonato presencial, acreditem ou não. Eu estou batendo a cabeça em debate há três anos. De modo que eu sempre preferi fazer isso na modalidade online, porque eu sentia que não valia a pena me deslocar às vezes. E dessa vez eu cheguei aqui com alguns cinco dias de antecedência, vou embora com uns cinco depois ainda, para ficar mais. Pessoal, é uma satisfação enorme. É uma satisfação enorme, porque quando eu entrei, a fé que as diretorias da CONDEB estão depositando em vocês, a fé que vocês estão depositando nas diretorias da CONDEB, eu recebi de poucas pessoas. Eu era, como muitas das pessoas que eu vejo aqui hoje, um rapaz dedicado, treinava muito para debate. E eu gostaria de jogar de volta o agradecimento nominal que eu recebi para a primeira pessoa que botou essa fé em mim, que é a Carolina Morim. Menino de rua, sem sociedade. Carolina Morim veio e falou, você vai treinar comigo. A gente treinava às sete horas da manhã. Enfim. Pessoal, a dupla vencedora é a dupla que vai ficar memorável para esse campeonato pelo resto da vida de vocês. É o primeiro nosso. Está longe de ser o último, mas do primeiro todo mundo lembra. Eu gostaria de agradecer demais a vocês e gostaria de dizer que esse esporte é uma coisa linda. Quando eu comecei a debater, eu tinha um caderninho que eu chamava Caderninho do Feedback, que era basicamente pessoas me dizendo quão errado eu estava em tudo e no que eu tinha que melhorar. E meu objetivo diário era melhorar nessas coisas. E eu acho que essa é a magia de qualquer esporte. Estar disposto a melhorar e estar disposto a melhorar num esporte de conversa é extremamente importante. Bom, me faltou a eloquência dos meus colegas aqui, mas eu vou só agradecer nominalmente ao PJ, ao Nicolas, ao Bruno, ao Rafa. Vocês são incríveis. Vocês foram... Bom, o PJ falou que a gente nunca brigou, é verdade. O Júlio falou que a gente frequentemente brigou, mas no CAE, então eu agradeço ao CAE também. E devolvo, Júlio, meu agradecimento nominal para você também. Você é a luz da minha vida e desse movimento de debates. Pessoal, falando em luz, eu acho que para os vencedores, a luz vai ser ganhar essa medalha e esse título, então eu peço que venham com cuidado para frente, com uma distância razoável do patrimônio. E a quem quer que ganhar, eu peço que tenha o parcimônio na comemoração. Pessoal, nós temos Daniel e Vinícius, da UFRJ, Cecília e Vitória, da UFRJ, Liv e Mamédia, do Senatos, Elisa e Laura, da UFRJ. A dupla vencedora da primeira Copa Nacional de Debates é da gloriosa Cecília e Vitória. sem pular, sem pular, sem pular. Eu vou entregar as medalhas, mas para fins de transparência, eu gostaria de falar a call do debate. A call ficou em primeiro lugar o primeiro governo, em segundo lugar o segundo governo, em terceiro lugar a primeira oposição, em quarto lugar a segunda oposição, com um split de dois, colocando a segunda oposição na frente.